Jogadores do Náutico pisando já no gramado aqui do estádio Almeidão Jogadores do Botafogo já chegaram, delegação do Náutico também Na maior e melhor cobertura na campeã do Ibope Só da Manaíra Band News FM A única que marcou presença no Rio de Janeiro Que marcou presença também em Manaus e que está lado a lado do torcedor botafoguense Vem com a gente, se inscreva no nosso canal Com certeza você se inscrevendo, ativar o sininho e sempre deixar um joinha viu gente Compartilha aí E daqui a pouquinho tem Chico Forrozado Vai ser muito forró aqui viu Mais uma vez dizer para você torcedor que nós estamos no Dian Com o programa do Reinaldo Azevedo E aí depois do Reinaldo Aí vai ter a voz do Brasil Mas no canal do Youtube não para não A transmissão é assim Na alegria para o torcedor daqui a pouco É uma escalação de Botafogo e Náutico Conosco a rede oficial de Maceió Meu amigo Feridiano vai entrar em conexão com a gente Carlos Luna, Lima, hoje vai ter o maior grito de gol do Nordeste Valeu Carlos Erivaldo, boa noite amigos Já estou na conexão no AM Vamos que vamos Danilo Ferreira Soldabelo Sidney Vamos que vamos, vamos que vamos 93, está subindo Vai compartilhando E você que está navegando aí na internet Daqui a pouquinho tem Chico Forrozado Daqui a pouquinho tem a abertura oficial da jornada esportiva Vem com a melhor Daqui a pouquinho tem o Fala Torcedor O torcedor participa da jornada com vídeo É, o torcedor mandou o vídeo E daqui a pouquinho participa com exclusividade No nosso pré-jogo E você vai chegando aí Na nossa live Dá para você observar que o gramado do Almeidão está perfeito O Botafogo não joga aqui há 15 dias O torcedor está com saudade O torcedor quer ver o seu time O torcedor está na internet Está compartilhando Está subindo a nossa live E é com você, torcedor, que eu quero conversar Viu, torcedor Nós estamos aqui ao vivo Pessoal da Parlatório da Geral Amigos do Belo Deixa eu dar uma passadinha lá no pessoal Dos grupos do Botafogo Que nos dão a honra Da grande audiência Porque, meu caro DJ Juninho Conquistamos o Ibope E o torcedor do Botafogo É parte, né, fundamental Para esse nosso crescimento Para esse nosso título, né Então Parlatório da Geral Deixa eu ver aqui, ó É o Carlos Cal Marcos Cauã Cavalcante Vinícius está por aqui Deixa eu ver O Felipe Cunha Que é o grande torcedor botafoguense O pessoal do Parlatório Bruno Recílio Quem mais? O Alisson Costa É, rapaz Está tudo pronto aqui, viu Tudo pronto O torcedor vai compartilhando Vai deixando aí na cara do gol O torcedor que Que vem aqui para o estádio José Américo de Almeida Filho Deixa o seu live, né Deixa o seu like A like que é importante demais Daqui a pouco A abertura, hein, torcedor Vem com o Botafogo É para o Hotel Almeidão É jogo importante Botafogo e Náutico Eu acho que a configuração Sob작órico Recomenda Você pode ver De volta Você pode ver угarrar Vou baixar aqui E eu vou mandar bater de volta Direito Aqui comミ characters Toientras A gente volta ici Deixa eu ver E agora para você que está acompanhando nossa live, vai compartilhando daqui a pouquinho tem imagens do aquecimento do Botafogo, imagens do aquecimento do Náutico imagens para vocês ao vivo na nossa cabine, hoje é Botafogo e Náutico é a nona rodada do campeonato brasileiro da série C, você vai acompanhar claro, aqui na e aí 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 Imagens ao vivo aqui no Estádio Almedão trio da arbitragem já em campo hein galera arbitragem já em campo já conferindo ali as redes do lado direito da cabine jogadores do Náutico, a comissão técnica do Náutico também já marcando presença já colocando ali o material para o aquecimento vai compartilhando, Mofi rapaz, Mofi tá ouvindo a gente, ó valeu Mofi Vini, tudo aquilo lá em Santa Rita, né nem o amor não, 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 não o drone não sobe o drone não saiu do chão o aplicativo aparece você está com uma localização ele não saiu do chão aí os caras tem que é que é a queada aí pra gente que é o drone mesmo aí eu pudei o drone ao vivo ia ficar com o cara aí ao vivo mas não saiu do chão aí é mesmo ele não saiu do chão ele não saiu do chão ele não saiu do chão ele tá arrasando mesmo a galera ele está tirando o chão e aí o chão ele não está gritando o chão o chão o bispo se tem um drone lá em 65 ele caiu do chão o chão o chão o chão o chão Aí lá vem o corpo levando lá quando eles me estavam com vocês. Eles chegaram com a palhaela de festa na hora. Aí tem um telefone, todos os telefones, um aplicativo tomado. Aí tá lá assim. Aí a bebida toda. Aí você pela autorização. Recusou a presença. As presenças recusaram. Caralho! Aí ele ligou pela guarda. Caralho! Aí eu disse, ah, é, tu tenta craquear a foto. Então você é dele, eu não tenho. Pode subir. Primeiro tem mim ali, bateu uma foto e desceu. Você vê que os caras ainda tão subindo. Aquela foto que o prefeito fez. Pegou a dor e falou. um o outro o outro. Mas eu vou ter essa foto quando você chooses a foto. Já não vou ter essa foto. Me ver, já não vou ter essa foto. Eu vou ter essa foto quando você conhece. Você tem alguma coisa ainda? Eu vou ter essa foto na foto. Eu vou ter a foto lá. O que é isso? Tem gente aí que eu acordei de 5 da manhã Já estamos ao vivo pra você Torcedor que está acompanhando A Manaíra, Band News, imagens ao vivo Daqui a pouco o Chico Forrosado E você que está no Youtube Fique aí, daqui a pouco tem a participação de Huerto Ele já tem informações Deixa ele dar uma respirada ali que ele já tem informações Lá de baixo Elton Alves, segura aí que daqui a pouquinho a gente volta Tem 100 pessoas Tem 100 pessoas Pronto, o Elton já está aqui do meu lado O Elton Alves, enquanto está rolando o programa Ou é da coisa com Reinaldo Azevedo Nós estamos aqui com o Elton Alves pelo canal do Youtube O Elton, delegações já chegaram A gente já dá pra observar aqui que o Náutico A torcida do Náutico que está acompanhando aqui pelo nosso canal Já dá pra observar aqui O staff do Náutico já posicionando ali Pra o aquecimento Você tem mais informações lá de baixo O Elton Alves O Elton Alves, boa noite, bom trabalho Boa noite, boa noite a todos E dizer que a movimentação da parte externa Fica o microfone Vai Boa noite, boa noite a todos E dizer que a movimentação da parte externa do estádio Almeidão É muito boa E a gente até sugerindo que esse evento aí de São João Fosse lá no lado de fora do estádio Almeidão Ali em frente à entrada das arquibancadas consideradas sombras As arquibancadas que ficam justamente em frente às cabines de rádio Mas adotaram o sistema de trazer aqui para dentro do campo E aí quem está lá fora, os portões ainda não foram abertos oficialmente O que deve acontecer dentro de alguns instantes Mas tem muita gente no lado de fora Muita gente para adentrar ao estádio Almeidão Esperando a abertura dos portões E um tremendo engarrafamento Principalmente nesse contorno aqui No lado esquerdo das cabines de rádio Que é o contorno que vai para o Cristo Redentor E também ali para a maravilha do contorno Com um gestionamento tremendo E a BR pelo menos aqui No sentido No sentido Aqui estádio Almeidão Para a cidade de Bahia e Santa Rita No sentido BR O trânsito está fluindo bem Mas aos arredores do estádio Almeidão A movimentação O congestionamento é muito grande E é claro a expectativa Para que realmente tenhamos um bom público Daqui a pouco aqui no estádio José Américo de Almeida Filho Primeiro chegou a delegação do Botafogo E daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade De fazer o registro Desembarcou o técnico Felipe Surian Seguindo dos jogadores Sembrantes de muita positividade De uma superação De uma reabilitação Na competição Nessa Série C Na noite de hoje Diante do clube náutico Capimari Serão duas partidas Jogando dentro de casa Hoje contra o náutico E na próxima terça-feira 21h30 aqui mesmo No Almeidão Diante do Paissandu Que está reagindo Nessa Série C Mas primeiro O dever de casa Hoje frente ao náutico É depois da chegada Da delegação Do Botafogo Que só ocorreu Por volta das 18h05 Às 18h10 Quase que chegava Todo mundo igual O Botafogo e o náutico Mas cinco minutos depois Às 18h10 Chegava a delegação Do clube náutico Capimari Que tem como comandante O técnico Fernando Machiore Machiore Que está indo Para a sua Quarta apresentação No náutico Aqui No náutico No vizinho Estado de Pernambuco O náutico Está ocupando A quinta posição Na tabela De classificação Está dentro Do G8 O Botafogo Que ainda não jogou É nono colocado Mas começando o jogo O Botafogo Já é Oitavo colocado Quando a bola rolar Com empate O Botafogo Já é oitavo colocado E se esse empate Prevalecer até o final Da partida O Botafogo Já vai dar Prosseguimento Dentro do G8 Mas Sabemos que O time tem condições De se reabilitar Hoje diante do náutico E aí sim Com uma vitória Dependendo de outros resultados O Botafogo Poderá ser Segundo Ou terceiro Colocado Mas para isso Tem que jogar Verdadeiramente Com o seu torcedor A arbitragem Também Chegou A gente não fez O resiste A arbitragem Porque coincidiu A arbitragem Com a chegada Do time do náutico Mas os árbitros Já se encontram No vestiário Da arbitragem Aqui do estádio O Almeidão O trio que vem Do Rio de Janeiro Daqui a pouco Na jornada esportiva A gente vai ter a oportunidade De detalhar E a análise Também da arbitragem Vai vir Com o João Bosco Sátiro De maneira É que a gente Está observando É que o torcedor Do Botafogo Entrou Entrou realmente No ritmo No pique No toque Quer Estar aqui presente Hoje o Almeidão E levar o apoio O incentivo Que o Botafogo Está a precisar O torcedor Vai ser Hoje verdadeiramente O décimo segundo Jogador em campo Que o Botafogo Precisa Do apoio Da sua torcida Do começo Até o fim A expectativa É claro Para ser oficializada A estreia Do Gerson Magrão Hoje como titular Absoluto Estreando No time Botafogo E se ele tem Vaga tranquilamente Estava Estava jogando Há cerca de uma semana Pela ferroviária De Araraquara Na Série D Contra O Cascavel Treinou Há cerca de Cinco dias atrás Na ferroviária Já realizou Dois treinos No Botafogo E está Sem condições De estrear O Gerson Magrão Vamos aguardar Com muita expectativa O que de melhor Vai colocar em campo Que possui O técnico Felipe Surian Voltando O narrador Que é o B Bicampeão Do Ibope Aqui na Paraíba Foi campeão Ano passado Campeão Esse ano Sendo assim Ele é bicampeão Do Ibope Eu estou falando De Lima Sonto Aqui na Bande News FM Mandaíra 103.3 Dá-lhe bicampeão Vai e vai com tudo Wellington Alves O repórter internacional Repórter também Bicampeão É no Ibope Ao lado de João Bosco Sátiro Essa equipe É fantástica Quem vai estar conosco É a rede oficial Que é um canhão Do lado de Alagoas O nosso amigo Veridiano Vai espalhando Vai deixar todo mundo Bem à vontade Aí Nosso pré-jogo São 18 horas e 39 minutos 18 e 39 Mandar um abraço Pra toda turma Deixa eu mandar um abraço Fazer aqui um registro Mandar um abraço Super carinhoso Pra toda turma Do Caosos e Lendas Do futebol Comandado pelo nosso querido Serpa Alô Serpa E todo o grande grupo Caosos e Lendas Eu estou agora Nesse exato momento Com imagens do canal Do Youtube Mostrando o gramado Almedão E registrando aqui A audiência De todos do grupo São centenas De amigos Que acompanham O trabalho da imprensa Esportiva E ouvindo a rádio Campeão do Ibope Que é a Manaíra Band News FM Abraço pra você Caosos e Lendas Em nome de Serpa Eu abraço a todos Também aqui Também passando Está na nossa sintonia Obrigado a você Daniel Pela audiência Ainda conosco Também Acompanhando A nossa Programação O amigo Irmão João Silvestre O João Silvestre Santa Rita Sérgio Meira Ex-presidente Do Botafogo João Silvestre Já falei Ao lado Do Erivamp Metel Bel Saudade Hinaldo Andrade Alô Hinaldo Andrade Ainda o rival Do rival Do Júnior O rival Do Júnior Bruno O Bruno Senna O Bruno Da Viva Turismo Alô Bruno Obrigado pelo carinho Da audiência O Marcena Está por aqui Também O Coronel Sobreira Nominando Diniz O Botafoguense Nominando Diniz Obrigado Marcão Botafoguense O Normando Corredor Daqui a pouco A gente vai interagindo Com mais gente Está passando aqui O Geraldo Nascimento Também O Júnior O Ailton Júnior Embagueia O Mazil João Correia Martins O Jota Filho Enfim Está todo mundo Aqui com a gente Está voltando O narrador Bicampeão Do Ibope Aqui na Paraíba Alô Alô Lima Solto Valeu Grande Wellington Alves O repórter Também bicampeão Ao lado de João Bosco Sátiro Bosco Que chegou para esse projeto O ano passado Bosco Já é bicampeão Do Ibope Para você ver Que essa torcida É que acompanha O nosso trabalho Né Wellington O Wellington Tem 37 anos de rádio Eu tenho 28 completados João Bosco Recém-nascido Recém-nascido João Bosco Mas já chega com muita moral Já chega com bicampeonato Conquistamos na 100.5 FM Líder O ano passado E esse ano Não foi diferente E a gente só tem que agradecer A Deus Né Bosco É o agradecimento especial A Deus O nosso Pai Eterno Me permita O seu agradecimento Se você vai prosseguir Está aqui O Berg Lima Ex-prefeito lá de Baguê Homem amigo do esporte Quando foi gestor Em Baguê Deu conta do recado Apoiou De ponta a ponta O esporte No município de Baguê Ao lado do Edson Luiz O Urelha da Imaculada O Edson Que agora é secretário Da fazenda lá em Baguê Berg Lima Obrigado pela audiência O Edson Urelha Também obrigado pela audiência A Ledinha A conselheira tutelar Está ao lado do Edinho Que é seu esposo O filho do Edson Da Cajepa Leninha Obrigado pela audiência Você Ao Mazil Seu irmão E a sua mãe A Dona Marluce João Bosco Agora sim Uns agradecimentos Em primeiríssimo lugar A Deus Por essa conquista Né Bosco Agradecer Agradecer Em primeiro lugar De rádio O cara que gosta de rádio Já chega Falando e falando bem Né E tem o seguinte Viu Lima Eu conversava com Muita gente aí Que entende de rádio De transmissão Né Bosco Do futebol Gratidão A minha A minha gratidão A Deus A minha família Como sempre Agora Lima Deixa eu mandar Um abraço especial Para uma turma boa Passei um final de semana Maravilhoso Na cidade de Bandaneiras São João de Bandaneiras Começou Começou com tudo Carinhosamente Ele é tio da minha esposa Mas eu Eu chamo ele De tio Eduardo Porque eu tenho um carinho Muito grande por ele E ele está com a família Olha só Que coisa maravilhosa Lá no sofá Manda um alô Porque a câmera Está lá para o campo Mas eles estão lá Todos assistindo Eu vou mandar Mandar um beijo E um abraço especial Para todos eles Vai virar para cá Mandar um abraço Mandar um alô Lá pessoal João Vito Renan Cauã Luan Luiz Henrique Tem tio Eduardo Tem Cacá A esposa de Laline Anne Queria agradecer Especial E dizer a eles Que próxima sexta-feira Estaremos lá no sítio Ele tem um sítio Vai ter uma fogueira De São João Trio Pé de Serra Lá Muito porcaçado Muito humilhaçado Mandar um abraço especial Para todos E os meninos Que carinhosamente Eu tenho um carinho Muito grande por eles Eu estava no sábado De noite Conversando com eles A gente está assistindo Um jogo de vôlei Feminino da seleção brasileira E a gente estava conversando Eu dizendo que eu trabalhava na rádio E mostrei algumas fotos Alguns vídeos Da banda de news E mandar um abraço especial Para eles Trio Eduardo Um abraço Cheio no coração Um abraço especial Para todos João Vito Meu camarada Um abraço Meu irmão Valeu Vamos entrar daqui a pouco Em quatro minutos Juninho Vamos entrar com a rádio 103,3 Para as escalações O Náutico Que chegou por volta Das 18 horas e 30 minutos Por volta das 18 horas O Náutico foi 18 e 10 O Botafogo chegou Do 18 e 5 Ah beleza Então primeiro Quem chegou primeiro Foi o Botafogo Aí o Juninho já botou o Náutico Então vamos com a imagem do Náutico Que na sequência Veja só a chegada Só a Manaíra Band News FM Apresenta para vocês Tem três minutos Para a gente entrar Com o Dion da sede 3,3 E nesse exato momento O ônibus vai estacionando Com um trabalho belíssimo De Wellington Alves Para você que está acompanhando agora A chegada do ônibus do Náutico Um ônibus amarelo E daqui a pouquinho Depois das sete da noite Você continua ligado com a gente Porque vai ter imagens Da chegada do Botafogo Olha aí Jogadores do Náutico Descendo nesse exato momento É a comissão técnica Descendo primeiro A comissão técnica do Náutico Com imagens de Wellington Alves Você vai acompanhando Nas imagens da DJC Mídia Só a Manaíra Band News Com essa chegada Na marca da exclusividade E somente a Manaíra Band News Tem a chegada dos atletas Chegada da delegação Enfim E começa nesse exato momento O forrozinho aqui Do nosso Chico Forrozado E vai chegando Olha aí Toda a delegação do Náutico Nesse exato momento Chegando A chegada dos jogadores do Náutico Aqui no estádio Almeidão É um jogo interessante Jogo importante Jogo de 200 pontos É meu amigo Olha aí Com imagens de Wellington Você vai acompanhando E nesse exato momento O Chico Forrozado Já começou a aquecer Aqui na arquibancada Do estádio Almeidão Está rolando o vídeo Pode ficar à vontade Está rolando o vídeo Está rolando a chegada do Náutico E aí o ouvinte está ouvindo a voz do Lima Exclusividade com a imagem Bonita rapaz A imagem do Elton Alves O Juninho Vamos fazer o seguinte 18h49 Vamos para a conexão com o FM Conexão com o FM Esses 10 minutos Até a voz do Brasil Depois retorna Dá para a gente entrar com É Não 10 minutos só Entra agora Com o Oscar Neto Nos estúdios Vamos voltar Só um minutinho Para a gente fazer a conexão Viu gente Valeu Valeu Maurinho Obrigado Obrigado Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório, a GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection. O melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da GRI, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. Quer investir tendo acesso a uma assessoria personalizada, análises exclusivas e atendimento humanizado 24 por 7? Este é o BTG Pactual. No BTG, além de uma conta e um cartão com experiência única, você tem em mãos um dos apps mais bem avaliados pelos clientes e premiado por especialistas. Conheça mais sobre o maior banco de investimentos da América Latina, com 40 anos de história. Dê um BTG na sua vida. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italaque. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italaque. Italaque. Lá em casa tem sabor. No Italaque. A barca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italaque. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italaque. Na Band News FM, futebol com Lima Solto. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem sabor. Aqui em primeiríssima mão, ao vivo para Paraíba, o Brasil e o mundo. Você acompanhando, ouvinte da Band News FM Panaíra, a escalação oficial do Botafogo do técnico Felipe Surian. Nota do gol. Camisa de número 1, 22, Ricardo Luiz. É o lateral direito. A dupla de zaga, 25, Pedro Carreiretti. 34, Lucas Santos. Zé Mário na lateral esquerda. No meu campo, o Wesley Dias tem a camisa 8. 35, bom de bola, Betinho. E 21 estreante, Gerson Magrão. Gerson Magrão com a 20. Vai estrear oficialmente do Botafogo. 7, Matheus Anderson. Gerson, Thiago Reis, Tia 9. E 31 para Jailson. De cima, baixo, Botafogo. 1, Mota 22, Ricardo Luiz. 25, Pedro Carreiretti. 34, Lucas Santos. 34, Lucas Santos. 6, Zé Mário. 8, Wesley Dias. 35, Betinho. 20, Gerson Magrão. 7, Matheus Anderson. 9, Thiago Reis. E 31 para Jailson. Lima. Portanto, o time do Botafogo já está definido. João Bosco Sátiro Magrão. Vai para o jogo, João Bosco. Que bom, né? Superou a expectativa da equipe do Botafogo. Uma grande contratação. Uma grande contratação da equipe do Botafogo. E tem que ir para o jogo mesmo. Porque é um jogador preparadíssimo. Principalmente para essa competição da Série C. É um cara que tem muita experiência dentro de campo. Uma boa postura. Boa finalização. Boa finalização. Agora o importante é a postura individual de cada jogador para querer ganhar o jogo. A postura é ir para cima do Náutico. Organizado. Com muita qualidade técnica. E com muita ofensividade. É isso que o Botafogo tem que ter dentro de campo hoje, Lima. Pois é. O time do Botafogo definido. O Náutico também está escalado. Alô, torcedor do Timbo. Alô, virrubro do Recife. Wagner tem a camisa de número um. Na lateral direita, Vitor Ferraz. Camisa quatro. A dupla de zaga, Denilson, 14. Odivan, com a três. Na lateral esquerda, com a camisa de número seis, Diego Matos. O meio campo, 13. Renan Siqueira. Cinco para Jean Mangabeira. Oito para Souza. Sete para Gabriel Santiago. O time vai no ataque de Paulo Vileiro. Com a camisa de número onze. E noventa e nove para Jael. Para o meu amigo Gilson Lima. Que já mandou as estatísticas. Aqui o que é que o Botafogo tem que fazer. O Botafogo Náutico, qualquer placar para mim, será normal. O que não será normal é baixo rendimento depois de dez dias de descansos. E de treinamentos para a equipe com o Botafogo. Eu acredito na vitória. O Botafogo tem tudo para sair daqui com os três pontos aqui do Almeidão. É o reencontro com a sua torcida. Dezoito e cinquenta e seis. Quatro minutos para o início. E o Náutico, Bosco? Olha Lima, o Náutico é uma equipe forte. É uma equipe que está em pleno crescimento no Campeonato Brasileiro da Série C. É um jogo difícil, porque o Náutico vai enfrentar uma equipe qualificada como o Botafogo. Agora tem alguns destaques individuais da equipe do Náutico que devemos levar em consideração. No caso, o Jael, atacante muito forte de área, faz muito pivô e tem boa finalização. Outro jogador importante da equipe do Náutico é o número oito, Souza. Para mim, o melhor jogador da equipe do Náutico. E também o Vitor Ferraz, pela sua experiência, categoria e muita técnica dentro de campo. O Náutico vem forte, é crescente. Agora o Botafogo joga em casa com a torcida e tem que se impor dentro de campo, Lima. Pois não, Eridon? É, daqui a pouco tem o Fala Torcedor. E tu imagina o YouTube como Fala Torcedor. Está bombando, viu? A arbitragem é do Rio de Janeiro, o Alexandre Vargas. Os assistentes, o Gustavo Bota e também o Rafael Carlos. Daqui a pouco o Fala Torcedor via canal do YouTube, Lima. E esse carioca que vai apitar, aliás, o trio. Daqui a pouco o João Bosco fala do trio da arbitragem. Faltando três minutos para a voz do Brasil. Aí a gente vai dizendo que o torcedor continua chegando. O trânsito está fluindo aqui de cima do estádio, na cabine de número seis do estádio Almeidão. Já dá para a gente observar, você que está nos assistindo aí. Quero agradecer ao pessoal da TV Bete, a melhor Bete do Nordeste, Bessa Grill, Infinity Seguro, Infinity Consumidor, viu, gente? Ó, já dá para ver aqui de cima que vai chegando, né? Muitos carros no estacionamento aqui do Almeidão. Lá do sol já foi aberto ali, aberta ali as bilheterias e também as catracas, né? Para o torcedor chegar, o lado sombra, já dá para a gente observar por aqui, né? O torcedor vai chegando, o torcedor vai mandando imagens, todo mundo aí conectado, meu caro Wellington. O Alberto Sérgio está mandando uma mensagem de Santa Rita, causos e lendas. Um, três para o Santa Cruz de Santa Rita. Era Ivan, volante de luxo no passado, marcou um dos gols e Isaías também. Foi um chão de bola ontem lá em Santa Rita. Master para o Santa Cruz de Santa Rita, três, um para causos e lendas. Alô, Zagueirão Ramos, alô, Alberto Sérgio. Obrigado a vocês, Everaldo também, Silvio. Peralta e Rícia, Lima. Agora vem a voz do Brasil e daqui a pouquinho você migra para o YouTube, porque está bombando o YouTube hoje da campeã do Ibope. Só da Manaíra, Band News FM, vem com a campeã do Ibope, garoto. Para você que está me assistindo aí no YouTube, estamos só com a imagem do YouTube, vai voltar a imagem para Chico Forrosado e daqui a pouco a gente volta para bater papo com o Fala Torcedor. Ainda falta a delegação do Botafogo chegar. Segura aí que você vai assistir. Jogador por jogador, descendo do ônibus do Maior da Paraíba. Jogador por jogador, descendo do ônibus do Maior da Paraíba. Jogador por jogador, descendo do ônibus do Maior da Paraíba. Jogador por jogador, descendo do ônibus do Maior da Paraíba. Jogador por jogador, descendo do ônibus do Maior da Paraíba. Jogador por jogador, descendo do ônibus do Maior da Paraíba. Jogador por jogador, descendo do ônibus do Maior da Paraíba. Jogador por jogador, descendo do ônibus do Maior da Paraíba. Jogador por jogador, descendo do ônibus do Maior da Paraíba. Amém. 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 �ルsi. Táxi. Bezaliel, Renato Andrade. Campina Grande. Vamos, Náutico. A Nelcy também está aqui com a gente. Tá bom? É o Guga Santos. Hoje, Náutico Aliados. Ricardo Nascimento. Também Felipe. Tá dizendo aqui. Diga qual é o seu time aí, Felipe. O Valério Andrade. Parece que o Felipe é Corinthians. Que já foi rebaixado, né? O CONINHA. Inclusive, também no campeonato paulista. O Corinthians já foi rebaixado Ricardo Nascimento, Sueli Venha pra Caruaru, tá quente demais Muita comida nordestina E aí a imagem da chegada aí dos Dos times, né? Tanto do Náutico Também vamos acompanhar Já dá pra gente ver o Felipe Cunha Já dá pra gente ver Muita gente, o Rivaldo Todo mundo na arquibancada vai falar Todo mundo não fala, torcedor E ainda tem um vestiário, viu? Tem um vestiário do Botafogo, torcedor Fique ligado e vai compartilhando Nesse exato momento os goleiros do Botafogo Já no aquecimento Goleiro Mota e o goleiro Gustavo E aí você continua Nessa imagem belíssima Imagem de Wellington Alves Que só a Manaíra Band News em nome da TVBet Em nome do Bessa Grill E também da Infinity Com exclusividade, bota exclusivo Juninho que dá trabalho, bota exclusivo Que dá trabalho Na marca da exclusividade De soma na ira Band News FM tem Daqui a pouco a imagem do vestiário E daqui a pouco a imagem também do torcedor Do fala torcedor Hoje é em vídeo, viu? Hoje é exclusivo no vídeo Aê! Na exclusividade, na marca da exclusividade A chegada dos jogadores do Botafogo da Paraíba Wellington Alves que já passeou Também no vestiário Que o Botafogo vem com o que uniforme, hein Wellington? O Botafogo vem com o seu tradicional uniforme Todo listrado Aquele uniforme de número 1 Será o uniforme do Botafogo Na partida de hoje O Náutico vem todo de branco Com frisos vermelhos Nas camisas Calção branco e meio branco Eu já tenho imagem Já tenho imagem do vestiário Ah, ótimo Agora sim Imagens recuperadas de Wellington Alves Com exclusividade na TV Na TV aqui com a Manaíra pelo Youtube A imagem do vestiário Olha só que coisa linda A roupa As roupas dos jogadores Filmadas pelo nosso querido Wellington Alves Olha aí, ó Já viu ali a do Mota Na tela Juninho já tá dando um show, ó Olha o show aí da DJC Mídia Botafogo vem de listrado Uniforme de número 1 do Botafogo da Paraíba Goleiro Mota Transmissão como exclusividade E vai compartilhando E não saia sem deixar o joinha, hein Eu quero 200 likes hoje Quantas likes já tem aí o Wellington? Vamos ver, vamos acompanhar Eu quero que o torcedor deixe like Deixa o joinha 154 ao vivo Mas eu quero mais Vamos chegar a 200 Olha aí, ó É isso, véi Valeu, Juninho E o Juninho já botou ali Exclusivo, hein 169 Vamos bater 170 Olha o vestiário Camisa do Netinho Boa sorte pra você, Netinho Quem sabe um gol de falta do Netinho Quem sabe E aí você vai passeando No vestiário Com um trabalho perfeito Isso aí é trabalho do Ramon, né, Wellington? Ramon O Mordomo A seu William Eita turma Olha a camisa As camisas dos jogadores A chuteira Essa camisa laranjinha que você tá vendo embaixo É a camisa do aquecimento, viu, gente? Que o Ramon já deixa tudo ajeitadinho aí Como você tá vendo Na imagem exclusiva da nossa Manaíra Band News FM Olha a imagem Do vestiário do Botafogo É pra você que tá acompanhando Estamos com essas imagens bonitas Imagem recuperada De Wellington Alves Que acompanhou tudo Wellington, que horas você chegou aqui no Almeidão hoje, Wellington? 12 horas, 10 minutos Eu chegava no Almeidão Meio dia e 10 Fui ali ao gramado O pessoal da irrigação Ainda tava preparando os canos Pra soltar tudo Também logo em seguida Teve o pessoal Da demarcação do gramado E aí às 13 horas Quem chegou Foi o Ramonzinho Justamente trazendo Às 13 horas O material do Botafogo Ramonzinho organizou tudo E às 14h20 Eu fui no vestiário do Botafogo Já estava tudo organizado Aí o material do Náutico Só chegou às 16h Portanto tá aí Com imagens exclusivas E recuperadas Com o trabalho fantástico De Wellington Alves Botafogo de Mota Ricardo Luz Pedro Carreirete Lucas Santos E Zemário Wesley Dias Gerson Magrão Netinho E Matheus Anderson O Jailson Que vai ficar na armação Matheus Anderson Mais avançado Né João Bosco? Claro Mais avançado Agora o Sorian Ele gosta de um clube Ele gosta de um time Postado dentro de campo Mais ofensivo Eu acredito que Jailson Ele caia No lado esquerdo Do ataque do Botafogo E Matheus Santos No lado direito Fazendo a trinca Junto com o Tiago Reis Aí encostando Nessa trinca Vem o Gerson Magrão Pra fazer o quarteto E envolver O sistema defensivo Da equipe do Náutico O Sorian vai entrar Com essa postura Mais ofensiva Pra surpreender O Náutico Aqui no estádio Almeidão Lima Souto Portanto tá aí Agora vamos pro vestiário Do time visitante Vamos pra o vestiário Do clube Não Tigo Capibarini O Alve Rupro de Pernambuco Na tela Compartilha do cedo Olha aí Uniforme branco Né Wellington O Náutico Vem de uniforme branco O uniforme todo branco Aí o friso Nas laterais vermelhas O calção branco E o meu branco E nesse exato momento Você tá vendo Com imagens De Wellington Alves Aí o vestiário Do visitante Esse é o vestiário Do time do Náutico Tá ali a camisa De número 3 A camisa De número 13 Vai passando Devagarzinho Aí o torcedor Vai assistindo Vai tomando Aquela cervejinha Gelada em casa Na marca da exclusividade Só a Manaíra Band News Fazendo essa festa Pra você Viu torcedor Que acompanha O dia a dia Daqui a pouquinho O teu fala Torcedor E aqui no Almeidão Já tá rolando Chico Forrosado Voleiros do Botafogo Tá deixando aquecimento Ô Lima Oi Moscou Ô Forromo né É Dá vontade de sair dançando Aqui né Com exclusividade Imagens exclusivas Da nossa Do nosso canal Do Youtube Pra você Torcedor Compartilhar Pra você Torcedor Vem com a gente Deixa o joinha Vamos chegar a 200 Vamos chegar a 200 Vamos chegar a 200 Vai assistindo E vai compartilhando É isso aí meu garoto Agora vai Vamos que vamos Agora vai A campeã do Ibope Mica Paredão Mica Paredão E aí as imagens Nesse exato momento O Chico Forrosado Deu aquele alô Pra toda a turma Aqui da Manaíra Band News FM Olha as palmas aí Torcedor tá batendo Forró Viu Bosco Torcedor tá batendo Forró Torcedor tá batendo Palma rapaz Espetáculo O Chico Forrosado Espetáculo Olha o genilso ali Olha o pai de galeguinho Chegou agora Cadeira cativa Aê Seu figura Seu genilto Seu genilto Já tá conectado Com a gente E agora Vamos Voltamos com imagens Ao vivo aqui do Gramado No aquecimento Agora Pra o torcedor Que tá em casa Veja a imagem Da frente do Almeidão As imagens Que o Eto Ao meio dia Dez minutos Meio dia Preparação Preparação Do pessoal Os vendedores Ali organizando As camisas Do Botafogo Para serem vendidas São aquelas réplicas Mas são camisas bonitas Então Meio dia Dez minutos O pessoal Já estava chegando E organizando Toda a venda Das camisas E sai de casa Pra ganhar o seu pãozinho De cada dia Os vendedores Os gazeteiros Também já estavam Se organizando Os vendedores De amendoim De laranja Os cervejeiros Também Os vendedores De cervejas De refrigerantes De água mineral Todo esse pessoal Chega muito antes Ao estádio Almeidão Daí a importância Desse trabalho Com antecedência Que a gente está fazendo Deixando o torcedor Para e passo De tudo o que acontece Nos partidores Aqui de um jogo De futebol De futebol No estádio O Almeidão Lima Valeu Imagens legais Imagens Que trabalho Do São Paulo De baguia Fazia dupla De zaga Com o zagueirão Ramos O Ramos Bernardino De Boca Raton Que está de férias Aqui em Santa Rita Sua terra natal Alô Marinésio Alô Ramos Obrigado a todos vocês Pela audiência Daqui a pouco O Fala Torcedor Lima Legal Imagens Para você Torcedor Em nome da TV Bet Bessa Gay O Infinity Consumidor Nós estamos ao vivo Pelo Youtube Quem está no dial Ainda estamos com a voz Do Brasil Mas logo depois Da voz do Brasil Vai ser no rádio Vai ser na internet No rádios net No Youtube Em todas as plataformas Digitais Que a Manaíra Band News Afinal de contas Nós somos a equipe Campeando E Bop E a partir de agora Eu quero ouvir O torcedor Eu quero sentir A palavra Do torcedor E a convocação Do torcedor Fala Torcedor Na Manaíra Band News Solta DJ Juninho Alô equipe Band News João Pessoa Aqui quem fala É Silvio de Santa Rita E o placar de hoje É 2x0 Belo Pra cima dele Belo Obrigado Valeu Tem mais um Ailson Pereira Solta esse Botafogo Esse aí DJ Juninho Alô Alô Aqui quem fala É Ailson Pereira Breve estarei No Almedão Ligado Na Band News E ouvindo O grito de gol De Botafogo Da Paraíba Botafogo Náutico Meu placar 2x0 Viva o Botafogo Da Paraíba Viva essa paixão É o Ailson Pereira Tivemos antes O Silvio de Santa Rita Logo em seguida O Ailson Pereira Mas continuamos aqui Alô você Fala Torcedor Na equipe Campeã do IBOPE Em Vopeção Em todo o estado Da Paraíba Fala Torcedor Olá pessoal Como é que vocês estão Tudo bem Eu sou o Talman De Pinto Estou falando aqui Mávora Da Grande Esboa Em Portugal Estou passando esse vídeo Que eu sei que hoje tem Botafogo e Náutico Náutico e Botafogo É o nosso belo em campo Aí no Almedão Com essa equipe Campeã da Band News Comandada Para o nosso amigo Lima Sou Aquele abraço Para vocês Sucesso Vamos lá Belo 2x1 para o Belo No Almedão Valeu Talman de Pinto Direto de Manfra Manfra É Na Grande Lisboa Talman de Pinto Ao lado da esposa É A Dona Irassema Dona Irassema Os filhos Os filhinhos dele A Sofia E o Heitor Heitor Então um abraço A toda a família Do Talman de Pinto Está se preparando Em breve Comentarista de TV Em Portugal Se Deus quiser Aguarde Está chegando A hora Do nosso amigo Talman de Pinto Que foi campeão Com a gente É verdade 100.5 E agora o João Bosco E vamos dizer que ele foi campeão Aqui na Band News Também Que ele faz parte Desse projeto Foi iniciado Pelo mesmo Talman de Pinto Um forte abraço Obrigado a você João Bosco Chama aí mais um Fala torcedor João Bosco Esse que veio pra ficar Esse quadro fantástico Só aqui Na Band News FM Manaíra Fala torcedor Alô torcida do Belo Que é irmão Valmir De Tibiri Ligadinho aqui na Manaíra Band News E meu pra cá Do jogo Hoje É 2x1 Com o Botafogo Vamos lá Torcedor Belo Vamos encher hoje Palmeidão Tamo junto lá Aí Continua o Fala torcedor Esse aí foi o irmão Valmir Lá de Tibiri Marco Moura Ele Ele Tá sempre a nos acompanhar Chama 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 mais uma vez Aí João Bosco Fala torcedor Esse quadro é fantástico Eu tô muito empolgado Com esse jogo Vai ser um grande jogo Chico Forrosado Dando aquele espetáculo De show Mas eu quero ouvir É ele Que manda É o torcedor Fala torcedor Fala torcedor Fala torcedor Belo Aqui é o Felipe Com o canal Palatório da Geral Com mais a noite Estaremos com o nome Nós gostamos Pelo Belo A audiência Da Band News Com o Naíra FM Nós gostamos Pelo placar De 1x0 Com o Botafogo Para que nós Possamos voltar A torno das vitórias E engrenar Rúmula Na Série 2 Tudo junto Com o Belo Aê Esse é Felipe Cunha Grande Felipe Cunha O pessoal do Parlatório da Geral Fala com a gente É o pessoal inteligente Felipe Cunha O Bruno Nessilio Todos que fazem parte Desse grupo Obrigado mesmo Pelo carinho Da audiência Continuamos Aqui Aqui Chama mais um E mais Agora com imagens Que soma Naíra Band News Compartilha Você está na campeã Do Ibope Fala torcedor Olá torcedor do Botafogo Aqui quem está falando É Sopinha do Belo Hoje Meu placar é 2x1 Para o Botafogo Estamos ligados Na Band News FM Ok Aê Mais um Fala torcedor Vamos ouvir O torcedor participa Esse é o Sopinha É O Sopinha está aí É Sopinha de bagué Para o mundo Alô alô Sopinha Fala torcedor Ele já falou Olha ele aí Você está no delay Sopinha já falou Mas tem mais um Em nome de TVBet O Botafogo Entrando em campo Para o aquecimento E o Fala torcedor Continua Juninho Boa tarde Lima Boa tarde a todos Da Band News Saindo do trabalho E amastar direto Para o Almeidão E estou ligado Da Band News E meu placar Vai ser 2x0 Botafogo Viu Lima E a todos que fazem O grupo Amigo do Belo Todo na audiência Estou aqui Já vestido O chapéuzinho aqui Valeu Grande abraço Fica com Deus Valeu Valeu Torcedor participa Tem mais Tem mais E nesse exato momento O Botafogo Entra em campo Para o aquecimento Ao som de Chico Forrosado E o Fala torcedor Continua pelo canal Do Youtube Bombando Com a rede oficial Em nome da TVBet Bessa Grill Infinite Consumidor O anterior foi o Jean Maddison do Varadouro Que participou conosco E eu vou chamar Alô alô Fala torcedor Aqui na Bande News FMI Alô nação botafoguense Aqui é Inaldo Andrade Bahia Estamos ligadinho Na Bande News Hoje Botafogo No estado Almeidão 2x0 Esse é meu placar Vamos firme e forte Eu acredito na vitória Eu acredito na classificação Ao lado da Bande News Ligadinho Juntos Botafogo 2x0 Valeu 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 Mais um Fala torcedor Esse aí Inaldo Andrade Torcedor do Botafogo Ferreio amigo do esporte Lá na cidade de Bahia Amigão do LVAMP Alô alô Inaldo Andrade No Fala torcedor Segue aí Lima E tá bombando na internet E você vai compartilhando Pelo canal do Youtube E se inscreva no nosso canal Torcedor Rede oficial também Tá com a gente Direto de Maceió Veridiano E o Fala torcedor Não para Alô alô Juninho Solta mais um Fala torcedor Alô torcedor do Belo Aqui é Rivaldo Júnior Hoje está em um noventão Torcendo pelo Belo Ligado da Bande News O meu placar Três razão para o Belo Belo do meu coração Obrigado Obrigado O torcedor aqui É prioridade né Wellington Torcedor é prioridade É verdade Como o João Bosco disse A nossa maior autoridade É o torcedor Em tese Eu digo assim Para comemorar esse primeiro lugar Claro a gente tem que agradecer a eles né Wellington Foi por isso essa manifestação O Lato e Suáles As horas da manhã O torcedor dizendo Que iria participar desse quadro Fala torcedor E a gente agradece Esse aí Rivaldo Júnior Rivaldo Júnior Amigão Lima É aqui do Cristo É aqui do Cristo Amigo do Mazinho Amigo de toda a equipe da Bande News Um abraço para você Rivaldo Tem mais um Tem mais um Torcedor Fala Torcedor Botafogo no aquecimento Torcedor Aqui da cidade de Bahia Estou ligado Na Manaíra Bande News FM E na torcida Pelo belo Pelo nosso time paraibano E meu palpito Para o placar Será belo 2 a 1 Estamos na torcida Junto com a Bande News FM Manaíra Paraíba Obrigado 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 Torcedor Participa Agradecer Esse ouvinte É um ouvinte Com padrão E qualidade É Bande News FM Manaíra 103.3 É o Bruno Sena Da Viva Turismo Abraço É que está levando Muita gente Para Lisboa Para Portugal Alô Alô Bruno Botafoguense Obrigado Pela sua participação Bruno E também todos Que interagiram Conosco Bruno Vai preparando João Pessoa Guarulhos Se Deus quiser Dia primeiro É Vamos tentar São Bernardo É verdade Vamos que vamos E aí tem mais um Fala torcedor Não né Juninho está dizendo Que encerrou Só agradecer Agradecer a Deus Primeiro lugar no Ibope Primeiro lugar no Coração do torcedor Compartilhe torcedor E a partir de agora Foca no aquecimento Foca no aquecimento Do maior da Paraíba DJ Juninho E aí o torcedor Já está vendo Com exclusividade O aquecimento do Botafogo Que vem com Gerson Magrão Que vem com Jailson E que Thiago Reis Hoje desencante De novo Né Wellington Estamos nessa torcida Nesse exato momento Olha o detalhe Olha o detalhe aqui Aí o Austrália Está aqui a frente Da cabine de rádio Fazendo Da cabine de rádio Da Bande News Fazendo o aquecimento Com o Gustavo Silva Que é o goleiro Reserva E com o Mota Que é o goleiro Titular Aí de frente De frente para o gol Está Cláudio Está Cláudio Cláudio que é ex-goleiro Do Botafogo Cabine de lence Cláudio Que faz dupla Na preparação De goleiros Com a Austrália A Austrália E Cláudio São os dois preparadores De goleiros Do Botafogo Está bem servido O Botafogo De preparadores O João Busco Bem entregue Bem entregue A Austrália Com muita experiência O Cláudio Com muita experiência Dentro de campo E também na preparação Dos dois goleiros Da equipe do Botafogo Aliás A comissão técnica Do Botafogo Está bem entregue Agora O que eu estou notando Aqui O Hélito Lima Soto E torcedor E ouvintes Da Manaíra Bande News FM É É que A expressão Dos jogadores Do Botafogo No aquecimento Já me diz Algo diferente Algo que eles estão querendo Eles vão vir Com uma postura Diferente Para dentro de campo Para trazer Trazer essa vitória Para toda a torcida Do Botafogo Lima João Busco Você já deu uma estudada Na arbitragem Arbitragem Que é do Rio de Janeiro Eu queria que você falasse Um por um Arbitragem Nesse jogo João Busco E se você conhece O moço Que está chegando Quantos jogos Ele já fez Esse ano Enfim Pois é O árbitro O árbitro principal Da partida Na verdade Ele é natural De Minas Gerais Ele é de juiz De fora É um árbitro Lima Soto De 34 anos de idade É um árbitro novo Ele ingressou Ao quadro Da CBF Em 2014 Então tem muita experiência Só que nesse ano De 2023 Está sendo pouco utilizado Pela Confederação Brasileira De Futebol A Comissão de Arbitragem Nacional O senhor Wilson Luiz Seneme Está pouco Utilizando O árbitro da partida É O senhor O senhor Alexandre Vargas Travales De Jesus Para você ter ideia Lima Soto Esse é o segundo jogo Dele Arbitrando No Campeonato Brasileiro Ele fez uma série D De Campeonato Brasileiro E agora está Atuando Vai atuar Em uma série C Né Então é muito pouco Para esse ano 2023 Que já estamos Na metade do ano Elton Ô João Bosco Tem sido muitas As reclamações Deixa eu Deixa eu trazer aqui No jogo do Pai Sandu Ontem O Pai Sandu E Floresta Foi a maior Confusão Com relação Ao time Do Floresta Deixa eu ver aqui Só para confirmar É isso mesmo Pai Sandu Dois Um para o Floresta Floresta vencia Teve uma polêmica Teve uma polêmica Teve uma polêmica Justamente isso aí Então Então Houve a reclamação Chega a medo É Igual o marcado De empate É É Em posição duvidosa O dois a um Também O pessoal reclamou Enfim O Floresta Vai dar A representação Na CBF Contra o ato Da partida Vou confirmar aqui Quem foi o árbitro Do jogo de ontem Do Pai Sandu Dois a um Estava um a zero Para o Floresta O Pai Sandu Chegou a empatar E aí Logo em seguida Haja confusão Porque segundo O pessoal Do Floresta Dois gols marcados De forma Irregular E ajudando O time Do Pai Sandu Vitória Do Pai Sandu Dois a um Diante Do Floresta Jogo que foi realizado Ontem A noite Em Belém Já tem aqui Está abrindo A arbitragem foi O senhor Paulo José de Souza Do Maranhão Pois é Hélio Agora isso Não vem acontecendo Só nesse jogo Específico Em todas as séries De Pai Sandu De Pai Sandu E Floresta Vem acontecendo Em todas as séries O grande problema Da arbitragem Na série C É porque A comissão De arbitragem Ele lança Os árbitros Na série D E na série C Ô moço Só um minuto Só registrar aqui Para quem está Acompanhando no Youtube As duas equipes Estão no trabalho De aquecimento Aqui no gramado Do Almeidão A direita Das cabines de rádio Está o time Do Botafogo A esquerda Se encontra De branco Então o Botafogo Está com Ali um alaranjado Partindo para vermelho Mas no aquecimento A nossa direita E a esquerda A equipe do Náutico Capimarim Capimarim Prossiga João Bosco Pois é O problema É que A arbitragem brasileira Ela não vem Em um bom momento A verdade é essa São erros Na série A Erros na série B Erros na série C E na série D Em todas as séries Agora o maior problema É porque O campeonato Da série C Por exemplo A comissão nacional Ela lança muito Árbitros Sem experiência Por exemplo Eu estou meio receoso Com esse árbitro De hoje Aqui à noite Porque é um clássico Não deixa de ser Um clássico do Nordeste Um jogo chave De classificação Duas grandes equipes Da competição E um árbitro Inexperiente Pelo menos Esse ano O árbitro hoje Do jogo Botafogo Ináutico É um árbitro Inexperiente Ele só fez Vai pro seu Segundo jogo No ano No ano Em campeonato brasileiro Isso é muito pouco Muito pouco Pra atuar Em um grande clássico E sabemos que O histórico De Botafogo Ináutico São jogos Movimentados Disputados Jogos com Lances polêmicos Já tivemos Lances polêmicos Em Botafogo Ináutico Aqui mesmo Nesse estádio Almeidão E Arbitragem Tem que estar Em altura Isso que nós Cobramos Um arbitragem A altura Agora Já cabe Árbitro de vídeo Na série C Do campeonato brasileiro Não sei porque Não colocou Esse ano Já cabe Um árbitro de vídeo Porque justamente Esses lances De impedimento É que Tá complicando As equipes Já reclamando Botafogo Já foi prejudicado Só vai ter Na fase decisiva Dos dois quadregulares Já tá definido Isso aí Pois é Eu acho muito pouco Eu acho que tem que Do início da série C Porque Temos grandes equipes Do futebol brasileiro Disputando esse Campeonato brasileiro Da série C Então precisamos De arbitragem A altura É isso que nós queremos Agora Eu desejo Boa sorte Eu não gosto De fazer um pré-julgamento Do árbitro Nem do trio De arbitragem Eu desejo Boa sorte Que ele venha a campo E faça um bom trabalho E que não prejudique Nem Botafogo E nem Náutico Agora Que a arbitragem brasileira Está no mau momento Isso sim O Elton E é muito ruim Porque Meados de junho O campeonato Começa a pegar fogo E precisamos Que a arbitragem Ela acerte Dentro de campo Que tenha Um bom comportamento Agora Agora A chiadeira É total Eu tenho acompanhado As quatro divisões Do mesmo jeito Que você Como ex-árbitro Estudioso da arbitragem Hoje Comentarista Está A acompanhar Também As quatro divisões A CBF Como você disse Tem que rever Essa situação Na série T A situação Ainda é pior Porque você sabe Que os dois assistentes É local É local E aí Isso atrapalha E muito Não é que eles vão favorecer É que na dúvida Quando Quando há um lance Duvidoso Que eles erram Muitas vezes Até sem querer O pessoal Adversário Acha que erraram Por querer Porque fazem parte Da arbitragem local João Rússio Agora isso aí A CBF Está de brincadeira Porque Ela coloca Dois assistentes locais Na série D Do brasileiro Para Questões financeiras Olha A CBF Ela só não é um banco Porque Eu não posso chamar ela De banco Mas Dinheiro tem Tem muito Aí você pega Uma competição De série D Você pega os assistentes Na primeira fase Os assistentes locais Está pegando fogo Já está quase Nas últimas rodas Está pegando fogo E a cobrança É muito grande Para esses times Esses times locais E aí coloca os assistentes Já que não tem Tanta categoria Assim E qualidade Para estar Atuando dentro de campo E infelizmente Continua os erros Continua As reclamações Das equipes E fica muito difícil Manter a qualidade Técnica Da arbitragem brasileira Para você que está acompanhando Para você que está acompanhando Esse é o nosso querido João Bosco Sátiro O torcedor que está Com a câmera ligada Nós estamos com imagens O Silvio Belo 2 a 0 O Arnaldo Marques Um abraço Para você torcedor E o Edson Luiz O Almeidão O torcedor está com saudade Um pontinho Fomos para o Rio de Janeiro Infelizmente E veio aquela primeira derrota Jogou bem o Botafogo Infelizmente aconteceu aquele gol E aí desestabilizou um pouco A equipe do Botafogo Agora nada melhor Do que jogar Com o apoio da sua torcida Jogando no seu estádio No seu campo E tomar as atitudes Do jogo Para ganhar a partida hoje É esquecer o adversário É fazer o jogo dele Agora com Muita responsabilidade E muita educação tática Respeitar taticamente O posicionamento Defensivo Ofensivo Para que o Botafogo Se saia Com essa vitória Agora Lima Meu WhatsApp aqui não para Tem uma audiência Da Alemanha É mesmo? É rapaz É Rafa Capixaba Irmão de coração Rafinha meu irmão Saudades Abraço especial para você Está lá Agora nome da cidade aqui Vou passar para o meu amigo O Hélito Ou você Lima Para ler aí Porque esse nome não dá Isso Vamos lá É Ingolstante É? Ingolstante A cidade aqui na Alemanha É Ingolstante 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 A cidade A pronúncia é meio difícil Não dá não Mas é na Alemanha Ele está lá fazendo Churrascão dele Churrasco Capixaba Rafa Capixaba Esse é o melhor ali Você sabe que lá está 4 ou 5 horas À frente do horário de Brasília Então já está invadindo a madrugada E ele disse que vai abrir a TVBet É? É e vai fazer uma fezinha lá Está 2 e 14 no Botafogo 2 e 14 Perguntou aqui Botafogo ganha bolso Confiei Rapaz Eu acho que sim É 90% do Botafogo ganhar Verdade Verdade Está lá em Maceió Nas Alagoas A gente sempre interage Durante todo o dia Então a gente tem um estima Muito grande Está a nos acompanhar Pelo Youtube Alô você Eduardo Neto Também Cátia Dumour Jornalista da primeira linha Filha do saudoso Ayrton José Bolinha A minha amiga particular Amiga do peito Cátia Dumour Está lá no Rio de Janeiro Obrigado Cátia Dumour Pelo carinho da audiência Você A gente tem um estima Muito grande Recebo um abraço Inclusive da minha esposa Marinês Que ele tem uma estima Altamente positiva Um abraço Eduardo Neto Em Maceió Nas Alagoas Cátia Dumour Lá no Rio de Janeiro Você que também É muito amigo da Cátia Lima Um abraço Cátia Dumour Um cheiro no seu coração Que Deus te abençoe Aí no Rio Valeu E aí Ela vai falar Vitória Soares Ela que está acompanhando O Náutico Clube Náutico Capibaribe Clube de tradição Desceu O ano passado Da Série B Para a Série C E vem com uma formação Bem bacana Principalmente com esse jogador Chamado Souza Boa noite Vitória Soares É por enquanto no canal do Youtube Boa noite Está desligado Espera aí Fala aí Fala aí Ah está desligado ali Ah então vamos aqui Fala tudo de novo Falando esse aqui agora Fala aqui Vitória Boa noite Vitória Agora sim Boa noite Lima Boa noite Wellington Boa noite João Boa noite a todos aqui da cabine E uma boa noite especial A quem nos acompanha No canal do Youtube Da Manaira Band News FM Um Náutico que vem empolgado Vem de uma sequência aí De 5 jogos Sem perder E está no G5 Da tabela da Série C Está na 15ª posição Com 14 pontos O Náutico Vem aqui para Almeidão Em busca de tentar A vice liderança da tabela Caso vença O Botafogo Como você falou bem Um dos destaques da equipe É o volante Souza Ele é o artilheiro da equipe Nessa Série C Tem 4 gols Mas é o artilheiro do Náutico Na temporada Com 11 gols Então ele é um cara Muito importante para esse time É muito bom Dar uma aula parada Mas também tem uma ótima visão de jogo Outro destaque também É um velho conhecido do futebol Que é o atacante Jael Ocruel Que já teve passagem Por clubes aí brasileiro E agora está no Náutico Ele não jogou na última partida Estava suspenso E agora retorna para o time titular O time comandado por Fernando Macchiore Que vai para a sua quarta partida A frente do Náutico Ele que ainda não perdeu E está montando o time aí Desse Náutico ainda Tem dois reforços Que chegaram para esse jogo O volante Everaldo E o atacante Berguinho Um time diferente Com o Fernando Macchiore Que conseguiu essa escalada E está lá brigando Nas primeiras posições da tabela Valeu Vitória Com grandes informações aí Do clube Náutico Capimaribe Eu já chamava a atenção Desse Sousa Hoje tem um torcedor do Botafogo Jogando contra O seu clube Que ele gosta Que ele ama Que é o Vitor Ferraz Também né O paraibano Que passou pelo Grêmio Passou pelo Santos O Vitor Ferraz Ele vai para o jogo Vitória Ele é titular desse time Do esquema também Do Fernando Macchiore né Sim titular absoluto Ali na lateral direita Vitor Ferraz Que inclusive é um dos capitães Do time do Náutico Ele que é um capitão do time Então ele é essencial Para esse esquema Não só pela sua experiência Mas também pela sua qualidade Que ele tem ali também Apoiando defensivamente Mas muito também No ataque Vitor Ferraz Titular absoluto Desse time do Náutico Verdade Ó Quem acaba de chegar Aqui em João Pessoa Já pousou Aqui no aeroporto Internacional Cacho Pinto Tá ouvindo a gente né É o nosso Yuri Queiroga Essa é a categoria Yuri Pensa comentários né É verdade Lima A gente tem uma estima Muito especial Pelo Yuri Queiroga Porque tanto eu Como meu amigo e irmão Tiago Loureiro Tivemos a oportunidade De acompanhar O surgimento Do Yuri Queiroga Aqui pra João Pessoa Na crônica esportiva Para a crônica esportiva É até João Pessoa E aí ele despontava Para a Paraíba Embora ter gatilhado lá Na cidade de Souza Mas E o orgulho né É o orgulho da Paraíba É o orgulho da Paraíba O destaque mesmo Foi por aqui Pô João Pessoa Via Sul-Sudeste do país Via Sul-Sudeste E ele disse que Quando tava chegando aqui E viu as luzes do Almeidão De cima do avião Ele realmente foi as lágrimas Tá bastante emocionado Depois de muito tempo Lá em São Paulo Vem passar umas férias Vem comer uma pamonha E a canjica Que ele ganhou lá no debate Lá né Foi a canjica de Yuri A canjica de Manguzá 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 Salgado Alô Yuri E o Yuri Ele realmente É amigo De muita gente Porque Inclusive Lima O Cacá Barbosa O Cacá Barbosa Acompanhou o surgimento Do Yuri Lá No outro prefixo Da CBN Nos anos De 2014 Entre 2017 E aí E aí o Yuri Queiroga Surgia por ali O Cacá Barbosa Juntamente com O Bruno Filho Apoiaram É claro Essa carreira inicial O putapé inicial Do Yuri Queiroga Para o Rádio Esportivo Da Paraíba Então O Cacá Também faz parte Duas feras Escutando a campeã Do Ibope Nosso querido Yuri Queiroga Orgulho da Paraíba Tá lá na imprensa Esportiva de São Paulo Jornalística Lá na Bande News Não esconde pra ninguém Que é torcedor do Sousa Não esconde Paraibano Paraibano É um orgulho É um orgulho Parabéns Seja bem vindo A Terrinha Nosso grande Yuri Queiroga E ele disse que vai viajar Claro Escutando a nossa Manaíra Bande News Dentro do seu Guanabara Pegando a BR-230 Aí vai percorrer Todo certo Estão paraibano Até chegar a cidade de Sousa Tá verdinho né Tá tudo verdinho Vai comer aquele milhozinho Se Deus quiser Olha o presidente Presidente Roberto Buriti Que prazer Tê-lo aqui Na nossa transmissão Com a Rádio Bande News Inclusive presidente Eu quero fazer Esse registro De público Nós fomos campeão No Ibope Batemos A nossas concorrentes Que chama-se Rádio Tabajara Ficou em segundo Em terceiro Ficou a CBN E a Bande News FM Com exclusividade Ganhou o Ibope E na sua entrevista O Ibope estava na rua E você teve Uma audiência espetacular 9 mil ouvintes Por minuto Na Bande News FM Nós só temos que agradecer A essa grande torcida E esse belíssimo trabalho Seja bem-vindo Boa noite Eu é que agradeço A Bande News Esse apoio maravilhoso Que está dando Ao Botafogo E eu tenho certeza Absoluta Se Deus quiser Hoje nós vamos sair daqui Com uma vitória 2 a 0 2 a 0 E esse trabalho Da diretoria Contratações chegando Torcedor vai pedindo A diretoria vai atendendo É um trabalho árduo É um trabalho Que dá Dá muito trabalho É um trabalho mesmo Não é Buritinho Pois é É um trabalho Sobretudo De administração Vocês sabem Que os recursos São poucos Então nós não podemos errar Entendeu Acredito que Todos os jogadores Que vieram E o que estão vindo Estão sendo muito bem estudados E se Deus quiser Vai dar muita alegria Ao Botafogo Futebol Clube Essa semana Chega mais um? Chega Chega Eu acredito Que essa semana Chega o Emerson Carioca E se Deus quiser Na próxima semana O Cariús Cariús vem pro Botafogo Tem muita gente dizendo Por aí Que tá travando Em alguma coisa Mas a diretoria confirma O Edson Cariús Vem depois da janela Estamos Estamos trabalhando pra isso Tá certo Depois da janela Acredito Que ele estrear lá Tá certo Presidente Placar no jogo 2 a 0 2 a 0 Tá aí O presidente do Botafogo Na Paraíba Ele que deu a maior audiência No Ibope Da nossa Manaíra Band News O nosso grande Presidente Roberto Buriti Tá chegando a hora Faltando 15 minutos Pra bola rolar Nesse exato momento O Chico Forrasado Já deu a Deus Já deu a Deus Ali é a hora da escalação O locutor oficial Do estádio Que é o nosso querido Temi O Temi está dando a escalação Exatamente do Botafogo Da Paraíba No telão aqui Da Manaíra Band News FM Aqui o torcedor Falta muito pouco Compre essa bola A bola rolar aqui Pra você No canal do Youtube Vai deixando o joinha Vai compartilhando Tá bombando E a torcida do Náutico Veio Wellington A torcida do Náutico Eu soube que 30 ônibus Aliás 30 não 10 ônibus E cada ônibus Com 50 pessoas Então teremos aqui Aproximadamente De 400 a 500 Torcedores do Náutico É Isso mesmo O torcedor Tá chegando O torcedor do Náutico Vem E isso é muito importante E aproveitando aqui Aproveitando aqui Tem um recado Tem um recado aqui Lima Do Ander O Deixa ver aqui É O Ander O Ander O Ander é o filho Do Edson Luiz Orelha da Imaculada O Edson Que tá como O secretário Que tá como O secretário Lá da Fazenda Tá comunicando Lá em Bahia Tá comunicando Que o seu filho O Ander Tá no Ipatinga Há cerca de dois meses Eu conheço o Ander É um meia de luxo Vai dar certo O Ipatinga E é de lá Pra o time Muito maior De expressão Do futebol É brasileiro O Ander Sucesso Saúde aí Pra você Em Ipatinga Minas Gerais Seu pai O Edson O Ureira da Imaculada Tá torcendo E aqui a nossa equipe Da Band News Mais ainda O Ander Filho do Edson Ureira Tá lá É do Ipatinga Em Minas Gerais Desejar sucesso A esse jovem Né Lima Boa sorte Que Deus abençoe Esse trabalho maravilhoso O torcedor Tá naquele clima Wellington Alves João Bosco Sátira O torcedor Continua chegando Que jogo é esse É jogo de 200 pontos Meu caro João Bosco Sátira Tem que vencer Tá pressionado Botafogo É pressionado A equipe do Botafogo Agora Lima O público é muito bom A expectativa é que a torcida Vá apoiar a equipe do Botafogo Durante toda Por todos os 90 minutos E mais os acréscimos O público é muito bom Aqui no estádio Almeidão Torcida do Náutico Também compareceu Tá lá Localizada na arquibancada Sol do estádio Almeidão Arquibancada Sol do Almeidão Também o Botafogo Com a torcida Muito boa Muita gente chegando Tem muita gente Entrando ainda No estádio Almeidão O jogo já já começa Expectativa de um grande jogo Muito disputado Quem tiver inteligência E respeito tático E atitude Ganha a partida hoje Lima Valeu João Bosco Esse é o nosso querido João Bosco Sátira pra você Torcedor que está acompanhando O futebol da Manaíra Bandirios FM Compartilha Deixa o joinha Se inscreva no nosso canal Quando nesse exato momento A arbitragem Já vai chegando É a primeira Primeira que aparece A arbitragem O trio do Rio de Janeiro O quarto árbitro também Então é um foco Espetacular Pra o torcedor Que acompanha A nossa transmissão Pelo canal do Youtube Torcedor do Náutico Presente A torcida do Botafogo Claro Em maior número Jogo importante Jogo decisivo Jogo de 6 pontos E o Botafogo da Pareiba Está nesse clima Haja coração Torcedor botafoguense Haja coração Torcedor botafoguense O coração bate forte São 19 horas e 49 minutos Vai começar o protocolo oficial É da entrada das delegações Aqui no estádio José Américo de Almeida Filho Tem muita gente Pra entrar ainda Viu Bosco Muita gente Estou recebendo aqui Rapaz Rapaz Eu fui comer aquele Velho espetinho Lá embaixo Conversei com alguns torcedores Expectativa é muito positiva Muita fila Eu perguntei logo Qual o placar aí hoje Como é que vai ser Hoje da Botafogo Hoje da vitória do Botafogo Torcedor está acreditando Tem muita gente lá fora O horário é bom As 20 horas Todo mundo já deixou Seus trabalhos Seus afazeres Durante o dia E está aqui Apoiando a equipe do Botafogo Vai ser um grande jogo Grande espetáculo Muito disputado Espero que Arbitragem Que está ali Conversando com a Presidente da Federação Para a Banda do Futebol A Michele Ramalho Ela está conversando ali Com o quarteto De arbitragem Esperamos que a arbitragem Hoje seja a altura Que esse Carioca aí Na verdade ele é o mineiro Mais federado A Federação Carioca De Futebol E eu já estou conhecendo ele Fisicamente Lima Soto Porque no Campeonato Carioca Ele apitou alguns jogos Eu vou até pegar aqui Durante a transmissão A gente falar Ele pegou Ele apitou alguns jogos E olha Foi muito bem Então eu não sei se Pode ser um mau sinal Mas assim Eu torço Para que ele Faça uma boa arbitragem Ele não influencie No resultado da partida E nem prejudique Nem Botafogo E nem alto Ele faz uma grande Arbitragem Para um grande jogo Lima O Bosco Só dizendo que O torcedor Continua chegando Tem muita gente ali Ainda nas bilheterias Do estádio José Américo De Almeida Filho Formação chegando agora Muita gente ainda Para adentrar As arquibancadas Principalmente A arquibancada Considerada Sombra do Almeidão João Bosco Pelo que estamos Vendo aqui Pela nossa experiência Pode ser Do Botafogo O melhor público Da competição Pode até acontecer No dia de hoje Hoje também tem A torcida do Nautico Que chegou ali Entendeu Muita gente chegando ali Na arquibancada Sombra A arquibancada Sombra Com um bom público As cadeiras também A arquibancada Sombra Está aumentando Eu acho o Lima Visualmente Pode ser o melhor público Do Botafogo Na Série C Lima Valeu Para você Torcedor Que está acompanhando Daqui a pouquinho Está na voz do Brasil No Daio Aí você quiser acompanhar Pelo Daio 103,3 O torcedor Oito horas em ponto Faltando oito minutos Para a bola rolar Mota Ricardo Luz Pedro Carreirete Lucas Santos Zezé Mário Wesley Dias Netinho A escalação já está na tela Bota na tela Juninho Porque nesse exato momento A torcida se levanta Para a chegada Do maior da Paraíba Haja coração Pelo canal do Youtube Imagens ao vivo Para você Torcedor Mota Boa sorte Mota O goleiro tem a camisa De número um Vai para o chão Na fila O goleirão Mota Do time do Botafogo Da Paraíba Vem para você Torcedor Netinho Boa sorte Wesley Que Deus abençoe Pedro Carreirete Que Deus abençoe Lucas Santos Gerson Magrão Boa sorte Para você Gerson Magrão Que você faça Uma grande partida Que você faça Uma grande estreia Que você faça Gerson Magrão Essa torcida feliz Nessa noite De 19 de junho De 2023 Em nome da TV Bet A melhor Bet Do Nordeste Bessa Grill Todo dia Toda hora Infine de consumidor Estamos ao vivo Pelo canal do Youtube Botafogo Meioes pretos Calções pretos E a camisa tradicional Listrada Com a numeração vermelha Esse é o time Do Botafogo A torcida de pé Daqui a pouquinho Vem um clube náutico Capimaribe Botafogo neles Botafogo neles É jogo difícil João Bosco Sátiro Jogo difícil Mas o Botafogo Tem uma grande equipe Tem um grande elenco Tem jogadores com características Individuais Que acima Da média Gerson Magrão É um deles Bateu Santos É outro Wesley Dias Netinho O meio de campo Muito forte Esperamos que o Thiago Reis Ele faça um bom jogo Hoje A noite aqui Contra a equipe Do Náutico Vai chegar Bola Para ele Pode ter certeza Que Surian Trabalhou isso Durante a semana Para que chegue Mais bola Para o Thiago Reis E ele tenha mais chance De finalização Lima Gerson Magrão Tem uma característica Ele já disse Aqui mesmo Na Band News De deixar os atacantes Na cara do gol E ele disse Mas assim Eu também gosto De marcar os meus Mas a minha Maior característica É deixar os atacantes Então Por falta de meia O Botafogo Não pode mais reclamar A melhor característica Do Gerson Magrão É a assistência É Aquela assistência Ele vai pegar a bola Ali do meio Para a frente Vai levantar a cabeça Que ele joga de cabeça Em pé E ele tem muita leitura De jogo Então ele tem essa característica Importante Agora Se ele puder Biliscar Algumas finalizações Ele vai fazer sim E vai marcar Lima E o canal do Youtube Está bombando O torcedor está bombando O canal do Youtube Está dando audiência Na maior Na equipe Que é campeão No Ibope E o Náutico Já está atrasado Já tem torcedor vaiando Porque o Náutico Está atrasado Do protocolo O Bosco Pois é rapaz Agora tem Tem multa aí Para o Náutico Tem multa Para o Náutico Está atrasando Já está começando A fazer o Oba Oba Catimba Isso não é bom Isso não é bom O Botafogo está aguardando Ali parado O jogador está parado Quarto artro da partida A arbitragem tem que intervir Lima E colocar o Náutico Para subir em campo Que cancha é essa Que cancha é essa Lima Está chamando Vai Vitória Lima Vamos ver se a Vitória fala Ela está acompanhando Pelo delay Lima Pode ficar à vontade Vitória É Se ela der um sinal daqui Olha Ela está do lado Do Felipe Surian Era para entrar Exatamente Com o Felipe Surian É só ela dar uma olhadinha Aqui para cima Para a gente dar o sinal Já que nós estamos No Dayon Pelo Youtube Então Pode chamar Pode chamar Aí Oi 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 Me escutam? Escuto sim Vai Vitória Oi Lima Me escuta? Pronto Lima Estou aqui ao lado Do técnico Felipe Surian Felipe Queria te perguntar Um pouco da expectativa Para esse jogo Você trabalhou bem Essa semana Quais pontos Você trabalhou nessa semana E o que você espera Desse jogo Além da estreia Claro Do Gerson Magrão Esperamos Ter um resultado melhor Do que nos últimos jogos A gente Até tem feito Bons jogos Tanto em casa Como fora Mas é preciso vencer Sempre Principalmente em casa Acho que a Vitória Hoje vai nos colocar Novamente Dentro dos quatro colocados Acredito que na terceira Colocação Está importantíssimo A gente Trabalhou em cima disso Do psicológico deles De eles entenderem O projeto De vencer Esses dois jogos Mas Claro Pensando nesse inicial Que é contra O Náutico Nessa noite Obrigada Surian Uma boa sorte Volto com vocês Lima O Náutico Chegou aqui em campo E as equipes Já estão entrando Para o protocolo oficial E nesse exato momento Depois desse exclusivo Do Felipe Surian Que vai apertar a mão ali Do técnico O Fernando Macchiore O técnico do Náutico Quatro jogos Não perdeu ainda É jogo difícil O Náutico Todo de branco Meioes brancos Calções brancos E a camisa também é branca Estamos no Youtube Bombando Vai compartilhando Vai deixando o joinha É jogo importante Para o torcedor Botafogo Esse vai para cima Deles Maior da Paraíba E nesse exato momento O hino nacional brasileiro Para o torcedor Mais de Quatro mil Oitocentas e setenta Visualizações No canal do Youtube Aqui Com a equipe Campeão do Ipope Meu garoto E nesse exato momento Estamos Com o hino nacional brasileiro Está sendo executado Torcedor vai chegando Faltando dois minutos Para terminar a voz do Brasil E aí vamos para o Dayan Vamos para o Rádios Net Vamos com tudo E deu para ver daqui de cima A cordialidade Do Felipe Surian Foi lá cumprimentar Já que o Fernando Machiore Não se levantou Do seu banco Mas o Felipe Surian Educadamente Foi apertar a mão Do 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 técnico Machiore É o Machiore Que está invicto Né Lima Quatro jogos Quatro jogos Sem perder Sem perder Está invicto Junto com o Náutico Assumiu o Náutico E é de fato Que teve um crescimento Agora Educação Ele não tem muita não Porque Surian saiu do seu banco De suplentes Foi até o banco lá O cara não teve nem coragem De sair do banco É muita cancha Ai meu Deus do céu É muito Rapaz Ele não assiste jogos No Brasil não Porque todos os jogos Da Série A Na Europa Tem cumprimento de técnicos Cumprimento de técnicos Ele era para ter ido Pelo menos até ali Pelo menos até o meio do campo Até o meio do campo Foi deselegante agora o Machiore Muito deselegante Muito deselegante Infelizmente Foi muito feliz Atenção Vamos para Conexão Com a 103,3 Você está no Youtube Continue Continue Porque vai ser Maior audiência Vamos triplicar No Dayon O torcedor Nesse exato momento Aqui no estádio Almeidão ouvindo o hino nacional Respeito ao hino mais bonito do Brasil O hino nacional brasileiro 15 segundos Vai terminar a voz do Brasil E aí já entra Com todas as informações Com as escalações Chico Forrosado Chico Forrosado No hino nacional Que bonito Chico Forrosado Para você que está assistindo Compartilha Torcedor Vai se inscrevendo No nosso canal A equipe Campeando E pop 2023 Vamos na conexão Com o Dayon Fica aí Não sai daí Agora tem Futebol Na Banjo News FM Salve Salve A toda a plateia esportiva Do meu Brasil Salve Salve A equipe Campeando E pop 2023 Torcedor Obrigado Torcedor É o primeiro jogo Depois da pesquisa E pop E o Elton Alves Boa noite Bom trabalho Para você Elton Boa noite Boa noite A você Boa noite Também Para o ouvinte Com padrão E qualidade Andeus FM Manaira 103.3 Está voltando O narrador Que é Bicampeão Do IBOB Da Paraíba Lima Solto Valeu Valeu Elton O repórter Bicampeão Paraibano No IBOB Vitória Boa noite Rápido E daqui a pouco Eu já chamo Já chamo Com as escalações Vitória Boa noite Bom trabalho Boa noite Lima Boa noite A todos da cabine E a todos os ouvintes Que acompanham Mais uma transmissão Aqui Da Manaira Band News FM Mais um jogo Do Botafogo Dessa vez Contra um náutico Que vem empolgado Nessa série C Alô Alô João Bosco Sátiro Boa noite Bem rápido Porque o Oscar Também vai dar o seu Boa noite Alô Bosco Que jogo é esse Bosco Boa noite Boa noite Lima Boa noite Ouvintes Da Manaira Band News FM Olha Lima Jogo grande Pra duas grandes equipes Aqui no estádio Almeidão Esperamos uma grande partida Lima Aê João Bosco Oscar Neto Do plantão esportivo Alô Alô Oscar Bom trabalho Você é campeão Do hipop Oscar Neto Boa noite Bom trabalho Garoto Boa noite Lima Coisa boa Ouve isso Trinta segundos A gente está de volta Com a transmissão Só um minutinho Prepare sua torcida A bola vai rolar Oferecimento Bessa Grill Todo dia Toda hora TVBet.com A melhor bete do Nordeste Toma Reduza em até oitenta por cento Suas dívidas na Infinity Consumidor Ligue para quatro mil e quatro Vinte e oito vinte e um Ou mande um WhatsApp no DDD oitenta e três nove Noventa e um zero um Cinquenta e oito setenta e quatro Na Band News FM Futebol com Lima Solto Alô, alô, torcedor Essa equipe é campeã do hipop Essa equipe é campeã do hipop Dois mil e vinte e três O Elidon A escalação do maior da Paraíba Contigo, garoto E escalado pelo técnico Felipe Surian Um, Mota Vinte e dois Ricardo Luz Vinte e cinco Pedro Carreirete Trinta e quatro Lucas Santos Seis é Mário Oito é Zedias Trinta e cinco Dedil Vinte e o estreante da noite Gerson Magrão Sete, Matheus Anderson Nove, Tiago Reis E trinta e um Jailson Lima Em nome da TV Bete, a melhor Bete do Nordeste Bessa Grill Infinity Consumidor A escalação do Náutico Alô, alô, Vitória Soares Alô, Lima O Náutico comandado pelo técnico Fernando Macchiore Vem a campo Com camisa número um Goleiro Wagner Quatro, Victor Ferraz Quatorze, Denilson Treze, três Odivan Treze, Renan Siqueira Seis, Diego Matos Cinco, Gema Gabeira Oito, Souza Sete, Gabriel Santiago Onze, Paul Vilheiro E noventa e nove, Jael Portanto, tá aí o time do Náutico Rápidas pinceladas do Oscar Neto Para as duas equipes, Oscar Pois é, já temos gente participando conosco aqui Bombando o YouTube 500 pessoas assistindo nesse momento A nossa transmissão, Lima Eu tô vendo aí que já vai começar a partida, né? Vai começar tudo, meu garoto Oliva Você que tá no YouTube Vai, Wellington Tá bem quando a gente ouvir aqui o texto Ele já falou Mas fala de novo Professor Mais uma batalha pra frente hoje Boa noite Boa noite Vencer e vencer Acho que chegou o momento da competição de definição Nós precisamos voltar a vencer dentro de casa E nada melhor do que iniciando hoje Enquanto a grande equipe Está evoluindo também A competição já começa a se definir, né? Estamos chegando na metade dessa primeira fase É importante vencer e manter o Botafogo sempre no topo da classificação Técnico Felipe Surian Aqui na Band News E é nesse clima Cinco minutos de atrasos Cinco minutos de atraso A bola vai sair pela equipe do Náutico O Náutico defende o gol da minha direita O gol que dá pra Merck 230 Pra você que é deficiente visual O Botafogo defende nesse primeiro tempo O gol que dá pro bairro do Cristo A trave que dá pro bairro do Cristo Redentor Tudo certo Tá tudo pronto O centroavante Jael Já está posicionado Vai autorizar o árbitro central da partida O coração bate forte Torcedor vale três pontos Vale três pontos E subir Autoriza o árbitro Você está na melhor sintonia do Brasil Coração bate forte né Torcedor O Botafogo da Paraíba já tenta A bola vai esticada Muito forte E vai sair pela linha de fundo Quem tentou foi o zagueirão da equipe do Náutico Denilson Ela se perdeu É só tiro de meta que favorece a equipe Eu tô Botafogo da Paraíba Bom público Wellington Um bom público aqui presente Viu Wellington É mas ainda tem gente entrando no estádio Omeidão Aqui na sua frente O Matheus Anderson Bem na frente das cabines de rádio E lá do outro lado Jailson Lima Valeu Já sou magrão Já trabalha Recupera a pelota do time do Náutico Vai pra cima do time do Náutico Lá pelo setor de Meio de Campo Vai trabalhar com o Jael Matheus Explote na zaga Botafogo E esse lateral Que favorece a equipe do Náutico Os primeiros movimentos Pra você torcedor Eu estou aqui ao lado de João Bosco Sátiro Ao lado da Vitória Ao lado de Wellington Bicampeão Wellington Alves Do Ibope E vem trabalhando o time do Náutico A tentativa na tabela do Jael Devolveu Jael Entrou na grande área Pedro Carrereque Deixou passar Olha a chegada do Náutico Tira Saca Do Botafogo da Paraíba Alô Vitória Mas não tava valendo nada Hein Vitória Isso A arbitragem Marcou falta de ataque Do 99 Jáel Em cima do zagueiro Do Botafogo Mas uma boa chegada Do Náutico Perigosa Troca de passes Invadindo a grande área do Botafogo Valeu torcedor Tocou errado hein Recuperação de bola do Souza Pro time do Náutico Abertura de bola Vitor Ferraz Botafoguense Vitor Ferraz Parou na frente No lateral esquerdo O Zé Mário O lançamento foi mal hein O lançamento foi muito mal É tiro de meta Que favorece a equipe do Botafogo 1 minuto e 50 De bola colando Estamos no primeiro tempo A torcida do Botafogo Faz a festa Que barulho Escuta essa torcida aí A torcida do Botafogo Faz uma linda festa Sente Esse é o momento Pra você Viu torcedor Alô Galegui Já bateu a foto aqui Né Galegui Um abraço forte pra você Galegui Tá ouvindo a transmissão Da Manaíra Band News Lá vai o Botafogo Zé Mário Responde Zé Mário Lá pela ponta Canhota Vem trabalhando O time do Botafogo Já e o som Ele tentou pela vez Primeiro foi Desarmado Pelo jogador Gêa Mangabeira Do Clube Náutico Capimaribe E aí chegou rasgando Todo o Lucas Santos E dá um chutão na bola O jogo é emocionante Pra você Já dá pra sentir Que o jogo Vai ser pegado O João Bosco Tirou É óbvio Agora o Náutico Começou melhor Na partida Lima Náutico com mais Posta de bola Fazendo 3-4-3 É em cima É em cima da equipe Do Botafogo Não deixando a equipe Do Botafogo jogar O Botafogo tem que manter A posse de bola E fazer o jogo dele Ter mais É ir pra cima Da equipe do Náutico É isso que o Botafogo Se impor Dentro de campo Agora é minutos iniciais É estudado O jogo é estudado É com muita dificuldade São As grandes equipes Agora esperamos Que o Botafogo Se ponha Dentro de campo Agora é o Botafogo E na ponta esquerda Zemário Primeira Segunda Cruzou Para a boca do gol Nas mãos Do goleiro Wagner O é lindo No cruzamento Do Zemário E aí o Tiago Reis Já estava na paquera Se o Wagner Rebatesse Tiago Reis Iria completar Valeu Valeu Lá vai o Náutico É o Diego Matos Surpreendido Pelo Matheus Anderson Que chegou pesado E marca uma falta Em cima do jogador Alô torcedor Que acompanha Na Band News Pelo canal do Youtube Compartilha Vamos chegar a mil Eu quero mil Online Conosco Rede oficial De Maceió Nas Alagoas Retransmitindo o sinal Estava na ira Band News FM Nosso muito obrigado Valeu demais Veridiano Que Deus te abençoe Galoto 4 minutos É campeonato brasileiro Da Série C Vem trabalhando No time do Náutico Pelo setor de meio de campo A tira time do O Vitor Ferraz Trabalha o Vitor Ferraz Vai avançando Olha o Náutico Chegando Tocou pra Souza Souza já tem um peteleco Na pelota Soltou aqui na ponta Canhota Diego Matos Recebeu Ele recebe Parou Prendeu Não tem pra quem jogar Agora sim Vem com o Vitor Ferraz Que fez a tabelinha Tocou bem Jael Vem responder por aqui Olha o time do Náutico Chegando Desarmato Pelo Wesley Dias Opa Pegaram o Wesley Dias Aí embaixo Viu Vitória Isso mesmo Pegaram o camisa 8 Do Botafogo O Souza acabou cometendo a falta Em cima do volante do Botafogo Wesley Dias 4 minutos e 50 segundos de bola Colando Estamos ao vivo Pra você Torcendo pelo canal do Youtube Pelo Daio Pelo Rádios Net Só da Band News A campeã do Ibope 2023 Vem trabalhando o time do Botafogo Aqui na ponta direita Com o Ricardo Luz Ele fez o lançamento O Thiago Reis Dominou Voltou pra Netinho Trabalha o time do Botafogo Com o Wesley Dias O Wesley Dias Fez o recuo ali Com o Lucas Santos Que já entregou pra Mota Mota batida em primeira Bola vai viajar pelo alto Sobe de cabeça Tira de qualquer maneira Pela mim O Renan Siqueira Pro time do Náutico Bate-rebaque Sobrou novamente Pro time do Botafogo Aqui pela ponta direita Trabalhando Chegou pra Thiago Reis Fez a parede Fez a cobertura Passou bem pelo primeiro Pelo segundo Não conseguiu pelo terceiro Recuperação de bola Pra Gabriel Santiago O lançamento do Gabriel Santiago Bateu pra lá Pra que assopra Pra Wesley Dias Que já deixou o jogador no chão E sai com ele Zemário Tocou Pra Jair O som Olha o time do Botafogo Chegando perigosamente Pela ponta canhota Somou E pelo meio Na tentativa do Thiago Zé Voltou Zemário Cruzou Provocando o gol Vai bater de primeira Tira na linha O zagueiro Do Náutico O Wellington Alves Chega O Botafogo Da Paraíba O Wellington No cruzamento do Zemário A bola passou aqui pelo lado direito Matheus Anderson Bateu de primeira Ela ia entrar E Renan E Renan Siqueira Tirou Botou para fora Escanteio Para o Botafogo Netinho Na cobrança Tá amadurecendo O gol do Belo Lima Netinho Na cobrança Do Esquinado Para o Botafogo Que é muito bom Na bola parada Sente um bom momento Os jogadores do Botafogo Sente um bom momento Quase o primeiro gol Do Botafogo Da Paraíba Brasileirão Da Série C Netinho Cruzou Tira a zaga Voltou para Thiago Pênalti Tem que marcar pênalti Ele deu falta Do atacante Aliás do Pedro Carreirete Viu Wellington É mas ele deu o toque Foi justamente do Carreirete No que bateu dele Sequenciou o lance Mas ela não estava valendo mais nada O toque de mão Foi justamente do Carreirete Você viu bem Só que foi do lado É do Botafogo É reposição É para o time do Náutico É começo de jogo Primeiro tempo Está quente demais Está propício para dar Pelo na cabeça Lima E a torcida Império do Botafogo Vai fazendo a linda festa Aqui no Almeidão A Luísio Lima Lá em Cachazeiras Ele que é da Rádio Difusora de Cachazeiras Está na melhor Está na equipe Campeão do Ibope Alô Luísio Gilvando Castelo Branco Também está com o Lima solto Um abraço forte para você Olha o time do Botafogo Wesley Dias É quem trabalha com ela Na perna direita Fez o giro O dominou Entregou na ponta Canhota Quem vem com ela Zé Mário Jailson já recebeu Para o time do Botafogo Da parede 0 a 0 7 minutos e 40 7 minutos e 40 Oi Wellington É importante Para quem estiver Conosco no Youtube Dar um like Dar um joinha Isso vale muito Lima Vale muito Vale muito O torcedor Tiago Reis Filho Juca Wesley Dias tem que fazer a falta, que bom que o árbitro marcou a falta e não deu o cartão amarelo. A arbitragem continua, está com bom desempenho iniciais nesse primeiro tempo, Lima. Trabalhando no time do Botafogo da Paraíba, lá pela ponta canhota, Jair Wilson já recebeu, hein? Ele devolveu a pelota, vem chegando por ali com o Wesley Dias. Corre muito esse pulmão do Botafogo da Paraíba, voltou o Wesley Dias, vem Botafogo da Paraíba para um ataque muito fechadinho, está esse náutico. E o Botafogo tenta aqui pela ponta direita, vai chegando a pelota, dominou muito bem. Olha o time do Botafogo chegando envolvente na tentativa do Thiago Reis, chega primeiro o Odivan, zagueirão do náutico para tirar. Yuri Queiroga está sintonizado na sintonia maior, né? Da Manaíra, Band News FM, Yuri, boa viagem, boa viagem para você, narrador explosão do Brasil. Pois não, Josco? O detalhe, Lima, é que a equipe do Náutico, ela faz uma linha defensiva, a primeira linha defensiva da equipe do Náutico, com cinco homens. Fechadinho, fechadinho o Náutico. E agora o Botafogo vacilou na saída de bola, hein? Tem que se virar por ali, ele vai dar falta. No segundo momento, a Vitória Soares está em cima do lance, na tentativa do ataque ao Virubro. Alô, alô, Vitória. É isso mesmo, quem sofreu a falta foi o camisa 11, Polvilheiro. Ele vinha aqui pelo lado esquerdo de ataque do Náutico, e o Lucas Santos, zagueiro, acabou comentando a falta. E agora o Náutico tem uma chance perigosa aqui pelo lado esquerdo de ataque. É o Jean Mangadeira, né? Camisa de número cinco está preparando dez minutos para você. TV Bet, a melhor bet do Nordeste. TV Bet, Bessa Grill, Infinity Consumidor. Somos patrocinadores da equipe campeã da Manaíra Bandilhos FM, a campeã do Ibope. Quem cobra daí, hein, ô Vitória? Vitória. Opa, não dá para identificar bem, mas já já confirmo quem. Jean Mangabeira está aqui dentro da área, que é o camisa 5. 6. É o camisa 6, é Diego Matos. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, portanto, vem lá da direita. Jogadores do clube do Náutico na expectativa. Torcida do Botafogo está nervosa, hein? Haja coração, torcedor de todo o meu Brasil, acompanhando pelo YouTube. Autorizado, bateu direto. Tira de cabeça o zagueirão, o Botafoguense. O Lima. Botou para Vitor Ferraz. Chega no bateria, bate, segura aí. O Náutico está pressionando o Botafogo, tenta sair. Aqui pela ponta, direita, ela se perdeu pela lateral. Pois não, Oscar Neto? Sinceramente, esse lance não foi falta não, viu? O Bosco vai ter a oportunidade de ver o replay desse lance. Foi um choque normal e que o jogador do Náutico valorizou muito esse lance. Ele aproveitou que vinha no pique. Verdade. Aí ele deu aquele toquinho e valorizou. Na velocidade ele desabou, a verdade é essa, né? Ele sentiu o toque do jogador do Botafogo e caiu ao gramado e o ar foi na dele. Verdade. Acha coração, né, torcedor que está curtindo o futebol da Manaíra? Vou mandar de novo, viu, Galeguinho? Vou mandar de novo porque você não está sintonizado na Manaíra, Band News, não. Abraçar novamente para Vavá das Baterias e seu filho, Juca. Eles estão ligados. Galeguinho, está todo mundo ligado na melhor sintonia. Marcelo Genilton também. Alô, Belinho. Um cheiro no coração do Belinho, torcendo muito pelo Botafogo da Paraíba. E vem trabalhando o time do Botafogo aqui pela ponta direita. A bola vai se perder pela linha de lado. Arremessudo e bom que favorece a equipe do Náutico aqui pela ponta canhota. Vai para a cobrança de Diego Matos, o lateral, o esquento vai jogar lá dentro, hein? Maquior está pedindo para ele jogar lá dentro. Preferiu soltar a curtinha. A curtinha para Paul. É o Paul Vileiro. E aí no bate-rebate, sobrou para o camisa 5G a Mangabeira. A bola vai parar mais uma vez ali. Que para, para, danada esse jogo, Bosco. Pegou no ar, Tolima. Pegou no ar. Pegou no ar. Mal posicionada. Valeu, hein? No clima, torcedor que acompanha o futebol da Manaíra. Band News da marca da exclusividade. Tem que vencer esse jogo. Botafogo não pode nem pensar em empatar esse jogo aqui. Ô, Lima. 0 a 0, Oscar Neto. Com esse empate, o Belo está chegando à sétima colocação. Mas tem que ficar de olho porque o CSA também está jogando. Está empatando com a Aparecidense, que é o lanterna da competição. Então, uma vitória é o mais tranquilo para o Belo nessa noite de hoje. O Botafogo tem que acertar essa saída de bola. Por enquanto, o Náutico está marcando muito em cima. E não está deixando o Botafogo jogar nesse momento, viu, Bosco? É praticamente com sete homens da equipe do Náutico em cima da saída de bola do Botafogo. Isso é o estudo que o Martioli fez da equipe do Botafogo. Porque sabe que a saída de bola do Botafogo é muito boa. O Botafogo precisa melhorar. Agora, melhorar no passe, Lima. Está errando muito o passe aqui para o Botafogo. Está errando demais. Não pode não. Treze minutos daqui a pouco. O giro para você, torcedor. Em nome da TV Bete, a melhor Bete do Nordeste. Em nome também da Bessa Grill. Todo dia, toda hora, infinito consumidor. Quem trabalha aqui pelo Náutico, pelo setor de defesa, vem com o jogador que é o Gema. Gabeira tocou de primeira, soltou para o ali para Renan Siqueira. Siqueira jogou para um lado, para o outro. Sobrou na ponta direita. Agora para Vitor Ferraz. Ele vem com ela, pediu a pelota. Fez a tabelinha lá na ponta direita. Chega primeiro o Ricardo Luz. Aliás, o Zé Mário, o lateral esquerdo do Botafogo, que foi esperto. Ele ganha o lateral porque tocou por último no jogador do Clube Náutico. Quatorze minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Zero a zero. O coração do torcedor bate forte, né? Torcedor que acompanha a Manaíra, Bandirinhos FM. Nesse clima gostoso, vai compartilhando o Tibério. Tibério, não posso ouvir áudio, viu, Tibério? Mas assim, eu posso mandar o seu valor. Um abraço, Fred Lianza. Lima, estou no sol. Lanterninha ligada. Cadê o Fred Lianza? Ali, bem no meio. Aqui com a lanterninha ligada, Fred Lianza. Cadê o Mica Paredão, hein? Mica Paredão está retransmitindo o som da Manaíra, Bandirinhos FM. Campeão do Ipop 2023. O jogo está parado. Aliás, o Botafogo... Olha ali. Está lá dentro. Bota aí, bota aí ele. Bota aí. Está lá. Está lá. Está lá dentro. Está lá dentro. Gol. Esse é o Mica. Esse é o Mica Paredão, que eu mando um forte abraço. O xerife está ali. Hoje ele vem com a camisa amarela. Limassou. Oi, Oscar. Tem ouvintes participando com a gente na capital federal. O professor Félix, ele que é paraibano do bairro do Castelo Branco, está acompanhando com os filhos Samuel e Davi e também Moisés Oliveira em Recife, ouvindo a campeã no Ibope no All News Lima. E o sinal já detonou 15 minutos de bola aqui. O Lando trabalha o time do Botafogo, Pedro Carreireti. Levanta a cabeça, Pedro Carreireti. Já tocou por ali com o jogador que é o Lucas Santos. Vem trabalhando o time do Botafogo. Chegou para Ricardo Luz. Lançamento é bom. Quem recebe? Jair. Aliás, Matheus Anderson ganha o lateral, viu? Wellington. O Diego Matos deu o toque final na bola, botou para fora na pressão do Matheus Anderson. O lateral é para o Botafogo. Já cobrado, não tem pressa o time do Botafogo na parede. Vem com o Netinho. Recuo de bola foi feito do Netinho até o zagueirão Lucas Santos. Lucas Santos já abriu, Pedro Carreireti, Zé Mário. A bola vai girando. Já chegou do lado esquerdo. Lá pela ponta canhó. Opa! A tentativa do Jair Ilson foi derrubada. O juizão disse que não houve nada. Apenas lateral para o time do Botafogo. 15 minutos, 16 minutos. Galera, 16 de bola rolando. Acha coração. Vem Lucas Santos para o tigo do Botafogo. Soltou na ponta direita. Quem trabalha com ela? É o jogador que é o Ricardo Luz. Ricardo Luz já toca a pelota lá pelo meio. Vem trabalhar com Wesley Dias. Eu sou mais você, Botafogo da Paraíba, de Ailson Pereira. O doutor Fred Coutinho que está ligado com a gente. Está ligado na campeã do Ibope 2023. Vem trabalhando. Olha o Botafogo chegando pela ponta esquerda. Zé Mário recebeu. Cruzou para a boca do gol. Tira o divã de qualquer maneira do clube do Náutico. Voltou para Zé Mário. Recebeu Wesley Dias. A inversão é boa. A inversão chega primeiro. Lateral esquerdo, Diego Alves do clube Náutico. O Capimaribe para desarmar. Mas o Botafogo é valente. Já recupera a pelota. O time do Botafogo da Paraíba. João Bosco, 16. E o jogo, Moscão? O jogo é bom. É mais favorável à equipe do Botafogo. O Botafogo começa a ter mais posse de bola. Mais troca. Mais tranquilidade para a toca. Lá vai o Botafogo, Lima. Lá vem o gol. A bola esticada demais. Se perdeu pela linha de fundo. É só tiro de meta. O detalhe é o seguinte. Pegou três vezes na bola o Gesso Magrão. E sabe o que faz. Inteligentíssimo. Jogador que vai ajudar e muito. Esse tiro do Botafogo na caminhada. Agradecendo aqui o Aymoré. Na nossa sintonia. Presidente do Internacional. A dona Miriam Sobreira. E também o coronel Sobreira. Sérgio Meirelles, presidente do Botafogo. Também a Emília Coutinho. E o desembargador Fred Coutinho. Está todo mundo aqui com a gente, Lima. Boa noite. Oi. Lima Solto. Traz a informação que está acontecendo lá no Rei Pelé. O jogo entre o CSA e a Aparecidense está adiado. Está atrasado. Sabe por quê? O rapaz da marcação do campo não chegou para fazer a marcação do campo. Está sem linhas ainda. Então, 30 minutos adiado. Os jogadores do CSA e Aparecidense batendo bola no campo. Enquanto o rapaz com o calo está fazendo a marcação para o jogo começar. Então, eu acho que mais 30 minutos ainda. Esse jogo deve começar lá no Rei Pelé. Sinceramente, viu? Meu Deus do céu. Rei Pelé. Meu Deus. Pleno século XXI. Brincadeira. Boa noite, Lima. Manda um abraço para o meu pai, Hinaldo Neto, que está no Almeidão e te acompanhando na rádio. Hoje vai dar belo. Abraço para você e toda a equipe. Melhor narrador do Nordeste, Giovana. Obrigado, Giovana. Está todo mundo no Almeidão. Está todo mundo ligado. Todo mundo ligado. Sílvio de Santa Rita. Um grande abraço para você. Tibério da Itaipava. Está ligado com o Lima Solto. O coração bate forte. E agora, Weldon. Quem quer que está parado? Está parado aqui também, não é, Lindo? O Wagner foi esperteza do goleiro. Ele viu a pressão do Botafogo. Aí, inventou o mal-estar. Como o jogo tem que ter continuidade com o goleiro, ou se não ele é substituído, ganhou um tempinho mais do que importante. Mas vai voltar a bola em jogo. DJ People também está com a Manaíra Band News. Está na liderança, não é, DJ People? Primeiro lugar no hip-hop. Vem aí aquele rap da Manaíra Band News, feita pelo DJ People. Aguardem, aguardem. Olha o time do Botafogo trabalhando aqui pela ponta direita com o Matheus Anderson. Vem por baixo, o zagueirão do time do Náutico. Tocou por último, tocou por último. E a bola se perdeu pela linha de lado. Arremessou, irmão, que favora essa equipe do Náutico. DJC Mídia. Essa imagem que você está vendo aí, é da DJC Mídia. O DJ é Juninho, aqui conosco. Olha o time do Náutico trabalhando. Recuperação. Opa, falta de novo. Ele deu mais uma falta contra o Botafogo. Boa, vitória! É, pois é. Uma falta aqui perto da entrada da grande área, em cima do camisa 7, Gabriel Santiago. Ele é saindo da marcação do Botafogo, mas a defesa do Botafogo acabou cometendo a falta em cima do camisa 7 do Náutico. Tá arrumando umas faltas para a equipe do Náutico ali. Aquelas jogadas, aquelas faltas ali na intermediária é muito perigosa, porque o Náutico trabalha muito isso e bolas alçadas na área. É muito perigosa essas jogadas do Náutico. Já mostrou em jogadas anteriores e faltas parecidas no mesmo setor, Lima Suto. Ô, Lima, para as informações lá do Rei Pelé é o seguinte, a chuva foi muito grande lá no estado de Alagoas. Apagou. E apagou foi tudo, mas também, sinceramente, viu? Pense numa tinta fuleira que usaram para lá. Mas a previsão da arbitragem é que o jogo comece às 8h45 apenas. Enquanto isso, tá lá o pessoal pintando, os outros batendo bola e o jogo atrasadíssimo nesse momento. Agora se acontece isso aqui na Paraíba, hein, Lima? Sim, Mário. A falta é para o time do Náutico perigosa, hein? A bola é perigosa, bateu para dentro da área. A cabeçada vai ficar fácil nas mãos do goleiro Morta, que já sai jogando com as mãos para Zé Mário. Olha o contra-ataque, adiantou Zé Mário. Passou bem pelo primeiro, opa. Falta. Não, não. Ele não deu falta, incrível. Meu Deus do céu! Obstrução não é volta, não! Ô, João Bosco, me ajuda aí, Bosco. Começou a aparecer negativamente o arco da partida, né, Lima? Meu Deus do céu! Começou a aparecer negativamente. Alô, Bolinha. Falta clara. Artigos do Lar, na escuta, né? Um abraço para você também, Guilherme Novinho. Eterno presidente do Botafogo. Seu genio está dizendo o seguinte, mando alô para Mãe do Belinho. Ela está ligada no YouTube, na Manaíra Band News. A mamãe do Belinho, um cheiro para você, viu? Está ligada? Aê, está todo mundo na Manaíra Band News FM. E aqui, e atenção galera, na Manaíra Band News, aqui o futebol também é notícia. É hora de se ligar no tempo em placar de jogo. Alô, alô, Asca Neto, o tempo em placar de jogo. Em nome da TV Bet, em nome do Bessa Grill, Infinite Consumidor. Meu cronômetro está marcando, meu cronômetro está marcando. 22 minutos jogados, 22 minutos, primeiro tempo. E o placar está em branco. O Botafogo da Paraíba tem zero. O clube náutico Capimaribe também tem zero. Hoje ainda tem CSA e Aparecidência. Esse jogo está atrasado porque estão remarcando as linhas de campo. E São Bernardo enfrentando Volta Redonda às 9h30 daqui a uma hora para encerrar essa nona rodada. Atualmente o Botafogo da Paraíba, com esse empate, está chegando na sétima colocação da Série C. Lima solto. Você está na melhor sintonia do Brasil. Aqui é Matheus Anderson para o Botafogo, hein? É pressionado, muito pressionado, pelo jogador do Náutico, Renan Siqueira. Ela vai se perder pela linha de lado. Arremesso de mão que favorece a equipe do Botafogo da Paraíba. Amarelou para a Sousa por reclamação. E ali do outro lado, o Netinho também. Foi amarelado o Netinho e Sousa no lado do Náutico. Os dois cartões amarelos. Daqui a pouquinho para análise de Bosco. Sousa amarelado, Netinho também. Segura aqui o Botafogo, está no ataque e chamou, segura. Já fez a cobrança do lateral. Ricardo Luz, soltou para Netinho. Avançou bem, bateu de longe. Explode alguém por ali. Não, não teve desvio não, viu, Wellington? Mas ele ganhou espaço e finalizou com o pé direito. A bola foi para fora, mas foi uma boa jogada do Netinho. É reposição para o time do Náutico aqui no Almeidão. Zero Botafogo, zero Náutico. Isso é da Band News. Lima. E três, na melhor do Ibope, pois não, Oscar? Bruno Lopes, goleiro do Náutico. O reserva já está se aquecendo. Provavelmente pode entrar em campo, viu? Eu acho que ele não está se sentindo bem. Ele deve estar com ânsia de vômito, alguma coisa ali. E outra informação é que o nosso ouvinte, lá de Recife, Moisés, disse que semana passada aconteceu novamente com o Repelé, num jogo contra o Náutico, que é a adversária do Botafogo, as linhas praticamente apagadas no jogo passado dessa rodada. Agora, se cada vez que o Wagner for cobrar um tiro de meta e ele demorar três minutos, moço, aí não vai ter jogo, não. O problema é que o ato da partida, ele não tem atitude alguma para falar com o goleiro do Náutico. E, aliás, o lance passado entre Souza e Netinho, pelo amor de Deus, muito rígido. Me parece que ele está com medo da partida. Aí aplicou o cartão amarelo para um lado, para o outro, para ver se coloca moral na partida. Agora, não é assim que ele coloca moralidade na partida. Não é assim. Ele tem que estar em cima do lance, aplicar bem. Ele está invertendo muitas faltas ali, mano. A tentativa aqui pela ponta direita do Matheus Anderson já desarmou por ali o zagueirão da equipe do Náutico, lateral para o time do Botafogo. Tem pressa, tem pressa o time do Botafogo. Se arma, calma. Ricardo Luz, ele que vem para cá, o lateral que favorece a equipe do Botafogo. Tocou rápido, entregou até Netinho. Netinho recebeu para o time do Botafogo. Botafogo vai avançando Netinho. É uma primeira, segunda, terceira. Foi-se embora, tocou na lateral esquerda para ele. Esse é o Zé Mário. Já recebeu o Zé Mário. Deixou o primeiro na saudade e voltou pelo meio para o Wesley Dias. Vem trabalhando o time do Botafogo. Botafogo, coração, bate forte. E 25 pelo meio. Pressão do Botafogo, Jailson. Já recebeu Jailson. Na ponta canhota, trabalha com ela. Foi derrubada ali. A tentativa de derrubar se segurou. Jailson devolveu para ele. Foi batendo aí Jailson. Tabelou Jailson. Vandeu a área. Chega Vito Ferraz. E aí, tocou errado. Melhor para o Botafogo. Jailson entrou na área. Falta perigosa. Quase, quase que era a pênalti o Wellington. O Dedilson levou o passeio do Jailson. Aí, o lance sequenciou. Na investida do Jailson. A falta foi cometida por pouco. Não seria dentro da área. E, não. Mas é perigosa. O Nedil já pediu para cobrar. Quem também está por ali é o Gerson Magrão. Vai ter jogada ensaiada nesse exato momento, Lima. Jogada ensaiada para o torcedor que está acompanhando. É no bico da grande área. Há um passo na entrada da grande área. Lá na lateral esquerda. E o Botafogo está atacando para o gol que dá para a Merck 230. Acha coração, hein. Cadê o amarelo, Lima? Quem? Cadê o amarelo? Não deu amarelo. E a falta quem cobra daí, Wellington. Olha o Nedil. Ele olhou demais para a bola. Eu acho que vai ele embora. Será? Zé Mário está de lado, viu, Lima? Será? Netinho, Zé Mário. Coração bate forte. Coração bate forte. Quem sabe o primeiro. O torcedor do Botafogo está naquela ansiedade. A Manaíra Bandinius também. Autorizado pelo árbitro central. Zé Mário Netinho. Netinho, defesa do goleiro Fagner. O Wellington Alves, que pancadaça do Netinho. Quase que ela entra, Wellington. Ele tinha olhado com muito carinho para a bola. Bateu com o pé direito, com muita violência. A bola veio no canto superior direito. O goleiro ainda deu um passe para trás. Se esticou todo. Wagner evitou aquele que seria o primeiro gol do Botafogo. Valeu, valeu, lá viu, Belo? Matheus Anderson, eu estou com você, garoto. Ricardo Luz cruzou dentro da área. Olha a batida. Pegou na mão. Pegou na mão. Ele não deu. Wesley Dias para fora. Pegou na mão. Deve toque de mão, Wellington. Foi aqui na minha frente, foi o Denilson. Quando Matheus Anderson tentava finalizar, aí a bola não passou. Porque o braço do Denilson atrapalhou a passagem da bola. Teria que ter marcado o pênalti. O árbitro da partida. Jogadores do Botafogo, inclusive, foram em cima do mesmo. Rapaz, essa daí, João Bosco, é contigo. Pênalti. Eu nem espero muito, Lima. Olha a demora. Daqui eu marcaria. É óbvio que eu marcaria. O braço não estava próximo ao corpo do atleta do Náutico. Estava afastado. Então, ele impediu a passagem da bola. Isso é muito claro. Para mim, é pênalti. Tirou ali o camisa de número 7, Gabriel Santiago, para o time do Náutico. A bola vai sobrando mais uma vez lá pela ponta direita com o Vitor Ferraz. 540 pessoas é recorde. Recorde da transmissão no YouTube. 265 likes. Eu quero mais. Está no YouTube? Deixa o like. Vem trabalhando o time do Botafogo. O Netinho recebeu a pelota. Bom, uma bola na ponta direita para Matheus Anderson. Soltou pelo meio. Gerson Magrão. Vai com tudo, Gerson. Tocou na ponta esquerda. Olha o time do Botafogo. Jailson limpou, cruzou. Eu não entendi, não. Ele parou, não sei se ele cruzou ou se ele chutou. Lima. Ele tentou inverter aqui do lado esquerdo. Tentou o lado esquerdo justamente do goleiro. Mas aí atrapalhou. A bola pegou no bico da chuteira da jogada do Jailson e foi para fora. Lima. A equipe campeã do Ibope vai Oscar. No replay aqui, Lima, que eu estou acompanhando o jogo aqui. O braço do jogador estava colado ao corpo e a bola pegou. É, digamos, na costela dele. A impressão que deu foi na mão, mas foi na costela. Recuperou numa bomba, Zé Mário. Recuperar aí na hora de tocar. Tocou nas costas do jogador da equipe do Náutico. Que já recuperou pelo meio. O Souza. O Souza está com ela. O Botafogo tenta desarmar com o Thiago Reis, mas chegou com falta. É falta que favoreça a equipe do Clube Náutico. Capimarimi. Alô, alô, torcedor. Na Band News FM. Aqui, o futebol também é notícia. TVBet. A melhor bet do Nordeste. Vem com a TVBet você também. www.tvbet.com Faça sua inscrição. Deposita um real. E já começa a faturar. TVBet. A melhor bet do Nordeste. Eu estou na melhor sintonia do Brasil. Sávio Romero também. Nosso gerente comercial. Sávio Romero. Em nome da TVBet, né Sávio? Em nome do Bessa Grill. E também da Infinity Consumidor. Tomara que venha mais. Venha mais, torcedor. Porque você está na melhor. Você está na equipe campeã do Ibope. Dois mil e vinte e três. E o Sávio Romero. Lateral produtivo do Botafogo. Já cobrado o João Bosco. Trinta minutos. E o jogo, Bosco. O Botafogo é melhor. É... Começou a ter mais posse de bola. Mais velocidade. Com mais intensidade no ataque. Então, por isso que o Botafogo é melhor. O Botafogo já está na sua terceira finalização. Finalização. Ao gol. Diretamente. Com grandes defesas do goleiro do Náutico. Lá vai o Botafogo, Lima. Zé Mário recebeu. Parou, prendeu. Toca no meio. Netinho. Netinho recebe para o time do Botafogo. Que bola do Netinho aqui na ponta direita para o Ricardo Luz. Tocou. Matheus Anderson recebeu para o time do Botafogo. Vai adiantando. Vai adiantando. Vai adiantando. Wesley. Que bola na ponta esquerda. Zé Mário. Cruza Zé Mário. Rasteirinha. Foi desarmado. Voltou para o Wesley Dias. Wesley está com ela. Parou, prendeu. Bem na frente do camisa. Cinco. Mangadeira. Mas aí já chega primeiro a saga do time do Náutico para atirar com a Divã. E aí no bate e rebate vai sobrar na ponta direita para o Ricardo Luz. Esse é o Botafogo da Paraíba. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que emociona aqui no futebol do Brasileirão da Série C. Eu venho trabalhando na Rádio da Positividade. A Rádio que é primeiro lugar no Ibope. Olha o time do Botafogo chegando. Jailson está fazendo um grande jogo. Jailson tocou na ponta esquerda. Olha o time do Botafogo no cruzamento. Nervoso, hein, zagueiro? O camisa 3. Onde levanta nervoso, viu, Wellington? A pressão. Zé Mário cruzou. Do jeito que a bola veio, ele botou para fora. Olha o Belo com a bola. Olha a pancada nos braços do goleiro Wagner. Mas é isso, Wellington. Tem que tentar de longe, Wellington. E a risca é ele, Netinho. Não tem bola perdida de fora da área. Ele deu um chutaço com o pé direito. A bola veio a meia altura. Aqui no canto direito, Wagner fez a defesa. Mas valeu, valeu o momento do Belo. Mais uma vez com o Netinho. Acha coração. 32 minutos. Recuperou o Botafogo. Pelo meio. Tiago Reis. Matel de longe. Nos braços do goleiro Wagner. Mas está chegando. Mas está arriscando, Wellington. É isso aí, garoto. Essa bola está passando sempre em Lima. E ouvintes da Band News, por ele, o estreante, Gerson Magrão. Ele sabe o que faz com a bola. É só um toquezinho para deixar o atacante na cara do gol. Foi o que ele fez agora. Se viu o Tiago Reis, que tentou o chute. E o Wagner fez a defesa. Está chegando o Belo Lima. E a cada 10 rádios ligados aqui no Almeidão, 9 sintomizados na cena de 3,3. Que audiência gigante. Que audiência monstra da campeã do Ibope. É o Botafogo que trabalha com o Zé Mário. Ele soltou no meio na grande laranja. Já vem trabalhando com o Wesley Dias. Ele não tem para quem jogar. Aí tem Pedro Carreireti. Está bem à vontade. Pedro Carreireti já recebeu a pelota na perna esquerda para o time do Botafogo. Vai fazer um lançamento de 30 metros para ninguém. Absolutamente para ninguém. Tocou errado, mas aí já chega para consertar para o ali lateral esquerdo do time do Náutico. No bate-rebate sobrou para ele. É o jogador que é o Diego Matos. Recu de bola foi feito. A pressão do Gerson Magrão, do Thiago Reis. E a arbitragem está dando lateral para o Botafogo. Lateral para o Botafogo. Já cobraram. Tem pressa. Chegou o Gerson Magrão. Opa! Ele deu falta do Gerson Magrão. Vai entender esse hábito aí. Como ele muda. Como ele inverte o Almeidão. Ele deu bem alto na sequência do lance. É do Gerson Magrão. Em cima é do Renan Siqueira. Dá tempo de a gente agradecer aqui. A audiência qualificada. Começar com o Cacá Martins. Super inquietante aqui do sistema Opinião. Fábio Buquerque. Cacá Barbosa. Marcelo José. Jornalista. José Fernandes. O Mago. O que você gostou. E nominando o Diniz. Conselheiro. Presidente do Tribunal de Contas Botafoguense. Está todo mundo aqui com a gente na Bandeirinha. O Lima. O Lima. O Lima. Ao lado do nosso querido Mano Lima. É o professor Dias e seu Manuel na padaria. Mas o Mano Lima está aqui. No Almeidão. Pois não Oscar. Que vaia foi essa aí hein. Foi pro juiz foi. A vaia mais uma vez pra Wagner. Que passa uma semana. Mas está acontecendo algum moito com o Maquiore aí por baixo. Viu Vitória. Vitória. Por que é que. A arbitragem foi conversar aqui com o quarto árbitro. A respeito de acho que de reclamação das comissões técnicas. Também não deu pra entender muito o que aconteceu. Mas sorri de reclamação. 35 pelo meu cronômetro. 35 pelo meu cronômetro. Coração bate forte aí. Torcedor. Acha coração. Torcedor. O coração do torcedor. Aqui no futebol da Manaíra. Bandido e os FM. O jogo está parado. Bosco. A arbitragem não está me passando muita confiança não Lima. O árbitro. Ele meio confuso junto com seus dois assistentes. Algumas. Inversão de falta. E não está me passando muita segurança. Como eu falei. É um jogo grande. É um clássico do Nordeste. E precisa de uma arbitragem. Altura. Coisa que eu não estou vendo agora. Eu queria mandar um abraço especial para Luiz Carlos Espínola. Está aqui no Cristo. É o tio da minha esposa. Mandar um abraço especial para ele Lima. Um abraço. Tem falta Brunalco. Quem cobra daí? Alô Vitória Soares. Quem deve ir na bola é o camisão Eito Souza. Que é o homem das bolas paradas do Náutico. Souza para a cobrança 36 pelo meu 0 a 0. Placar da TV Bet. Levantou para a boca do gol. Vai subir de cabeça. Nas mãos o fácil do goleiro Mota. Band News FM. Aqui o futebol também é notícia. Infiniti. Em defesa do consumidor. Adquirimos o seu veículo com parcelas atrasadas. Ligue 4004-2821. Ou mande o WhatsApp. DDD 8399101-5874. Falei. Infiniti Consumidor. 36 pelo meu cronômetro. Placar em branco 0 a 0. E lá vai o time do Náutico. Lá pela ponta direita vai chegar perigosamente o Pão Vileiro. Ele parou. Foi dominado. O arbitragem está dando o que? Escanteio. Porque tocou por último no zagueirão do Botafogo. Vitória. Isso mesmo. O Pão Vileiro ia chegando aqui pelo lado direito de ataque. Ele ia cruzar a bola. Mas o Pedro Carreira já acabou mandando para o escanteio. E o Souza vai cobrar o escanteio aqui pelo lado direito do ataque do Náutico. Grande galera do bom de mesa de mata. Ligado com o lima solto. Na Band News da equipe que é campeã do Ibope. Só dama na ilha Band News. E agora tem escanteio. Quem cobra daí? Tem dois ali pertinho da pelota, hein Vitória? É Diego Matos e Souza. Eu acredito que vai o Souza. Souza para Diego Matos. Jogada ensaiada 37. Escanteio. Souza cobrou. Tira a zaga do Botafogo. É outro escanteio. Colimio, eu tenho um detalhe aí. Que toda bola alçada na área vai direto para o Vitor Ferraz. Ele faz o primeiro pau sempre. Seja do lado esquerdo do ataque do Náutico. Como do lado direito. Ou escanteio esquerdo ou do lado direito. Sempre o Vitor Ferraz. Ele faz o primeiro pau para tentar o desvio. Ou para meta adversária. Ou para um jogador que vem por trás. Como homem surpreso. Isso é perigoso. Olha a demora para cobrar o escanteio, gente. Pelo amor de Deus. É muito tempo. É que o Vitor Ferraz aqui acabou sentindo uma coisa no olho esquerdo. E estava esperando dar uma melhorada aqui pelo que parece. Agora Souza levantou da cabeçada. Está lá dentro. É gol do Náutico. A bola sobrou na cabeça do Jael. Camisa de número 99. Ele é grandalhão. Cumprimentou no canto direito do goleiro Mota. Não deu. E aí? A rede balança. Forcedor do Náutico comemora no Almeida 1 em todo o Brasil. E você tem o detalhe, Vitória. Pois é, em cobreça de canteio batido pelo Souza. O Jael subiu bem entre a zaga do Botafogo. Cabeceou fortes do canto direito do goleiro Mota. Sem chances para ele defender. E o Jael agora chega ao seu terceiro gol nessa Série C com o Náutico. Ele é grandalhão. João Bosco Sátiro. Tanto escanteio, né? Na pressão do Náutico foi lá e marcou 1 a 0. Falha na defesa do Botafogo, Lima. Não se leva gol de cabeça na pequena área. É inadmissível. O goleiro Mota ou tem que sair ou tem que chegar encostando no ataque do Náutico. O Jael é muito forte no jogo aéreo. Infelizmente, o Botafogo falhou e o Jael aproveitou e abriu o placar para a equipe do Náutico, Lima. Netinho girou bem. 39. Vamos para cima. Tem muito jogo. Netinho não soltou. Tiago Reis. E subiu a bandeira do lado de cá, né? Estava impedindo. 40 minutos e atenção, torcedor de todo o meu Brasil. É hora de se ligar no tempo e placar de jogo aqui no Malmeida Filho. Novamente o goleiro, né? É o escudo. Meu cronômetro está marcando 40 minutos. São jogados, eu disse, 40. Resta dos 5. E mais uma vez o goleirão Wagner no chão. É muita cera, viu? 40 minutos. Alexandre Vargas sem pulso algum. Já era para ter amarelado o goleiro do Náutico. 40 minutos. Resta dos 5 o placar para você. Zero para o time do Botafogo. Um para o time do Náutico. Jael. Alô, alô, Ascaneto. Com esse resultado, o Lima, o Náutico vai chegando à segunda colocação com 17 pontos, tirando o Botafogo do G8, que agora aparece com 13 na décima colocação. Você está curtindo a melhor sintonia. A equipe campeã do Ibope. Valeu, Ascaneto. Nesse giro. O Botafogo tem que correr agora, hein? Rema muito. Vai avançando agora. Pedro Carreireti. Avança o zagueirão do time do Botafogo. Deixou a área. Tocou ali para Jailson. Recepcionando também, Netinho. Vai para cima deles, Botafogo. Abertura aqui com o Ricardo Luz. Vai para cima. Tentar empatar no cruzamento. Nas mãos do goleiro, mas se atrapalhou todo ali. E agora o Wagner. Vai passar mais uma hora para soltar essa bola. Ele não quer jogar bola. Esse goleiro do Náutico, viu, Wellington? É só chutar, porque ele está rebatindo todas. Agora o Ricardo Luz levantou na área. Quase é que o Tiago Reis pegava a bola. Reposição já feita ali, Valeu. Coração bate forte, né? Torcedor Náutico vai ganhando o jogo. Volta para o time do Botafogo da Panema 41. Manaira Bang News. Aqui o futebol também é notícia. Pessagril. Todo dia. Toda hora. Pessagril. Confira o Happy Hour. Todos os dias. De segunda a segunda. Entre agora mesmo no Instagram do Pessagril. Arroba Pessagril JP. E confira os nossos cardápios do Happy Hour. O melhor do Brasil. Eu amo o Pessagril. 42. É falta para o Botafogo da Panema. O jogo está parado. O jogo está parado. Wellington, o Alves é falta para o Botafogo. Lá pela esquerda, garoto. Foi do Vitor Ferraz. Em cima do Jailson. Na investida do jogador botafoguense. Chegou ali. Cargueando praticamente o carrinho dado pelo Vitor Ferraz. Que sai da reclamação com o Jailson. Netinho vai levantar ali. Vamos que vamos na bola parada. Para empatar ainda. Será que dá para empatar? Boscou. Se o Botafogo voltar a ter a posse de bola. A ter mais envolvimento no ataque. Mais movimentação dos homens. Do meio. Principalmente do Gerson Magrão. Que tem muita qualidade técnica. A gente dá para empatar lá. Autorizado. Autorizado. Jogada ensaiada. Bola devolvida. Zé Mário. Cruzou. Quem é que chega cabeceiro no Gerson Magrão. Voltou o Wesley Dias. No meio. Tiago Reis chega primeiro. O Daniel Sobratira. E é o Viva São João. A bola é um balão dentro da grande área. A bola vai sobrar aqui da ponta esquerda para o zagueirão da equipe do Botafogo da Paraíba. Ele vai fazer a devolução até o goleirão Mota trabalhando 43. Eu estou curioso para saber quantos minutos ele vai dar. Cinco minutos. Quatro? Será. Só isso? Cinco minutos. Cinco minutos o Wagner passou deitado. E aí vem trabalhando. Vem trabalhando o time do Botafogo. Mago Sidney. Está lá em Brasília. Diz que vai ser dois a um de virada. É mais gostoso. Não é Mago Sidney? Um abraço forte lá em Brasília. Sidinho. Lá vem o Botafogo. Viu Sidinho? Lá vem o Botafogo. Trabalhando aqui. Na ponta direita. Ricardo Luz. A inversão é feita. Lá pela ponta canhota. Vai chegar para Zé Mário. Trabalha o time do Botafogo. Eu acredito na virada. O Botafogo vem avançando. Jair Wilson. Dominou. Netinho. Chega primeiro. O zagueirão bem posicionado. A zaga do Náutico. E aí vai sair jogando bem com Souza. Trabalhando a perna esquerda. Um bom jogador. Camisa de número oito. Perdeu uma bola. Matheus Anderson. Não deu pena. Pena 15, hein? Nos pés do jogador do Botafogo. Tem pressa o Botafogo. Trabalhando aqui na ponta. Vai para cima. Ricardo Luz. Opa! Mão! Sim, senhor. Foi mão. Ele vai discutir com o bandeirinha ali. É ali do Alvin. Foi relance inteira. Já fez de tudo. Já fez pênalti. Colocou a mão na bola. E o árbitro fazendo vistas grossas. A bola é para o Botafogo fazer a cobrança aqui. É uma falta perigosa do lado direito. E aí Netinho disse. Deixa que eu mato. Só que Zé Mário já está por lá. Cinco minutos. Acertou o Bosco. Agora, Bosco. Esse bandeirinha aqui tem que tirar o chapéu para ele, viu, Bosco? Ele não deixou passar, não. Como é o nome desse moço aí, Bosco? É Gustavo Mota. Pois é. Gustavo Mota. Agora o árbitro não tem impulso nenhum. É. O atleta que tocou a bola com a mão. Ele quase que dava no bandeirinha. Eu vi. E ele chutou a bola. É verdade. E a falta para o Botafogo da bola parada. 45, vamos até 50. Quem sabe nos acresce, Bosco. O Deus do primeiro tempo para empatar e para explodir esse almendão. O Botafogo é forte. O Botafogo é valente. Autorizado. Levantou o Zé Mário. Tira a zaga do Náutico. Sobrou para Jailson. Devolveu a pelota. Olha o time do Botafogo. Netinho. Esse é Zé Mário. Devolveu. Netinho. Vai cruzar. E insistiu. Vai andando. Tocou no meio. Vai tentar no lançamento. Tenta pequenário. Sobrou para Matheus Anderson. Cruzou rasteirinha. Tira a zaga do Náutico. De novo a pressão é do Melo. A pressão é do Botafogo. Netinho já cobrou. Já cobrou rápido para Zé Mário. Zé Mário cruzou na cabeçada. Tira a zaga do clube Náutico. Capimarini. Que jogo agora, hein? Lima. Olha o contra-ataque do Náutico. Olha o contra-ataque do Náutico. Aqui pela esquerda. Pô. É falta do atacante. É falta do atacante. Ele não vai dar, não. É impressionante. Ele deu lateral para o Náutico. Pois não, Oscar. Lima, mais uma vez. Vendo o replay aqui. Não foi mão nesse lance aí do que envolveu o Bandeirinha. Pelo replay, deu para ver que ele pegou no peito do jogador, certo? Para mim foi mão. E muita mão. É, mas pelo replay não foi. Mas para mim foi. Esse último lance aí, o Oscar está certo. Não teve nada no lance, não. É, mas para mim foi. E para a torcida do Botafogo também. É, Lima vai arbitrar agora. É, vai de conta que está todo mundo cego. Só eu que estou vendo. Aqui trabalha o time do Botafogo, 46. Vamos até 50, torcedor. Vamos até 50 desse primeiro tempo. Depois de uma cera danada do Wagner. Olha o time do Botafogo vai avançando. Esse é o Wesley. Oh, Wesley Dias. Perdeu uma bola melhor para Vitor Ferraz. Ele solta pelo meio para Renan Siqueira. Que trabalha com o Zé Grão, Odivan. Odivan levanta a cabeça. Vem trabalhando na perna canhota. A ligação foi feita para ninguém. 47 pelo meu TV Bet. A melhor Bet do Nordeste. Bessa Gril. Infinity Consumidor. Olha o time do Botafogo chegando de novo pela ponta esquerda. Chegou para Jailson. Está fazendo a partidaça, Jailson. Vai com ele, Jailson. Vai com ele, garotinho. Soltou pelo meio. Sobrou para dentro da área. Tiago Reis. Protegeu. Não deu. Melhor para Netinho. Olha o time do Botafogo pressionando. Quem sabe agora? Ricardo Luz devolveu a pelota. Matheus Anderson cruza. Matheus. Na cabeça do Camisa 3. Odivan escanteio para o Belo Wellington. Quem fez essa jogada aqui pelo lado direito? Foi o Jailson que apareceu de surpresa. E o cruzamento foi feito. O rebote do goleiro Wagner. É escanteio. Zé Mário na cobrança, Lima. E agora, Zé Mário. Olha a torcida do Botafogo para explodir de vez. Eu vou com você, Zé Mário. Cruzamento. Cabeçada para fora. É outro escanteio. Agora é a nossa vez, né, Walido? É. A bola foi colocada para fora pelo Odivan. Novo escanteio. Zé Mário na bola. Zé Mário. É outro escanteio na pressão do time do Botafogo. Está na hora de empatar. 48. 48. Bola parada. Levantou para a banca do gol. Tira a zaca do clube náutico. Capibaribe. E a lateral aqui da direita para o time do Botafogo. Vai pressionar o Botafogo, hein? Vai pressionar até o fim. Vai ter emoção nesse jogão aqui do Brasileirão da Série C. Vem trabalhar com o Pedro Carreireti. Carreireti já soltou a pelota. 48 pelo meu. Wesley Dias trabalha na ponta esquerda. Wesley Dias, a rasterinha para Tiago Reis. Passa, mas não passa pelo zagueirão. É outro lateral para o Botafogo, Wellington. É pressão. Jailson vem cobrar aqui no lado direito, Lima. É pressa. Aí, ó. Na vontade, na pressa, teve o erro, né, Wellington? Foi o Ricardo Luz. Tentou resolver ali sozinho. Na hora da cobrança do lateral, no domínio dele, a bola bateu e foi para fora. Uma semana agora para cobrar esse lateral. 49. Vamos até 50. Segundo o árbitro central da partida. E aí foi feita a cobrança. Tentativa para ali do Jael, o autor do gol. Melhor para Pedro Carreireti. Só dá o Botafogo, Bosco. Só dá o Botafogo, João Bosco. É, o Botafogo está pressionando, né, tentando chegar a um empate ainda no primeiro tempo. Vai o Botafogo, Lima. Jailson recebeu o Zemário. Zemário passou. Linha de fundo. Deu voltando. Não tem ninguém do Botafogo. O Giam Mangabeira tirou para o Clube Náutico. E o Botafogo recupera. Ele deu falta do jogador botafoguense, Wellington Alves. É, deu falta do Matheus Anderson, que estava ajudando ali no meu campo. Era tudo que o Orto queria para acabar, definir o jogo. É, amigo. Vai terminar. E agora é juntar forças. Terminou. A pita pela última vez. Neste primeiro tempo, o árbitro central da partida TVBet, Bessa Grill, Infinity Consumidor. É final. Eu vou com você. Oscar Neto chama o show do intervalo, garoto. Agora, oito horas e cinquenta e seis minutos, na capital paraibana. Oito e cinquenta e seis, fim do primeiro tempo. E eu já chamo o Wellington Alves e Vitória Soares com o banco de reservas de Botafogo e Náutico, a começar por o Wellington Alves. O que é que Surian tem no banco para o segundo tempo, Wellington? Antes, Gerson Magrão. Eles tiveram, eles fizeram o gol, mas nós temos todas as condições de empatar e virar. Faltou o acerto de na última bola, gente? Faltou, faltou o gol. Acho que nós estamos em cima. Tivemos o melhor volume de jogo. Eles tiveram apenas uma chance, fizeram o gol. Gerson Magrão no banco de reservas com o Botafogo. Doze, Gustavo. Tem dois, Lucas Mendes. Trinta e três, Tenório. Três, Wesley Matos. Vinte e oito, Carlos Alexandre. Cinco, Djavon. Dezesseis, Natan Costa. Dez, Renatinho. Dezenove, Marco Antônio. Vinte e três, Rogerinho. Dezessete, Bismarck. Vinte e quatro, Mosquito. Oscar. Vitória, e o Náutico, como é que vem para o segundo tempo? Só pegar aqui a falinha do Vitor Ferraz, lateral direito do Náutico. Agora a gente precisa acertar um pouquinho mais ali. Acho que a gente tem que compactar mais a última linha. Deixar menos espaço que o Botafogo para a gente garantir a vitória. É isso. No Náutico, tem à disposição os seguintes reservas. O doze, o goleiro Bruno Lopes. Nove, Júlio. Dez, Matheus Carvalho. Quinze, Wesley Júnior. Dezesseis, Alisson Santos. Dezessete, Diego Ferreira. Dezenove, Richarlis. Dezoito, Regis Tossate. Vinte, Eduardo. Vinte e dois, Berguinho. E vinte e três, Thiaguinho. Obrigado, Vitória. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as análises desse primeiro tempo. Com o João Bosso Sátrio, o Lima Souto, a reportagem em campo. E a sua participação pelo nosso WhatsApp. Nove, nove e um, onze. Nove, dois, zero, sete. Oito e cinquenta e oito. Aguarda aí que daqui a pouco a gente volta. Em definitivo, para o segundo tempo de, até então, Botafogo Zero e Náutico Um. Ameaças de busca e apreensão? Não perca ou entregue seu veículo. Venha para a Infinity Consumidor e reduzem até oitenta por cento a dívida do seu financiamento. Empréstimo, cartão de crédito ou cheque especial. E se você não conseguir pagar seu carro ou moto, quitamos e adquirimos. E você ainda sai com dinheiro na hora. Também limpamos o seu nome e aumentamos seu score. A consultoria é gratuita, sem pagamentos antecipados. Vem e negocie sua dívida na Infinity. Ligue para quarenta zero quatro vinte e oito vinte e um. Ou passe o WhatsApp no DDD oitenta e três. Nove, nove, um, zero, um, cinco, oito, sete, quatro. Infinity, em defesa do consumidor. Ah, o jogo vai começar. Vem que a conta só tá retada. Vem, vem, pra TV Beto. Só vem que o seu pixie geriu, vai chegar. Vai, senta, senta, senta. O dedo na melinha. Vai, logo essa fézinha, vai. A TV Beto é a melhor do Nordeste. E o seu, você, sua sorte, te agradecem. Aposta, bebê. Aposta, bebê. TV Beto é a melhor bete do Nordeste. Ninguém joga como a gente. Ô, gente, pode vir. E o nosso jogo aqui é TV Beto. Ninguém joga como a gente. Bessa Grill, sempre oferecendo sabor e diversão. Com uma culinária nordestina e de frutos do mar de dar água na boca. De segunda a sexta-feira, você pode almoçar pratos executivos a partir de dezenove e noventa e nove. Temos também o melhor happy hour da cidade. Todos os dias das dezesseis às vinte e uma horas. Com descontos de até cinquenta por cento. Bessa Grill. Há vinte anos, o nosso segredo é amar você. Siga o nosso Instagram. Arroba Bessa Grill JP. Bande News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Ameaças de busca e apreensão? Não perca ou entregue seu veículo. Venha para a Infinity Consumidor e reduzem até oitenta por cento a dívida do seu financiamento. Empréstimo, cartão de crédito ou cheque especial. E se você não conseguir pagar seu carro ou moto, quitamos e adquirimos. E você ainda sai com dinheiro na hora. Também limpamos o seu nome e aumentamos seu escritório. A consultoria é gratuita, sem pagamentos antecipados. Venha e negocie sua dívida na Infinity. Ligue para quarenta zero quatro vinte e oito vinte e um. Ou passe o WhatsApp no DDD oitenta e três nove nove um zero um cinco oito sete quatro. Infinity, em defesa do consumidor. Por aqui a gente joga na rua, na praia, na poeira. Dançando a gente joga. Jogando a gente dança. No miudinho, na pisadinha, ligeirinho, via pix. Na melhor Beto do Nordeste, a partir de um conto começa a brincadeira. A fézinha é garantida e a cotação é arretada. Porque na tvbeto.com, ninguém joga como a gente. Beça Grill, sempre oferecendo sabor e diversão. Com uma culinária nordestina e de frutos do mar de dar água na boca. De segunda a sexta-feira. Você pode almoçar pratos executivos a partir de dezenove e noventa e nove. Temos também o melhor happy hour da cidade. Todos os dias das dezesseis às vinte e uma horas. Com descontos de até cinquenta por cento. Beça Grill. Há vinte anos o nosso segredo é amar você. Siga o nosso Instagram. Arroba Beça Grill JP. Futebol na Band News FM. Cobertura com agilidade e alto astral. Transmissão cheia de informação. Quadros e reportagens especiais. E com jornalismo ágil, análise sem clichês e irreverência. Narração informativa e com bom humor. E o melhor, com som de qualidade. Futebol é espetáculo, é emoção. Vem vibrar e se divertir aqui. Na Band News FM. Estamos de volta ao estádio José Américo de Almeida Filho. Palco de grandes emoções. E hoje não está sendo diferente. A torcida do Botafogo atendeu o chamado da imprensa. Vai dar mais de seis mil hoje aqui no estádio Almeidão. É o melhor público. Eu acho que é o melhor público do Botafogo no jogo de hoje. E eu quero dizer para o torcedor que está acompanhando a Band News que deixa o like. Comenta quanto você quiser para o YouTube entendendo a nossa linguagem que está bombando aí pelo canal do YouTube. Intervalo de jogo. Vamos bater papo com o João Bosco Sátiro. Ele que vai analisar tudo o que viu nesses 50 minutos de até aqui. Botafogo da Paraíba 0. Náutico Clube do Recife, né? Clube Náutico Capibaribe. Um gol foi do Jael aos 39 do primeiro tempo. João Bosco, o que é que só você viu em nome da TVBET? Bersa Grill, Infinity Consumidor. É Lima, que torcedor do Botafogo, especialmente torcedor da Paraíba. Eu vi um jogo muito equilibrado. Agora, alguns momentos particulares. No início do primeiro tempo, o Náutico teve mais posse de bola. Envolveu mais a equipe do Botafogo. Foi para cima. O Botafogo com dificuldade na saída de bola. Errando muitos passos. E isso dificultou o jogo do Botafogo. Depois que foi equilibrando mais contra a equipe do Náutico. E foi tendo mais posse de bola. Aí começou a aparecer algumas figuras particulares do Botafogo. Principalmente o jogador Netinho no meio do campo. Os dois alas. Mais o Ricardo Luiz aqui pela direita. O Jair Lúcio lá na esquerda com uma boa desenvoltura. Boa movimentação. Gesso Magrão mais centralizado no meio. Chegando ao ataque também. Agora eu senti falta do Tiago Reis. Tiago Reis apagado no jogo. Falta o Tiago Reis que a gente vem cobrando durante toda a temporada. O Tiago Reis tem que brigar com os zagueiros. Tem que dar opção para que os homens do meio de campo cheguem para fazer o pivô. Fazer com que os zagueiros se preocupem mais com o Tiago Reis. Adiantar a linha de ataque do Botafogo. E o Tiago Reis apareça mais no jogo. Agora o Botafogo começou a mandar na partida. Começou a ter mais posse de bola. Começou a ter mais troca de passes. Mais envolvimento. Principalmente o Gesso Magrão no meio de campo. Agora eu sinto o Botafogo com dificuldade na saída de bola. O Náutico tem uma boa marcação. Faz duas linhas. Praticamente uma linha de cinco homens. Que é a última linha de defesa do Náutico. Se fecha muito bem e sai na boa. Alguns jogadores da equipe do Náutico com certo destaque. O Souza como sempre. Jogando bem ali no meio de campo. Briga muito defensivamente. Chega muito bem ao ataque. O Vitor Verraz também é um bom nome da equipe do Náutico. Principalmente defensivamente. E aparecendo ofensivamente em algumas oportunidades. Em bolas alçadas na área do Botafogo. Agora o Botafogo infelizmente foi castigado. Pela uma falha de marcação. Verdade que não se leva gol na pequena área. Não se leva gol na pequena área em lance de escanteio. Então foi uma falha de marcação da defesa do Botafogo. Ninguém encostou no Jael. Se preocupou mais com o Vitor Verraz no primeiro tempo. E não se preocupou em marcar o Jael. Que é o homem mais perigoso em bolas alçadas na área. Jael é um jogador forte. Jogador muito bom nas jogadas aéreas. É por isso que ele marcou o primeiro gol da equipe do Náutico. E o goleiro Mota em jogadas de escanteio não sai muito. Isso dificulta o sistema defensivo do Botafogo. Não se leva gol em pequena área. Principalmente jogada de escanteio. É inadmissível. Uma falha particular do sistema defensivo do Botafogo. O Botafogo leva o gol. A princípio sente o gol. Botafogo demora a voltar na partida. Mas depois começa novamente a fazer o jogo que ele sabe fazer. Jogar com os dois alas. Os dois pontas abertos. Que é o Matheus Anderson e o Jailson. E chegada de Gesso Magrão e Thiago Reis centralizado. Gesso Magrão e Netinho. O Wesley Dias não faz um mau jogo. Agora defensivamente ele está com aquela regularidade. Precisa melhorar no passe. Está errando muito o passe. Precisa melhorar o Wesley Dias nesse aspecto. Precisa melhorar na troca de passe. O Botafogo precisa ter a saída de bola. Agora voltar. Voltar com boa movimentação. Com mais ofensividade. Fazer o abafa. Não deixar a equipe do Náutico jogar. O que me deixou mais particular na equipe do Náutico. É que ela sentiu fisicamente a correria do Botafogo. Principalmente ofensiva. O sistema defensivo do Náutico sentiu bastante. Eles correram muito para marcar a equipe do Botafogo. Espero que no segundo tempo o Botafogo mude as posturas. Eu acho que vai vir mudança. Porque o Thiago Reis não teve uma boa desenvoltura na partida. Eu acho que o Botafogo muda no sistema de ataque dele. Eu não sei se Gerson Magrão vai continuar para o segundo tempo. Mas a esperança é que o Botafogo no segundo tempo tenha uma melhor postura dentro de campo. Busca o empate e também a virada do jogo. E a vitória aqui no Estádio Almeidão, Oscar. Vamos trazer informações lá do Rei Pelé. Adivinhe. Nada de jogo no Rei Pelé até o momento. Tem gente pintando as linhas de remarcação. Então, Bosco, o árbitro Paulo Belense, filho de Pernambuco, está conversando ainda com os capitães. Oi, Bosco. Está me parecendo um jogo de Campeonato Paraibano no Estádio da Graça. Eu acho que Lima estava lá. Entre 13 e Santa Cruz e Santa Rita. Essa mesma situação. Eu esperei, aguardei uma hora. Depois eu dei mais 15 minutos. E aí eu tive que informar as duas equipes que não ia haver jogo por falta de marcação. Absurdo. Pois é. Campeonato Brasileiro Série C, Rei Pelé. Um estádio histórico. Exatamente. O nome do Rei. Infelizmente, por falta de marcação, o jogo não se inicia. Ó, está uma hora e nove minutos de atraso lá no Rei Pelé. O árbitro está chamando os capitões para tomar uma decisão. Não vai ter jogo. Não tem jogo mais não, né, Bosco? Tem condição mais não. Não passa 20 minutos para marcar um campo não, né, Bosco? Depende de quantas pessoas e qual equipamento a utilizar ali, mano. Porque imagina se for um cidadão só para marcar. Ele demora aí. Aqui. O Elton, quem não volta para o jogo, Elton? Não bota fogo, Elton. As saídas. Jailson 31, entrando 24, Mosquito. Mosquito atacante com a 24 no lugar do Jailson. A saída do Tiago Reis e 17, Bismarck, Bismarck 17, sobrou Tiago Reis, saiu, Jailson foi entrando 24, Mosquito. O que é que ele quis dizer com isso, hein? Mosquito deve estar muito bem nos treinos, né? Porque Jailson, ele não fez um mau primeiro tempo, né? Eu gostei de Jailson também. Eu gostei, da boa movimentação. Ele deu opção ao ataque do Botafogo. É isso que o homem de ataque tem que dar, é opção. Coisa que o Tiago Reis não fez. Gostei da entrada do Bismarck. Agora, eu não entendi a saída do Jailson. Sinceramente, eu não entendi a ideia do Surya. Agora, espero que o Mosquito entre ao menino novo, né? Viu da categoria sub-20 do Botafogo, treinado pelo Severino Maia. Manda um abraço especial para ele. Mosquito que tem muita qualidade técnica, é um jogador rápido. Esperamos que ele tenha uma boa desenvoltura no segundo tempo e ajude o Botafogo, Lima. E o torcedor também não entendeu, não, essa saída do Jailson. Porque ele teve muito bem, principalmente as investidas ali, pelo lado esquerdo. Na audiência aqui conosco, no Almeidão, o doutor Carlos Pereira, sobrinho do saudoso ex-prefeito de Baguia, Expedito Pereira. Carlos Pereira, que é botafoguês, está na nossa sintonia. Isso é muito bom. Lima. Oi, Elton. Oi, o Náutico está demorando a voltar aqui do vestiário. Porra novidade. O Náutico foi lá ver o que estava acontecendo, que o Náutico ainda não subiu. Alguns reservas estão aqui no banco, mas até agora ninguém subiu de fato. Como sempre. Um campo aqui para começar o segundo tempo. É, amigo. Será que o Náutico está aguardando o resultado lá do repelar? Eu não sei por que o Náutico está fazendo tanta cena hoje, Ju. Meu Deus do céu. É brilhantismo, né? É. Só pode, né? É muito extrema. É muito frilhismo. Não era bom levar essa virada hoje, né? Era bom, rapaz. Levasse uma virada boa. E tem muito jogo ainda, viu, galera? Tem muito jogo. Eu queria, sabe o que eu queria? Ô, Bosco. Eu queria aquela virada. O placar não diz o que apresentou o Botafogo no primeiro tempo não. Que tem a sua chuvinha daquela bem gostosa aqui no Almeida. Peraí, peraí, peraí. Peraí, como é o Wellington? O placar não diz, porque o futebol do Botafogo foi muito bom no primeiro tempo. Faltou justamente a finalização ali. O outro toque, como bem analisou o João Bosco. O placar moral seria empate no primeiro tempo. Se o Botafogo intensificar o que o Bosco analisou, tem tudo para empatar e virar esse jogo. Que o Nauro não é esse janeiro todo, não. Para você ter uma ideia, o Wellington e o Lima, Vitor Ferraz, teve muito trabalho com o Jailson. Você vê, o Vitor Ferraz correu muito defensivamente. Então, mostra que o Jailson teve uma boa desenvoltura no primeiro tempo. Então, não era para o Surian sacar o Jailson, pelo menos nesse momento. Agora, eu desejo boa sorte ao Mosquito, que ele faça um excelente segundo tempo. O Bosco, o Lima, o Wellington, jogo adiado lá no Rei Pelé para amanhã, às três horas da tarde. CSA e Aparecidense, que seria um jogo que, digamos assim, poderia influenciar na classificação do Botafogo. Foi adiado para amanhã, às três da tarde, por conta da demarcação das linhas que não aconteceu. Vai começar o segundo tempo, o Náutico já voltou, o time do Botafogo agora defende o gol da minha direita. O time do Náutico defende o gol da minha esquerda para você se posicionar por aí. Coração bate forte, tem mais 45 minutos, mais os acréscimos. Você que está no canal do YouTube, vira para cá, Juninho. Vira para cá, para o canal do YouTube. Alô, você do YouTube, deixa o joinha. Não saia da live sem deixar o joinha. Ao Tor... Zomar, Vitor. Um bom segundo tempo para você, torcedor. Band News. É o time do Botafogo, hein? Trabalha. Na perna direita, Wesley, aliás, o jogador que é o Lucas Santos, que trabalha com o Pedro Carreiret. Voltando a pelota para o zagueirão do time do Botafogo, Lucas Santos. Ouvindo a Band News FM, viajando na Guanabara, Eli e Uri Queiroga. Forte abraço, venham visitar a terrinha. Está coladinho com a gente, né, Iurão? Um abraço para você, Queirogao, como diz o Cacá Barbosa. E a falta é para o time do Náutico. E aí é uma semana agora no chão, porque o lateral do time do Botafogo chegou pesado ali. E a falta é a primeira do jogo. 50 segundos de bola rolando. Estamos no segundo tempo. O torcedor do Botafogo acredita. Tem que acreditar, né, xerife? Vamos acreditar, né, xerife? Eu acredito, xerife acredita. Quem sabe é uma virada hoje histórica. Quem sabe é uma virada histórica para cima do Náutico, que não quer jogar. Estou vendo que o Náutico hoje realmente não quer jogar futebol, viu, moço? Ele está mandando na partida, né? Ele tem 1x0 no placar. E o Náutico vai levar esse segundo tempo assim. Na maciota, fazendo cera. Agora acaba o ato. Lá vai o Náutico, Lima. Olha o Náutico na batida. Bate no Pedro Carreiret. Escanteio. Teve desvio, viu, Vitória Soares? É, isso mesmo. Uma boa jogada do Jael, que começou, ele fez bom o pivô e lançou para o Paul Vilheiro, que tentou a finalização, mas acabou desviando no Pedro Carreiret. Escanteio pelo lado esquerdo do ataque do Náutico. E provavelmente Souza vai bater esse escanteio. É, sempre ele, né? Não tem um pingo de pressa, bem pertinho ali da torcida ao Virrubra. Ao Virrubra, Náutico até morrer. Escanteio. Souza cobrou. Cate Munhacassu para tirar para o time do Botafogo. Opa! Vai me dar um cartãozinho agora, hein? Quem é o moço? Camisa de número 7, Gabriel Santiago. Confirma, Vitória. Isso, o cartão amarelo para ele impediu o ataque aqui. Matheus Anderson, essa velocidade, ele acabou impedindo o ataque do Botafogo. Teve tantos lances no primeiro tempo para cartão, mas ele não dá. Aí agora ele já começa a mostrar que é para não dar aquele, prejudicar um, sei lá, viu? É muito claro também esse cartão amarelo, né, Lima? Uma saída de um ataque para a equipe do Botafogo. Uma boa saída. Se ele não marca, um antijogo puro, jogador do Náutico. É falta em cima do Bismarck, hein? É falta em cima do Bismarck. Passamos de 20 mil. Passamos de 20 mil visualizações. A equipe campeã do Ibope 2023. Eita que eu estou vibrando com você do canal do YouTube, com o Lima Solto, com o João Bosco, com o Vitória. E o Wellington Alves, mixagens do DJ Oscar Neto nos estúdios e DJ Juninho aqui na DJC Mídia. É falta para o Botafogo, Wellington. É falta sim para o Botafogo. Netinho na bola e de frente está Zemadinho. Vem da área, Lima. Vem bola na área. Bola parada é sempre boa. Bola parada é sempre boa. Autorizado. Netinho. Carregou, bateu o Netinho. Linha de fundo. É só tiro de metal, Wellington. Chegou batendo o Netinho forte com o pé direito. A bola veio rastendo do lado direito para fora. É apenas reposição. E o Wagner não tem pressa, não. Está começando a fazer cena muito cedo. Tem que ter cuidado. Daqui a pouco pode surgir um empate. Lima Solto. Rapidão, rapidão. Trazer uma esperança para o ouvinte, nosso ouvinte Moisés Oliveira. Lembra que o Náutico foi para o intervalo no jogo passado, vencendo por 2 a 0. E levou o empate do CSA. Quase tomou a virada, viu? Pois é. Quem sabe hoje para o Botafogo é falta em cima do Bismarck. 3 minutos e 50 tem jogo, galera. É acreditar sempre e desistir nunca. O Botafogo é forte. O Botafogo é valente. Em nome da TV Bet, a melhor Bet do Nordeste. Falta já cobrada. Sobrou aqui da ponta canhota. Zé Mário. Ele devolveu. Fez a finta. Netinho joga muito, hein? É o grande Netinho. Vai distribuindo a jogada. Chegou para Pedro Carreirete. Ele tem ali o lateral. Ele tem também ali o Wesley Dias que vai avançando ali. O zagueirão do Botafogo da Paraíba trabalha melhor com o Lucas Santos. Olha o time do Botafogo chegando pela ponta direita. A tentativa voltou para ele. Voltou para o zagueirão do time do Botafogo, o Lucas Santos. O Lucas Santos já soltou a pelota para Pedro Carreirete. Carreirete já vem avançando com o time do Botafogo. É Netinho. Vai para cima deles, Botafogo. Gerson Magrão. Vai insistir o Gerson Magrão. Melhor para o lateral esquerdo do time do Náutico. No bate-debate sobrou mais uma vez para o atacante, que é o Gabriel Santiago. Fez a finta. Dominou pelo meio o Renan Siqueira. Ele tem ali o Souza, que trabalha na grande laranja. Já ultrapassa a linha que é devido ao gramado. Vai avançando o Souza. Ninguém marca o Souza. Ele soltou na ponta esquerda. Diego Matos recebe. É o Náutico chegando pela ponta canhota. Vem trabalhando por ali com o Pão Vileiro. Ele devolveu a pelota. Melhor para o zagueirão do Ivan. Ele trabalha mais atrás com o Edenilson. Cinco minutos. O zero para o Botafogo. Um para o time do Náutico. Estamos no segundo tempo. A tentativa. Vai sair o goleiro Mota. Tranquilidade para ele, Vitória Soares. É, isso mesmo. Uma chegada aqui do Pão Vileiro. Ele feitou a cabeçada, mas o goleiro Mota conseguiu pegar bem essa bola com tranquilidade para recomeçar o jogo para o Botafogo. Cinco minutos. O TV Bet é a melhor Bet do Nordeste. Vai trabalhando o time do Botafogo. Vai saindo por ali com o jogador que é o Lucas Santos. Lucas Santos trabalha com o Wesley Dias. Vai para cima deles. Ele trabalha com o Zé Mário. O Zé Mário já encostou aqui na ponta esquerda. Vem com ele. Oh, rapaz. A tentativa aqui na lateral esquerda do Mosquito, né, Wellington? Mosquito vai para a canhota, né, Wellington? Está no lado do canhoto, pisbarco e perdi o dele. E Matheus continua no lado direito. Ok. E aí o Botafogo trabalha pelo meio. Wesley Dias. Matheus Anderson está pedindo. É para ele. Recebeu. Matheus Anderson tocou na frente. Olha o time do Botafogo chegando com o perigo. Trabalha a pelota ali pela ponta esquerda. O time do Botafogo soltou para Gerson Magrão. Arma esse time. Que linda bola do Gerson Magrão. Chega primeiro. A cabeçada do zagueiro. Mas que descolada foi essa, Wellington? Essa bola tem que passar por ele porque ele tem precisão no toque. Foi o que aconteceu agora. Gerson Magrão viu a passagem do Zé Mário. Meteu nele e a zaga faltou esse canteio. Zé Mário na cobrança. Zé Mário na cobrança. Esquinado o bola para o time do Botafogo. Bola parada. Eu estou com você, Zé Mário. Cruzamento por baixo. Chega a primeira zaga do Náutica. Aí foi falta. Falta do ataque Botafogo. Enseou o Wellington. O mosquito chegou cargueando ali ao jogador do time do Náutico. A bola está para ser cobrada a falta ali. Seis minutos, João Mosco. E o segundo tempo. Não se faz falta ali de ataque, né Lima? Ali tem que cercar. Não deixar a equipe do Náutico jogar. É fazer a pressão para cima do Náutico. Agora tudo que o jogador do Náutico queria é essa falta. É óbvio. Ô mosquito. Vamos lá, meu menino. Recuperou bem. Matheus Anderson no meio. Bismarck. Entrou na bola. O Matheus está lá dentro. Está lá dentro. Está lá dentro. É do Baiô da Paraíba. Gol com a marca. Bé, bé, be, 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 ati. BYE! 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 É do maior da Paraíba Bota no peito, tenho orgulho, deixe de mim, Bismarck Bismarck, você é cruel, faça a festa da torcida botafoguense Faça a festa da torcida botafoguense, exploque ao ventafilho É o empate do maior da Paraíba, é o empate de um time de raça É o empate de um time de garra A rede balançou A torcida está vibrando O Wellington Alves é o empate do botafogo Roubada de bola no meio-campo Aí, chegou a de número 5 dele Bismarck levantou a cabeça e fuzilou para o fundo das redes Colocou a bola lá dentro Agora aqui no Almeidão, o botafogo está numa desfelicidade Empata, Bismarck 17, é o nome da feira Botafogo 1, 1 também para a representação do Náutico Mas eu digo que valeu, valeu, valeu Lima Quando eram jogados pelo meu cronômetro Anote aí Quando eram jogados pelo meu cronômetro, torcedor Na marca de 7 minutos Empata o botafogo da Paraíba Para a alegria desse público Que vibram nas mãos dos torcedores Em forma de lindas bandeiras Em nome do Persegril, Infinity Consumidor E também da TV Bet Alô, alô, João Bosco, gol legal Que gol legal foi esse, João Bosco? Você tem detalhe? Gol legal, Lima Soto Agora o detalhe é o meio de campo do Botafogo Com aqueles lançamentos Facão Infiltração do Bismarck no miolo de zaga Da equipe do Náutico Bismarck muito bem Finalizador, aproveitador E colocou lá dentro, Lima Grande gol daqui do Botafogo Empatou no momento certo E cresce na partida, Lima Empatou no momento certo Empatou no momento certo 10 minutos Para a alegria Para a alegria do xerife Para a alegria do xerife Para a alegria do xerife do belo Para a alegria do seu genilto Para a alegria do galeguinho Para a alegria dessa imensa torcida do do Fred Coutinho também está vibrando A torcida do Botafogo Vibra com esse empate Aqui no Almeida Filho Coração bate forte Haja coração Que linda festa Mas a torcida do maior da Paraíba Haja meu Deus do céu O coração não aguenta É brasileirão É série em ser Meus amigos O Wellington Alves incendeia O Almeida Filho Wellington E a torcida está fazendo a festa Nas arquibancadas do estádio O Almeida O torcedor quer mais um A virada pode chegar Lima E lá vai o Botafogo de novo Ricardo Luz Ricardo Luz Ele é bom Vai batendo aí Preferiu tocar na ponta direita Olha o time do Botafogo Chegando Voltou para Ricardo No cruzamento Chega a primeira zaga Lateral para o belo Viu Wellington Arremesso lateral Para o time do Botafogo O Redor Siqueira Botou para fora Na cobrança Ricardo Luz Ricardo Luz Para a cobrança Do lateral Para o time do Botafogo Já foi feito A cruzamento Para dentro da área Chega a primeira O Bismarck fez O que o Thiago Reis Não fez Em 50 minutos O Bismarck fez Em 7 Pois é Dando opção No ataque Fazendo infiltração No meio da zaga Da equipe do Náutico O Bismarck Tem muita inteligência Rápido E leitura de jogo Isso é que é muito importante Que ajuda A equipe do Botafogo Como tem ajudando Está virando Está chegando a virada Bosco Está chegando a virada Estou sentindo Olha o time do Botafogo Trabalhando pelo meio A bola vai sobrar Na ponta direita Lá na ponta direita Chega a primeira zaga Do time do Náutico Para atirar De qualquer maneira O empate O torcedor faz a festa Na arquibagada Liga o refletor Liga o celular Liga o celular Para fazer o além da festa Um bom momento Wesley Dias Tocou Na ponta esquerda Olha o time do Botafogo Na tentativa Aqui com o Gerson Magrão Magrão deixou a pelota Melhor para o Wesley Dias Estou acreditando Wesley Avança Wesley Tabelou com o Bismarck Dentro da área Chega o Divan Para atirar Para o time do Náutico Voltou para o Bismarck Mas aí fica com o Renan Siqueira Que sai jogando Para o Clube Náutico Com o Capimarime Doze minutos Doze minutos De bola Clona O jogo é bom Você na internet explode Torcedor deixa o like Olha o torcedor Ligando as luzes Olha que coisa linda O torcedor ligando A lanterninha no Almedão Está bonita demais Essa festa Torcedor João Bosco Doze minutos Estou sentindo Cheirinho de virada Bosco É aproveitar o momento Porque o Náutico sentiu O gol de empate Da equipe do Botafogo E só dar Botafogo No jogo Aproveitar o momento Do Botafogo E virar Fazer o segundo E para cima do Náutico Lima Tem jogo Tem bola Tem futebol Para isso Acende aí as luzes Acende as luzes Do celular Que coisa linda Olha o Bismarck Matou no peito Sobrou para Renan Siqueira Que tirou para o time do Náutico Voltou para o equidomínio De Wesley Dias E já vem tocando Na ponta direita Trabalhar com o Ricardo Luz Ricardo Luz Tem um pouco mais à frente O Mosquito está com ela Olha o time do Botafogo Devolveu Ricardo Luz Cruzou para dentro A área Chega Primeiro de vão Para tirar a pressão Do Belo É lindão Esse Ricardo Luz É um dos melhores laterais Nos últimos 10 anos Que passou aqui no Botafogo Joga muito E o jogo tem que ser por ele Limão Esse aí É isso aí Vem trabalhando o time do Botafogo Está todo no ataque o Botafogo Está todo no ataque o time do Botafogo Esse aí é o Zé Mário O Zé Mário devolveu a pelota Para ele Esse aí é o jogador Que é Lucas Santos Lucas Santos Devolveu Ricardo Luz Olha o time do Botafogo A tentativa Na ponta direita Tenta a tabela Está marcado muito forte ali O zagueirão da equipe do Nauta Vem trabalhando Ganha o que o Elidão? Ganhou Aqui o lateral O Mosquito Entrou bem Agora está aqui pela direita Valeu o Elidão Olha o Botafogo Cruzamento No segundo Balda Batida Dependeu No susto O goleiro Wagner Pensei que era gol Essa bola Na tentativa do Botafogo É pressão Botafoguense Está bonito o jogo Vem trabalhando Opa Chega por baixo O zagueirão do Nautico Para acabar com a festa E aí Jael foi derrubado É falta nele O Elidão É falta nele Mas o detalhe é o seguinte Quando a bola Está passando pelos pés Do Gerson Magrão Ele sabe muito bem O que faz Foi ele que Inverteu essa bola Agora da direita Para a esquerda E o chute do Zé Mário Tem que passar por ele Lima Olha a tentativa Está impedido 14 minutos Manaíra Band News Aqui O futebol Também é notícia TVBet A melhor bet do Nordeste Depósitos a partir de um real Saque via Pix Suporte 24 horas TVBet Patrocinador oficial Do Botafogo Patrocinador oficial Da melhor equipe Da equipe campeão No hip hop Bismarck Trou bem no jogo Fez o gol 15 minutos Tem muito jogo Eu disse a você Torcedor Tem muito jogo E o Bismarck Trabalha com ela Na perna direita Parou Tentou a tentativa Porém ali pelo meio Com Gerson Magrão Foi desarmado Pelo camisa 5 Gema Gabeira E aí tentou Mas não conseguiu A bola é do Botafogo Torcida para a banda Acha coração João Bosco Náutico Apagado no jogo Sentiu Está apagado Apagado O Botafogo Tem que aproveitar Esse bom momento E para cima E para cima Com boa movimentação Agora eu gostei muito Da entrada Do Bismarck Agora o Hélio É muito feliz Nos seus comentários Gerson Magrão Muita categoria No meio de campo Lima Pedro Carreireti Já fez a inversão De jogo Mosquito aqui Trabalha na perna Na direita Vai tentar com Ricardo Luz Chegou para ele Voltou para ali A tabelinha saiu Olha o time do Botafogo Chegando Chega primeiro Lateral esquerdo Diego Matos Para acabar com a festa Ele fez o lançamento Até Jael Jael foi derrubado Juizão Diz que não houve nada 16 minutos Olha o time do Botafogo Chegando Netinho Soltou pelo meio O tabelou Voltou Olha o time do Botafogo Matheus Andresson Deixou passar Zemário Cruzou Zemário Tira a zaca Do Náutico De cabeça O cabeludinho É quem é O Hélio Vitor Tirou Lateral Já cobrado Já suma grão Opa Falta no Matheus Andresson Ele não deu A torcida acredita O Botafogo é valente O Botafogo é outro Nesse segundo tempo Mesmo com aquela intensidade Do primeiro tempo Mas o Botafogo Está bem em campo João Bosco É verdade É verdade que o Náutico Parou de jogar Porque sentiu muito Esse início Fatal Da equipe do Botafogo No segundo tempo Só dá o Botafogo Tem que aproveitar Esse momento Fazer o segundo Dar uma relaxada E matar o jogo Com o terceiro gol É buscar essa vitória Que é muito importante Para a equipe do Botafogo Lima Vamos para cima deles Lima Vamos para cima deles Seu Genilto Está vibrando aqui Oi Oi Aqui lado a lado Com o torcedor Olha a festa Aqui na arquibancada Só no estádio Almeida Vai virando Eu quero o pé Eu quero o pé Eu quero o pé Eu quero o pé É a torcida do Botafogo Acreditando na vitória E a Bom de Deus Registrando tudo Aqui na arquibancada Sol Do José Américo De Almeida Filho Está endurecendo Uma bola ali Olha o segundo gol Pintando Gesso Magrão Invadiu a área Tentativa Mas aí foi desarmado E a intensidade é grande E aí vai dar falta Falta e cartão amarelo Para quem? Cartão amarelo João Bosco Acho que é Zé Mário Zé Mário Lima Agora Zé Mário foi todo na bola Esse atro Dá esse cartão amarelo Uma falta inexistente É um absurdo Professor Dias Vamos para a vitória Professor Dias Seu Manuel na padaria Lá nos bancários Está curtindo o Lima Soltar todo mundo Curtindo o Lima Pelo canal do Youtube Deixa o joinha Deixa o seu comentário Vamos para cima Solta a Manaíra Band News A rádio da positividade Que acredita A rádio que acredita No acesso Do Botafogo Da Paraíba Aqui o jogo está parado Uma semana agora Viu Wellington E não pode É tudo que o Nautico quer Esfriar a partida Nessa pressão do Botafogo Que tenta Busca o segundo gol E o torcedor Está acreditando Leila Dezoito galera Dezoito minutos De balacolando Estamos na Manaíra Band News Aqui o futebol É a notícia amanhã Amanhã A partir das seis da manhã Tem Expresso Band News com ele Cacau Barbosa Às nove e vinte e cinco Tem Band News Manaíra Primeira edição Você vai acompanhar tudo Aqui na melhor E aí vem trabalhando O time do Botafogo Tenta sair para o ataque Foi desarmado Melhor para a Mangabeira Recuperou Jassu Magrão Arme esse time Que linda bola Na ponta esquerda Se pegar perigosa É Mosquito que está com ela Mosquito vem com ela Já está pedindo Wesley Dias Ele soltou pelo meio Tocou errado Não pode perder Passes de três metros Bom O Wellington Não sei Sem facilidade Do Mosquito Tentando resolver Tudo sozinho Não pensou Na hora do toque Aí errou Lá vai o Náutico Mas o Jassu Magrão Que visão do Magrão Ele está olhando para todo lado Ele olha para a direita Ele olha para isso Jogador inteligente Jogador muito inteligente O Jassu Magrão Verdade Aqui trabalhando O time do Botafogo Vem com a marcação forte Em cima do Vitor Ferraz Trabalhou com a Mangabeira Devolveu para o Vitor Ferraz Vem com ela Chega para desarmar A zaga do Botafogo E sai jogando bonito Wesley Dias Passou pelo primeiro Soltou para Jassu Magrão Magrão na perna esquerda Bismarck Autor do gol de empate Bismarck Deu voltando Insiste Fez a finta Vai para cima Bismarck Vai para cima Bismarck Na próxima Eu tenho que sair jogando E está merecendo Torcida 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 da positividade Do Matheus Santos Que tentou É com o pé esquerdo O jogo emocionante O jogo emocionante Tempo em placar de jogo Aqui no Almeida Filho Meu cronômetro está marcando 21 minutos 21 minutos São jogados Em nome da TV Bet A melhor bet Do Nordeste Bessa Grill Todo dia Toda hora Em nome também Da Infinity Consumidor 21 minutos Jogados Estamos no segundo Tempo Placar Um para Botafogo Um para o Clube Náutico Começou agora há pouco Lima Solto São Bernardo E volta redonda Jogo que encerra Juntamente com o Botafogo Da Paraíba Essa nona rodada Da competição Encerraria Porque amanhã Tem CSA E a Aparecidense O jogo que foi adiado Para as três da tarde Por conta de Demarcação no campo Que não tinha Eu estou na melhor Sintonia Wesley Dias Recebe o Botafogo Bate o Wesley Não Wesleyzinho A esquerda não é boa A esquerda não é boa O Wesley Aí O Gerson Magrão Ele é muito tranquilo Muito paciente O Wesley Botou a mão na cabeça Pedindo desculpa Ele fez assim Está tranquilo Na próxima Acerta Já exercendo Um poder de liderança Nesse meio canto Botafogo O Gerson Magrão Quando se Quando o senhor Fisicamente Estiver bem fisicamente Esse jogador Vai ser um estouro Na Série C O fé em Deus Lima Seu Manuel da padaria Está aqui comigo No Almedão O Mano Lima Que está dizendo Professor Dias É que está dizendo Vamos virar Professor Dias Mas não Eu tocaria mais fogo Nesse jogo O time do Náutico Está cansado Exausto Eu colocaria o Rogerinho Tiraria o Matheus Anderson Para dar mais velocidade Para cima Nesse equipe do Náutico Boa 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 observação De João Bosco O Sátiro 1x1 é jogo Tem muito jogo ainda Chegamos a 23 minutos Conosco Rede oficial Target transmitindo A Band News Obrigado Veriliano Olha o time do Botafogo Chegando pela ponta esquerda Zé Mário Trabalha com ela Devolveu Entregou para Wesley Wesley Dias Soltou Netinho Fez um giro Gira para um lado Gira para o outro Soltou para Pedro Carreirete Carreirete está com ela 23 pelo meu cronômetro Tocou na referência E buscando O Gerson Magrão Ele tocou aqui na ponta Canhota para Mosquito Devolveu para Gerson Que já chegou para Wesley Dias É o time do Botafogo Valente É um time contente Esse time do Botafogo Na Paraíba Joga para cima E aí foi falta Vai sair Tem mudança Vai sair o Gabriel Santiago Alô, alô Vitória Soares Mudanças no time do Náutico Isso Vai sair o camisa 7 Gabriel Santiago Para a entrada do 18 Regis Tossati Chama só Regis Regis Tossati Tossati Tá bom Regis Tossati 24 galera 24 pelo meu Tá 1x1 esse jogo O torcedor acredita na virada Eu acredito na virada Pelo tempo todo E você tá no Youtube Deixa o like Deixa o joinha Vai compartilhando Pra você Torcedor que acompanha O futebol da Manaíra Band News FM Estamos com a cabine A transmissão aqui O Chauzinho do Lima João Bosco Sáquio Do meu lado esquerdo Tudo isso pra você Torcedor que acompanha Com exclusividade A campeão do hip hop Dois mil e vinte e três E a Manaíra E a Manaíra Band News Bata no peito Tenho orgulho Dessa equipe E vem trabalhando O time do Botafogo Pelo meio Wesley Dias Recebe Wesley Dias Lança garotinho Soltou na ponta direita Pra Ricardo Luz O lateral direito Parou Prendeu na frente Do zagueirão Diogo Matos Ele deu voltando Perigosa essa bola Pra Pedro Carreirete Que só deixou Pro goleirão Mota do time do Botafogo Devolveu pra Pedro Carreirete De chute Pra ninguém Ele se livrou da bola Viu João Bosco Se livrou Porque o Náutico apertou Né Lima Ele fez certo Porque há um vacilo Aí o Náutico Falou o segundo Imagine Agora Esse meu de campo Do Botafogo Gerson Magrão Precisa receber essa bola Pra meter Fazer as infiltrações Porque o ataque Do Botafogo É muito rápido Perdeu a bola Ali o lateral Ricardo E o Botafogo Luta pra conseguir A falta E conseguiu É falta pro Botafogo Band News FM Aqui O futebol Também é notícia Persagril Todo dia Toda hora Persagril É patrocinador oficial Da equipe de esportes De maior credibilidade Confira o cardápio Do Persagril No Instagram Arroba Persagril JP É campeão do Ibope Junto com a melhor Da Paraíba Lima Magrão Que bola do Magrão E bola do Magrão Chegou Na ponta direita Ricardo Luz Recebeu Aí vem Bismarck pelo meio Bem marcado Falta no Bismarck Juizão não deu E agora vai dar falta No jogador Amarelo Aí ele seguiu Ali o lance Terminou dando a falta Na sequência Do Ricardo Luz Mas antes Foi falta Sim Não deu Porque não quis Não deu Porque não quis Não deu Porque realmente Está mal da partida Esse árbitro Lima E a gente teve amarelo Em Wellington Ricardo Luz Ricardo Luz Amarelado Amarelado Ricardo Luz 26 Oscar Neto No plantão Está me chamando Informação na sua 700 no Youtube No que homem 700 pessoas Nos acompanhando Agora no Youtube Pois é linda Todo mundo no Youtube Com a Manaíra Band News Obrigado Obrigado Torcedor que acompanha Manaíra Deixa o like Deixa o like Vamos a 500 likes Vê quantos likes Já tem aí Deus é fiel Deus é fiel Torcedor é bom Eu quero saber Quantos likes 409 Pronto 409 Vamos embora Vamos até 500 Olha eu já sou magrão Trabalha aqui na esquerda Gerson magrão Fez o lançamento Aí no corredor da esquerda Para Mosquito Pertura Mosquito Vai para cima Mosquito Vai para cima Mosquito Assopra Mosquito Devolveu o Wagner 27 Perdeu a bola Lateral para o Botafogo Já cobrado Bismarck vai para cima Bismarck Foi desarmado Falta o Gizão Diz que não houve nada Coração bate forte Né torcedor Opa Agora ele deu falta Em Moscou De novo Mosquito Rapaz É para pressionar Essa marcação O Náutico Está mortinho É aproveitar É caprichar nos passes Fazer infiltração Dá para ganhar Dá para ganhar Agora Suriã Vamos tirar Vamos tirar Matheus Santos E colocar Rogerinho Vamos trocar fogo Vamos trocar fogo Nesse Botafogo Agora Esse Mosquito Lembra muito Bapicia Que infernizava Em tipos passados No Botafogo Pelo lado direito Bem trabalhado Mosquito Vai morder muita gente Por aí E aí o Botafogo Tenta O Náutico Recupera com Renan Siqueira Abriu na ponta Canhota Para Diego Matos O lateral esquerdo Tem a marcação Do Ricardo Luz Devolveu Pelo meio Jean Mangabeira Trabalha o time do Náutico Tem que apertar aí Tem que apertar aí E aí vem trabalhando A bola vai chegar Para Denilson Denilson devolve a pelota Para o jogador Que é o Odivan Odivan pelo meio Trabalha com Jean Mangabeira 28 pelo meio Tem jogo ainda Em nome da TV Bet A melhor bet do Nordeste Bessa Grill Em nome também Da Infinite Consumidor É o time do Náutico Que tenta O Botafogo Se safa Se de qualquer maneira Lá pela ponta direita Devolveu Voltou para o atacante Olha o Náutico chegando Lá pela lateral esquerda Diego Matos Cruzou para a boca Do gol Canhaca Chega Chega primeiro Vitor Ferraz Dentro da área Vitor foi desarmado Pelo jogador do Botafogo Vitor ganhou na segunda Melhor para Regis Regis Tossete Tossete Ele devolveu para Vitor Ferraz Voltou para Regis Limpou Regis Cruzou Para dentro da área Ninguém do Náutico Apenas o Pedro Carreireti Para tirar para o Botafogo A bola sobe Desce E vai então Na cabeça de Vitor Ferraz Ele devolveu para Pedro Carreireti Bismarck Foi derrubado É falta nele 29 Torcedor Tem jogo ainda Para mudar Muda logo o Surian Muda logo o Surian Bota sangue novo Nesse ataque E agora Cartão amarelo Para quem? O auxiliar Estava pendurado O auxiliar do Surian 29 pelo meu Não pode cair nessa pilha também Né Bosco? Não pode não Agora é impressionante A cera que o Náutico faz E o árbitro não tem pulso nenhum Para chegar pelo menos Dar um grito No jogador não Vem Rogerinho Ele está te ouvindo Vem Rogerinho E aí Para cima deles Para infernizar Para tirar Matheus Anderson Para a Band News Acertar de novo Já sou magrão Recebe da perna direita Que lançamento Que lançamento Foi forte demais É uma pena né Prima Oi 800 Vamos para mil Já vou pedindo para mil E as likes Tem que chegar a 500 likes 500 likes 460 Vamos embora Vamos embora na like 30 minutos Com a campeã do Ibope Acha coração Meu garoto Oliva Oi Agradecer a todos Que estão interagindo Participando conosco Desde as primeiras horas Do dia de hoje Nas redes sociais E nos ajudando Nessa audiência Crescente E abençoada por Deus Obrigado a todos Não é isso Oliva? É obrigado mesmo Meu Deus 30 minutos E atenção Obrigado galera Muito obrigado Vamos a 500 É muita gente É muita gente Vamos as likes Eu quero 500 Acha coração Botafogo pressiona Tem tempo 30 minutos É hora do estrigar No tempo Em placar de jogo Em nome da TV Bet A melhor Bet do Nordeste Em nome do Bessa Grill Olha o time do Botafogo Trabalhando aqui na ponta esquerda Com o mosquito Sobe essa pelota Para Wesley Dias Poupa Olha lá Olha o Zé Mário sozinho Aliás olha o Ricardo Luz sozinho Demorou Enfiou muito bem Para Ricardo Luz Foi para ali de fundo Cruzou Para a boca do gol Tira Zaca do Náutico De qualquer maneira Para desafogar 31 pelo meu 31 pelo meu Está na hora do desempate Está na hora de desempatar O lançamento Partiu na esquerda Cruzou o Zé Mário Para a boca do gol Quem é que chega Zaca do Náutico Tira de qualquer maneira Não tinha ninguém Para afungar no cangote ali Não era só o Bismarck Que estava nela 31 pelo meu Cronômetro Band News FM Tempo em placar de jogo Aqui no Almeida Filho galera Olha o Botafogo Chegando no desarme Agora hein Será que dá Cruzou Nas mãos Do goleiro Wagner Quem cruzou o Wellington Mateus Anderson Mais uma tentativa Do mesmo E aí o goleiro do Náutico Fez uma defesa Meia que No sacrifício E quem está sentindo aqui É o Wesley Dias Sente A perna direita Pessoal da rede oficial Aquele abraço hein Lá de Maceió Está com 1800 pessoas Simultânea Alô pessoal da rede Da rede oficial Obrigado Veridiano E aqui está Um a um Agora sim Vai trocar o Botafogo Não é Wellington É olha por aí Viu Silvio Porque aqui Agora nada Ele baixou Foi É o Rogerinho Saiu o Gerson Magrão E entrou 23 Ainda não 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 saiu ninguém Do Botafogo não Mandou segurar Ainda não aconteceu A substituição Segura aí Mandou segurar Olha o lançamento Saiu o goleiro Saiu o goleiro O atacante Chega primeiro Chega o goleiro Botou para a linha de lado Arremesso de mão Para o time do Botafogo 33 Está na hora da virada Está na hora dessa virada Wesley Dias Soltou pelo meio Netinho Eu estou com você Netinho Limpou Netinho Primeiro Limpou o segundo Netinho está na perna direita Soltou Lá pela ponta Vem chegando o time do Botafogo Ricardo Luz Procruzamento Bismarck Para fora E agora a mudança Qual o número do Rogerinho 23 23 para o Rogerinho 33 Está na hora da virada Está na hora da virada Agora é uma semana O jogador do Wagner Pega a toalha Pega um dado Vai jogar bozol Vai jogar baralho Pelo amor de Deus Agora Lima Eu não gostei Da substituição Do Soriano A não ser Só se ele cansou Que Gesso Magrão Para resguardar Fisicamente O jogador Que chegou agora Na equipe do Botafogo Ele estava cansado Sim Agora eu Não tiraria Gesso Magrão No jogo Mas está cansado Eu colocaria o Matheus Santos Aqui na minha frente Eu tiraria o Matheus Santos Na partida Ele estava bastante cansado Nesse último lance mesmo Ele não tomou nem distância Para fazer o cruzamento Porque ele já estava em salto Não é brincadeira não É Só se for questões físicas mesmo Ele estava disputando Com a Série D Aí Viajou de repente aqui É para João Pessoa Passou uns dois dias Sem treinar por lá Se juntou a esse grupo Botafogo Aos poucos Deixa eu mandar um abraço aqui Bem rapidinho Lima Para Totti Pois não Wellington Termina aí Concluído Pois não Mandar para quem? Bosco Mandar um abraço especial Para Totti Rapaz Ele está no carro Ouvindo a gente Totti Grande amigo E para Léo A turma lá Que está lá Rapaz Léo Um grande amigo meu Suelde E Leonardo Acho que é o filho de Léo Está na escuta também Torcei para o Botafogo Da Paraíba Lima Lima Segura um gigante Segura aí Wesley Dias Soltou na ponta direita 35 35 Dá para virar sim É o Botafogo valente É o Botafogo forte Trabalha com Wesley Dias Vamos chegar a 500 likes Eu quero 500 no canal da Band News FM Manoel Que giro bonito Rogerinho Rogerinho Perdeu no passe No pique da pelota 35 Recuperou bem A equipe do Náutico Vem carregando O Brolin O Gê Mangabeira Tocou para ele Renan Siqueira O solta pelo meio É o time do Náutico Que já vem com Vitor Ferraz O lateral direito Soltou de primeira Bomba Bola para Sousa Devolveu para Vitor No parque de bate Sobrou para Regis Regis está com ela É perigo Contra a meta do goleirão Mota Voltou Foi desarmado Falta 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 Para o Botafogo 36 36 minutos Dá para virar Tem que acreditar Acha coração O torcedor Tem que empolgar Daquibancada Tem que gritar Tem que ir para cima Vamos para cima deles Vem trabalhando O time do Botafogo Da Paraíba Aqui pela ponta esquerda Esse aí vem conduzindo Pedro Carreirete Soltou para Netinho 36 pelo meio Vamos para cima deles A bola vai chegar lá Do outro lado Para Matheus Anderson Matheus Anderson Bata essa bola no chão Garoto Olhos nos olhos Com o zagueirão do Náutico Fez a vinta Ganha o lateral Wellington Ganhou sim O arreveço lateral Tem pressa Já cobrado Oitocentas e setenta e três pessoas Está dizendo aqui Meu amorzinho Cássio Aumentou 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 para quanto Novecentos e quinze E quinhentos e doze likes Quinhentos e doze Já batemos as quinhentas Vamos a mil Falta para o Botafogo Ele marca E falta a polva Para o Botafogo O trinta e seis Está na hora da virada Wellington Alves Está chegando a hora da virada E o torcedor Tem que continuar Incentivando E apoiando Porque essa exibição Que o Botafogo está Apresentar Não é para empate não Tem que ser Para a vitória E com virada Que é mais gostoso Para virar esse jogo Eu já vi um filme desse Eu já vi um filme desse Com o Juninho Que fez um gol de cabeça Pingadinha Pingadinha Uma virada espetacular Do Botafogo Quem sabe hoje de novo Trinta e sete Trinta e sete Pelo meu cronômetro Alô esse aqui É o Zabombeiro Já chegou Já deu aquele like Também né Obrigado É falta para o Botafogo Da paraíba Alô torcedor Trinta e sete Pelo meu Acho é coração Torcedor Esse é Mário Que está perto da cobra No seu da pelota Jogada ensaiada Esse é Mário Deixou para Netinho Na perna direita Direto Nas mãos Do goleiro Wagner É lindo Veio direto A bola Faltou Só um toque O Lucas Santos Ainda tentou A bola passou direto Olha a resposta Do Náutico Náutico tentava Trinta e sete Pelo meu Trinta e sete Pelo meu Torcedor Que acompanha Do futebol Da Manaíra Band News FM O coração Bate forte né Torcedor Lá em Teixeira Zema Treinador do Belinho Está curtindo o São João Em Teixeira Está curtindo o Friozinho Gostoso também De Teixeira Ouvindo a Band News Olha Matheus Matheus Anderson Matheus de longe De novo Nas mãos Tem que ter mais calma Nessa segunda bola Viu Alido Tô-se para dentro E bateu forte O Matheus Anderson Com o pé esquerdo Vem colocado Estava o goleiro Wagner fez a defesa Esse treinador Zema É cinco estrelas Sessenta jogos E fica Ao lado do Galeguinho Zagueirão Galeguinho está aqui Seu Genilton também Radinho ligado Na Band News Olha o Náutico Chegando com o perigo Desarmado na bola Wesley Lucas Santos Diga o melhor Ele sai jogando Aqui com ele Zé Mário Vai conduzindo Trinta e oito Hora da verdade Torcedor Mosquito Mosquito Calma Mosquito Não erra essa bola Trinta e oito Pelo meu cronômetro Trabalhando o time No Botafogo da Paraíba Netinho Um gigante Esse Netinho Gigante Netinho Pedro Carreireti Já recebeu Vai para cima Vai para cima Aproveita o espaço Botafogo da Paraíba Aproveita esse espaço Rogerinho Limpou Soltou No meio Para bater Para bater Para marcar Para entrar na área Rogerinho Limpou bem Rogerinho Que linda bola Na ponta direita Esticou demais Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Deu Deu sim Olha o time do Botafogo Pela ponta esquerda No cruzamento Tira a zaga Do Náutico De qualquer maneira Na tentativa Lá pela ponta direita Para o time do Botafogo A bola que volta Aqui para o zagueirão Que se atrapalhou Todo Acha coração Torcedor Trinta e nove Eu quero Mil Eu quero mil Falta pouco Falta pouco Torcedor Trinta e nove Na rádio Campeão do Ibope E aí Bosco Segredo do Botafogo Não é bola alçada Na área Porque a zaga Do Náutico É muito alta E forte Segredo do Botafogo É infiltração No meio da zaga Do Náutico Com velocidade De Rogerinho De Bismarck E o próprio Matheus Santos E Mosquito Aqui na esquerda É esse o segredo Do Botafogo O jogo é muito duro O jogo é pesado E agora falta Para o time do Botafogo E o jogador do Náutico Está caído E é mil Lima É mil 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 Pessoas Assistindo na live Que coisa linda Aplausos Para vocês Torcedores Aplausos Para vocês Torcedores Que coração Não aguenta Quarenta minutos Tem muito jogo ainda Dá para virar Dá para virar Você que está chegando É Aguenta aí Oi Wellington Fazer esse sprint Explorar Nas redes sociais É recorde Mil ao vivo No rádio esportivo Da Paraíba Trinta aí Não existe Não existe Trinta aí Porque mil No rádio da Paraíba Não existe Só com a equipe Da Manaíra Bandirna E os a campeã Do Ibope Obrigado Torcedor Obrigado TVBet Obrigado Bessa Grill Infinite Consumidor Dá para acreditar Nessa virada Agora é uma semana Viu Bosco O Náutico está mordido O Náutico não voltou para o segundo tempo Sentiu muito fisicamente a correria do Botafogo Botafogo jogando muito bem nesse segundo tempo Em cima da equipe do Náutico Agora o Seguedo Eu já disse É jogadas rápidas Com Bismarck Rogerinho Infiltrações baixas Um solo Para infiltraçar Infiltrar Olha o Botafogo Rogerinho Tabelou Escorregou Matheus Anderson Está cansado Matheus Anderson No bate-rebate Vem por baixo Fez a falta Band News FM Aqui O futebol também é notícia Em defesa do consumidor Reduza em até 80% As dívidas do seu veículo Cartão de crédito Cheque especial Ou empréstimo 40042821 Ou mandizap DDD 8399101 5874 Infinity Consumidor 42 No tempo passa E é uma cera danada É uma cera danada Eu estou curioso É por usar créditos Eu acho que ele vai dar agora 7 minutos Acha coração Torcedor Que acompanha No futebol da Manaíra Band News Coração bate forte Acha coração Torcedor 1015 1015 Muita gente 42 minutos Os de Polar Cônando Vai pra cima Rogerinho Entrou bem no jogo Botafogo Nesse jogo Garoto Abriu aqui na ponta esquerda Pra Zé Mário Zé Mário já recebeu Pro time do Botafogo Cruzou No segundo palco Quem é que chega Chega a zaga Do Náutico Pra atirar Coração O detalhe O detalhe Bate daí O torcedor O torcedor Acredita Eu acredito Essa virada 44 É jogo duro É brasileirão Da série C Não tem jogo fácil Nessa série C Não tem jogo fácil Nessa série C Eu acredito Nessa virada Falta pro time do Botafogo Zé Mário E de lado Zé Mário Zé Mário e Bismarck Tem três homens Da barraja humana É de muito longe Bismarck Nas mãos Do goleiro Wagner Oito minutos É isso Ele levantou a placa Bosco Corretíssimo O ato da partida Isso mesmo Acertou em alguma coisa Valeu 45 pelo meu cronômetro 45 pelo meu cronômetro Vamos até 53 Tem jogo ainda O Nautico não quer jogar O Botafogo quer jogar sim Os jogadores do Botafogo Querem jogo O time do Nautico Não quer jogo Vitor Ferraz Vem pra cobrança do lateral 45 e 30 Tem tempo ainda E a vai em cima Do Vitor Ferraz Ele já fez a cobrança Pra reagir Bem marcado O jogador do Botafogo Lateral pro Nautico Tocou por último Vitória Soares As mudanças do Nautico Isso Saiu camisa 99 Ator do gol do Nautico Já é Pra entrada do 9 Julho E saiu camisa 11 Paul Vilheiro Pra entrada do 23 Thiaguinho Eu vou dizer uma coisa A você viu Que jogo ruim Fez o Nautico hoje Achou um gol E só Primeiro tempo Até que Foi um pouco regular Mas no segundo tempo Ele não entrou em campo Só fez defender Fazer cera E tá desesperadamente Esperando o Nautico Acabar esse jogo Esse empate O Nautico tem que comemorar muito Agora o Botafogo não Esse empate é um sabor De derrota Porque o Botafogo Merece essa virada E muito Lima Verdade Tá merecendo sim Tira aí o Botafogo Da Paraíba Arma um contra-ataque Agora Rogerinho Tem 3 na marcação Ele soltou a bola Foi desarmado Pra ganhar o lateral Lateral pro time do Botafogo 46 galera 46 Vamos chegar a 600 likes Vamos chegar a 600 likes Falta muito pouco 1.200 pessoas Nesse exato momento Da nossa live É recorde do futebol Da Paraíba Só da Manaíra Band News Já ganha o lateral Lateral que favorece A equipe do Botafogo Da Paraíba O juizão deu Pro time do Nautico O Wellington Sim Na dúvida Deixou Ali para o Nautico Aí O Vitor Ferraz Que também Ele tá cansado Todo time do Nautico Tá pedido a Deus Que passe esse tempo E o Botafogo tenta Rogerinho Netinho fez a finta Um gigante Nesse time 47 Dá pra virar Dá pra virar Avança ele Lucas Santos Bomba bola Pra Matheus Anderson Vai passar o Ricardo Luz Ele devolveu Wesley Dias Tá pedido É o time do Botafogo É valente Vai pra cima Wesley Que jogador Osas Esse Wesley Dias Também cansável Tocou pra Matheus Olha o time do Botafogo Chegando Entrou na área É pra marcar Pra marcar Foi puxado Foi puxado Foi puxado Matheus Anderson Foi puxado Pelo Renan Siqueira Jogadores do Botafogo Pediram o pênalti O árbitro Estava em cima Mandou seguir Errou mais uma vez O árbitro 47 pelo meu É pressionar pra sair Esse gol É pressionar pra sair Esse gol Que linda jogada Do Netinho Que linda jogada Soltou Wesley Dias Trabalha Na perna direita Boa jogada Foi puxado O jogador do Náutico Chegou tirando O advan E aí sobrou de novo Pra Wesley Dias Recuperou bem Tocou Matheus Anderson Vai pra cima deles Matheusinho Vai pra cima deles Matheus Anderson Limpou Pro lado Pro outro Cruza essa bola Garotinho parou Prendeu Devolveu a bola Pra Wesley Dias Olha o time do Botafogo Ricardo Luz Vai pra cima dele Garoto não para não Cruzamento pra dentro A área Atira Vitor Ferraz No peito de Wesley Dias Que jogo é esse? Que emoção é essa? Trabalha o time do Botafogo Aqui pela ponta esquerda Vem com o Bismarck Recebeu o Bismarck Fez a finta Eu acredito Torcedor Todo mundo acredita Soltou a perna Rogerinho Adiantou demais Linha de fundo Wellington Se livrou Rogerinho Do seu marcador Mas aí deu um toque Com muita força Não conseguiu A recuperação da bola Que foi para fora É tiro de meta O goleiro Wagner Uma eternidade Para recorrer a bola em jogo Não tem pressa nenhuma 1 a 1 Pressa do Botafogo Rumo ao segundo gol E vai mudar Surian 49 Pra quem? Quem vem pro Vem dois logo De uma vez só 49 pelo meu Vamos até 53 Vai ter 5 minutos Pra fazer alguma coisa aí Marcos Antônio E o outro Não tem Vem aí 49 pelo meu Acha coração Torcedor náutico Não veio pra jogar bola A verdade é essa E o Botafogo Tenta Pelo setor de meio Na insistência Da recuperação Botafoguense Na bola limpa Pedro Carrerete 49 e 30 TV Bet A melhor Bet Do Nordeste Bessa Grill Em nome da Infinity Consumidor Acha coração Torcedor Botafogo Vai pra cima deles Vai pra cima deles No jogo Da comemoração Do Ibope O torcedor Tá dando uma resposta Espetacular Nessa jornada de hoje Que lançamento Partiu aqui na boa Numa legal Mosquito Olha o time do Botafogo Pela ponta esquerda Sassari Corta um lado Pro outro Voltou Zé Mário Cruzou Rasteirinha Tira Vaca Do náutico E agora o contra-ataque Pra não tomar essa bola Chega Pedro Carrerete Na bola Tirou pro time do Botafogo Wesley Dias Um gigante Falta nele Para, 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 para Para o jogo Parou Porque deve falta Olha aí de frente aí Lima A saída Do Ricardo Luz Deve ser o Lucas Bendes 22 Ricardo Luz Sai Ricardo Luz E aí Está apagado Mas é Lucas Bendes Lucas Bendes E aí Marco Antônio Está ali Marco Antônio Sai o oito Wesley Dias Que gigante Pode aplaudir Pode aplaudir Esse cara joga muito Vai para lá Que gigante Esse Wesley Dias Que gigante Esse camisa oito Entrou O Marco Antônio Dá oito Cinquenta minutos Vamos até cinquenta e três Tem três minutos Botafogo Tem três minutos Para conseguir a virada E a falta Olha aí a torcida Olha aí Que jogadosaço Esse Wesley Dias Que jogadosaço Esse Wesley Dias Cinquenta minutos Pelo meu É falta para o time Vai para o Lucas Bendes E o torcedor O torcedor gosta O torcedor gosta Vai para cima deles O Botafogo Da Paraíba Parou Dois minutos Bismarck Foi desarmado Foi desarmado Sobrou É Netinho Foi desarmado Na tentativa Agora mais uma vez Na zaga do time Do Botafogo Da Paraíba Tenta chegar por ali Cinquenta e dois e trinta Vai terminar o jogo O Nalto vai conquistando Um ponto importante O Nalto conquista Ponto importante O Botafogo ainda Tenta pela última vez Vai terminar o jogo Aqui Que pena que não deu Para o Botafogo Da Paraíba Mais um segundo tempo Impecável Do Botafogo Da Paraíba Quando apita Pela última vez É final de jogo Torcida aplaude Porque foi um gigante O Botafogo Da Paraíba Gigantaço Desse jogo Meu caro Oscar Neto E eu já vou com a reportagem Em campo O Alinton Alves É mas por aqui Jogadores ainda permanecem É no campo de jogo E vai demorar Um pouquinho A torcida É que Está aqui na arquibancada Aguardando a saída Dos jogadores Do Botafogo E realmente Como o Lima disse Que atuação Dos jogadores Do Botafogo Vitória Soares Cadê você? Estou aqui Esperando aqui Os jogadores do Náutico Saírem também aqui de campo Eles estão ali No meio de campo Cumprimentando os jogadores Eles estão muito Muito cansados também Sentiram muito fisicamente Vamos ver quem sai Deixa eu ouvir aqui O Bispar Bastante Saudado Pelos jogadores Do Botafogo Chegou na hora certa Ali na finalização É graças a Deus A gente estava procura Faz tempo Hoje Graças a Deus Ela pôde entrar Não foi restante A gente iria Mas é Ruim a derrota Mas é sempre Quando a gente empata em casa Fica aquele sabor de derrota Mas Está no caminho certo A gente lutou O Náutico é uma equipe Também muito qualificada E feliz pelo empenho Da equipe Hoje Feliz pelo gol também Poderia ter sido melhor Bispar Poderia Poderia ter sido melhor Porque a gente jogou bem Não só metiu Nem um pouco A gente propôs o jogo Mas É isso A gente tem o que reclamar A gente está no caminho certo Estamos conseguindo Tirando pontos de equipes grandes A gente está vindo aqui Também jogando muito bem Mas é isso Vamos levantar a cabeça Aí o Bispar Vitória Jogadores do Náutico Ainda não saíram de campo Eles estão ali no meio Eles vão agora Parabenizar Cumprimentar a torcida do Náutico Que esteve presente Aqui no Almeidão Olha o Netinho Por aqui Vamos ouvir Esse bom jogador Ganhar Empatar no que é bom A gente sempre vai Em busca da vitória A gente fez um jogo Muito bom Infelizmente numa falha Os cantelhos fizeram gol Foi a única vez que eles chegaram no gol Hoje A gente se empenhou Dentro de casa Mostrou a nossa força Infelizmente saímos com empate Mas vamos em busca de mais Como eu sempre falo O bom é não perder Aí o Netinho Matheus Muita luta Um a um Poderia ter sido melhor? Isso A gente sabe A gente tem que sempre procurar evoluir A gente sabe Do segundo tempo que a gente fez Que é isso Em cima dos caras toda hora Infelizmente no primeiro tempo A gente tomou um gol de bola parada Que isso aí é detalhe Então é procurar melhorar isso aí Trabalhar Ficar botar os pés no chão Para a gente conquistar nosso objetivo Aí o guerreiro Matheus Anderson Joga muito Vitória Soares Pois é Vou tentar aqui pegar na saída O zagueiro Renan Siqueira Aqui do Náutico Ele que está saindo aqui de campo Vamos tentar pegar uma fala dele rapidinho Aqui Jogador do Náutico 13 Renan Siqueira Vamos lá Complicado Sentir falta Não sei se você concorda O que você achou da partida? Jogamos o jogo como tinha que ser jogado Tentamos propor nosso ritmo O jogo oscilou bastante nesse quesito Mas a gente entende também O momento do campeonato O momento do time deles Saímos na frente É natural que eles se jogassem mais É natural que a gente defendesse mais Suportamos bem Mas isso foi um jogo de dois times De massa Dois times que querem Coisas grandes no campeonato Tentamos impor Em certo momento Podemos ter ficado mais com a bola no ataque Que não conseguimos Porém tivemos uma bolsa ali Defensiva E conseguimos sair daqui com o ponto E mantivemos nossa possibilidade Obrigado também Eu estou começando com a gente Valeu Valeu Vamos tentar aqui pegar mais O jogador do Náutico Vem aqui se eu pego o Diego Matos Só um minutinho Diego Pode falar aqui rapidinho Para a Band News FM Diego O Náutico conseguiu pressionar No primeiro tempo Mas no segundo tempo Chegou um pouco ao ataque O que você acha que faltou Para a equipe ter sido mais ofensiva Nesse segundo tempo Ter saído com a vitória A gente sabe que esse é um jogo difícil A gente estudou bastante adversários Saber que já era uma equipe muito forte Conseguimos fazer o gol Mas não conseguimos manter O nosso ritmo forte E ser objetivo na finalização Agora é ter esses dez dias Para trabalhar Para que os erros que aconteceram hoje Não voltem mais a acontecer Valeu Diego Obrigada Diego Matos Vou ver aqui se eu pego o Jael O autor do gol aqui Do Náutico Para ele falar rapidinho aqui Vamos lá Ele vai falar aqui Vou tentar aqui E o Vitor Ferraz Então Joga o capitão Aqui do Náutico E paraibano também Vitor Como é que está de volta Aqui a Paraíba Jogar com o Botafogo O clube do seu coração O empate que para o Náutico Saiu em amargo Ou não Foi bom resultado Do fim das contas Ah cara Para mim sempre muito legal Na verdade sempre muito legal É a primeira vez Que eu jogo aqui na Paraíba Primeira vez que eu jogo No Almeidão Um estado que eu vi tantos Eu vim tantas vezes Com meu pai Aqui com minha família Assistiu o nosso belo jogar Hoje eu pude estar aqui Enfrentando Com uma sensação legal Sonho de criança Criado aqui perto Então sempre passando Aqui pelo Almeidão E hoje tendo a oportunidade De jogar aqui Eu acho que foi um empate Onde a gente foi sólido Na defesa O Botafogo Teve mais volume de jogo Mas nós temos uma proposta Nós temos hoje em dia Um time mais solo Um time mais consistente Você pode ver que o Botafogo Não consegue criar Tantas chances claras de gol Por conta da nossa estratégia Um esquema bem montado Um empate que A gente queria vencer Mas nos deixa ali Na parte de cima da tabela E agora a gente vai Com dois jogos em casa Para tentar chegar na liderança Obrigada Victor É isso Volto com vocês Aqui de minha parte É só agradecer a Deus Por mais uma jornada esportiva E é claro Amanhã Estaremos em volta Bicampeão Você é bicampeão Você é o narrador bicampeão O maior grito de gol Da Paraíba Do Brasil E do mundo Libra solto E agora é bicampeão Na latinha Bicampeão Do Ibope Parabéns A você Lima E a toda a nossa equipe E deixando um abraço Para todos Vitória Boa noite Boa noite O Elton Boa noite também A toda a equipe E uma boa noite especial Os ouvintes Que nos fizeram Alcançar números incríveis Nessa noite Sempre na urgência Confero no nosso trabalho Um muito obrigada E nos encontramos na próxima E um até amanhã No Band News na área Valeu Valeu Vitória Ô Lima Oi Oscar Você quer relembrar Como você gritou O gol de Bismarck Ou eu quero Vamos ouvir Vamos lá No meio Bismarck Entrou na bola No bateu Tá lá dentro Tá lá dentro Tá lá dentro É do Paiota Paraíba Gol com a marca CEOs E aí E aí É do maior da Paraíba! 24 segundos de grito de gol, Lima Souto. Rapaz, para essa torcida do Botafogo, merecia também a vitória, por tudo que jogou no segundo tempo. E a nossa vitória também no Ibope, para a gente fechar com o Chaves de Ouro, com a grande vitória do Botafogo. A vitória não veio, paciência, tem muita Série C para rolar ainda. Torcedor do Botafogo gostou do que viu, não vaiou a equipe. Isso é muito bom para dar mais moral ao elenco do Botafogo, verdade? 10 horas e 14 minutos, João Bosco Sátiro. Vamos para os comentários, JBS, aqui na Band News FM e também na rede oficial de Maceió, que está retransmitindo para a galera que está indo para casa, com o seu carro já ligado e sintonizado na Manaira. Band News vai ouvir o comentarista que sabe tudo, entende muito de bola, João Bosco Sátiro. Um para o Botafogo, um também para o Náutico, JBS. Pois é, empate que sabor de derrota para a equipe do Botafogo, na minha opinião. Pelo grande segundo tempo que a equipe do Botafogo fez, na verdade esse segundo tempo eu só vou falar de uma equipe, a não ser falar um pouco do Náutico, é só a força física que o Náutico teve para defender. sistema defensivo do Náutico, aliás o goleiro do Náutico com boa atuação, o Wagner, fez uma grande defesa em uma finalização, acho que foi contra o jogador do Náutico, uma bola de rebote, ele no susto, ele fez uma grande defesa para a equipe do Náutico. Agora falando do Botafogo, primeiro eu vou iniciar pelo técnico, Suryan. Na minha opinião, ele não era para ter tirado o Jailson, apesar que o Mosquito teve uma boa atuação, ele ajudou defensivamente aqui no lado esquerdo do Botafogo, ele ajudou defensivamente, teve boa movimentação no ataque, auxiliou muito ali o Bismarck, o meio de campo também do Botafogo. Então o Mosquito teve uma boa atuação, não sei, aquele ímpeto, né, de muita vontade dentro de campo, fez algumas faltas bobas de ataque, não era para ter feito, mas essa é mais experiência em campo, e vai trazer bons frutos para a equipe do Botafogo. Mas eu não tiraria o Jailson, pode ser que a dupla Jailson e Bismarck teria funcionado melhor. Mas o Botafogo está de parabéns pelo segundo tempo que fez, não deixou o Náutico jogar. Aliás, se eu for falar individualmente de alguns jogadores do Botafogo, primeiro eu vou falar do Bismarck, entrou, tocou fogo no jogo, fez o gol, procurou as melhores jogadas de ataques, né, procurou as melhores jogadas de ataques, Bismarck com boa movimentação, fez o gol da partida, né. Segundo, o Gerson Magrão, a sua estreia na equipe do Botafogo, estreou muito bem, mostrou todos aqueles comentários positivos em relação ao seu futebol, a torcida se empolgou muito com o Gerson Magrão, com essa contratação, e ele mostrou dentro de campo que tem essa categoria toda, né. O Gerson Magrão, ele fez um jogo muito bom, movimentações no meio de campo, deu opção, troca de passes, viradas de bolas espetaculares, né, uma qualidade de acerto de passes muito bom, né. Outro jogador que chamou muita atenção foi o Netinho, Netinho meio de campo, técnico demais, defende, né, com bom, bom, troca de passes, chega muito bem no ataque, Netinho excelente. Agora, eu vou falar do melhor jogador em campo, na minha opinião, que foi o Wesley Dias. Verdade, o Wesley Dias, ele, ele, ele deu um espetáculo no primeiro tempo, nos minutos iniciais, ele não foi muito bem na saída de bola, errou alguns passes, dois, três passes, mas só. Depois, o Wesley Dias, com um excelente comportamento dentro de campo, defensivamente, muito bom na partida, muito bom, né, à toa que foi substituído, exausto fisicamente, que correu muito, e a torcida aplaudiu. Agora, o Botafogo, ele pecou em alguns aspectos no segundo tempo. E o que eu vou dizer, o Botafogo insistiu nessas bolas alçadas na grande área, insistiu muito, não era. Esse não era o jogo do Botafogo, principalmente, hoje à noite. O jogo do Botafogo era o jogo rasteiro, era o jogo, é, de infiltrações, de jogadas individuais, esse era o jogo do Botafogo. O Botafogo deveria aproveitar mais, é, essas jogadas individuais, com jogadores rápidos que entraram, Bismarck, Rogerinho, né, o Matheus Anderson tá deixando a desejar, né, na equipe do Botafogo, já faz uns, dois a três jogos, que não vem bem o Matheus Anderson. Tem muita qualidade técnica, é, né, à toa que o Suryan confia muito no Matheus Anderson, mas, é, tá deixando muito a desejar. Eu teria substituído o Matheus Anderson, né, por, é, o próprio Rogerinho. Mas, ele tirou o Gerson Magrão, paciência, porque o Botafogo saiu esgotado fisicamente, né. Então, é, é, o Botafogo fez um excelente segundo tempo. Faltou a vitória, a vitória do torcedor. O Botafogo morreu muito, buscou a vitória, jogadores estão de parabéns. É, tem que consertar a questão defensiva do Botafogo, não dá pra levar gol na área, na área, é, na pequena área. Pra mim, o goleiro morto é a dupla de taga, faz a jogada do Náutico, né. O Náutico muito forte, é, nas, nas, nas jogadas aéreas, né, também o Jael e o próprio Vitor Ferraz, né. O Náutico é um, um, um equipe de qualidade. Agora, sentiu a partida, que o Botafogo teve muito volume de jogo. Correu muito, muitas jogadas individuais, foi pra cima da equipe do Náutico. Aí, eles sentiram, sentiram muito o jogo, principalmente no segundo tempo. Agora, o Botafogo, é, é, deveria aproveitar mais as oportunidades, né. As finalizações, né, ter mais paciência na troca de passos. Agora, quando o Botafogo tem a posse de bola, falta movimentação dos seus jogadores de um meio e do ataque. Isso não aconteceu no primeiro tempo, já no segundo, não. Todo jogador que tinha a posse de bola, os outros jogadores que não estavam com a posse de bola, tinham boas movimentações e davam a opção das jogadas, ela ser desenvolvida, desenvolvida, é, no ataque. Então, o Botafogo tá de parabéns pelo segundo tempo, pela entrega, pela entrega de cada jogador. Eles saíram, saíram exaustos fisicamente, buscaram a vitória o tempo inteiro. Não faltou garra, não faltou determinação. Não faltou vontade de ganhar. Não faltou vontade de ganhar. Botafogo com muita vontade em campo. Agora, é, tem que consertar algumas coisas corriqueiras que vêm acontecendo no Botafogo. Principalmente, esses gols e, é, o Botafogo não pode levar o gol inicial. E o Botafogo vem levando, a cada jogo, ele leva o primeiro gol e depois vai buscar o empate e tentar a vitória. Isso aconteceu em alguns jogos da Série C. O Botafogo tem que mudar no placar da partida pra ter mais tranquilidade, colocar a bola no chão, fazer troca de passos, triangulações, né? Mais movimentação no ataque. Faltou o Thiago Reis no jogo, né? Pra mim, o Thiago Reis deveria ter uma melhor desvoltura, brigar com os zagueiros. Como eu falei no comentário, no intervalo, né? O Surian, ele, mais uma vez, ele mostrou, na minha particularidade, nas substituições, que poderia ser melhor. Eu não tiraria o Jailson, vou repetir. Não tiraria o Jailson. Eu só colocaria o Bismarck no jogo, como ele colocou, né? No lugar do... Me relembra aí, ele colocou o Bismarck no lugar do... Ele tirou o... O Thiago Reis. Eu disse até na transmissão. O que o Bismarck fez em sete minutos, o Thiago Reis não fez em cinquenta. Não fez o primeiro tempo todo, né? Cinquenta minutos. Pois é. Então, o Surian, eu acho que ele se equivocou. Poderia ter deixado o Jailson no segundo tempo, pelo menos dez, quinze minutos, pra ver qual era a desenvoltura de Jailson, ver se Jailson continuava com o que ele fez no primeiro tempo. Eu acho que a dupla Bismarck e Jailson daria mais certo do que o Mosquito. O Mosquito poderia entrar depois, com algum tempo. Agora, eu repito, o Mosquito não entrou mal na partida. Entrou bem. Então, o Botafogo precisa ganhar em casa. A verdade é essa. Esse empate saiu com gostinho de derrota, mas foi um empate, um ponto que os jogadores buscaram, lutaram, né? Quem é o melhor do Botafogo hoje, pra você? Não, pra mim, é o Wesley Dias e Netinho. Pra mim, os dois jogadores. E o Jéssio Magrão agora, que fez uma ótima partida também. Pra mim, os três jogadores melhores do elenco do Botafogo. O Ronaldo não tem como escolher, né? É, do lado com o Souza, né? O Souza, no meio de campo, ele tem muita categoria, muita técnica, muita força física, né? E o próprio Vitor Ferraz. Mas ele teve um marcador hoje, né? O Wesley Dias e o Nato. Não deixou. E o Netinho também, Lima. O Netinho fez um excelente jogo. Correu muito. Jogo todo, né, rapaz, Netinho? E bate as faltas muito bem. Boa finalização o Netinho tem. E o Botafogo, eu acho que tá no caminho certo. Vai vir algumas contratações, como o presidente próprio falou aqui no intervalo. Vai vir contratações de atacante, mais um zagueiro, não sei. Eu não sei qual é o pensamento da gestão do clube Botafogo. Mas, fazendo algumas contratações pontuais, Botafogo vai terminar a primeira fase no G8 e vai brigar pelo acesso. Não é nada desesperador. Eu não acho que ninguém tem que ficar com aquela opinião negativa. Eu acho que tem que ter positividade. O Botafogo tá no caminho certo, trabalhando, o jogador lutando. Todo mundo se entregou dentro de campo. Isso é muito importante. Um empate, óbvio. É um empate, vamos dizer, triste. Que poderia sair a vitória do Botafogo. Mais paciência, né? Pode buscar esses pontos fora e trabalhar, descansar a equipe. Trabalhar esses erros que aconteceu. Principalmente o sistema defensivo em bolas alçadas da equipe do Botafogo. E buscar a sua primeira vitória dentro de casa contra a equipe do Paixão do Lima. Bom, esse João Bosco Sátiro, terminando aqui a sua análise, torcedor indo pra casa, curtindo a transmissão da campeã do Ibope. Eu digo e repito, como é bom ser campeã. Campeã no Ibope. O ano passado e esse ano, estamos nessa casa, muito bem acolhidos. Nós fomos, eu, Wellington, João Bosco e o complemento do Oscar, do Kaká, da Vitória. Essa equipe fantástica. DJ Juninho chegou pra somar cada vez mais. Juninho também é campeão do Ibope, né? Juninho também pode bater no peito e tem orgulho. Juninho é fera. Márcio Silva, meu vereador lá em Cabedelo, rapaz. O jogo tava tão emocionante aqui, viu, Márcio? Juninho é fera, né, Lima? É verdade. Juninho... Record. É recorde hoje. Essa transmissão vai ficar na história da imprensa esportiva da Paraíba, do Nordeste e do Brasil. Record de pessoas ao vivo assistindo e ouvindo... Simultane no YouTube. ...o melhor narrador do Brasil. Deixa eu pedir perdão aqui. O que foi? E mandar um abraço especial pra Cleonô Colasso. Ele é seu fã. Ô, Cleonô, obrigado. Cleonô Colasso, lá do Hospital Clementino Fraga. Um abraço pra ele. Um abraço especial pra ele. Isso, valeu, Cleon. Um abraço pro Gilberto Lira também. Pé quente, viu? Veio aqui, ganhamos no Ibope e ganhamos também na internet. Saindo do Almeidão, Mago Hitler, Seu Hélio. Que saudade de Seu Hélio, que é o pai do Hitler. A irmã dele, que é a Alana. E a Janu, a esposa do Maguinho. Todos na audiência da Manaíra Band News FM. Muito obrigado, viu? Tô na escuta. Douglas Lima, melhor leitura pro jogo de João Bosco. Douglas Lima, filho do nosso saudoso, eterno Cláudio Lima, que vive para sempre. Douglas é meio suspeito, né? Porque é amigo meu particular, irmãozinho. Eu considerava o pai dele demais. É verdade. Xaropinho, Glaucio. Esse é amigo de infância lá de José América. Mandar um abraço especial pra ele e pra toda a família, né? Do Douglas. Verdade. Amigos, obrigado. Obrigado. Primeiro lugar no Ibope. Só deu uma na ira Band News. Obrigado ao pessoal da rede oficial também lá de Maceió, que bombou com o nosso áudio. A equipe do nosso querido Feridiano. Torcedor que tá assistindo a gente, em nome da TVBet. Obrigado, TVBet. Obrigado, Bessa Grill. Alô, Beto. Grande abraço a Beto, Dona Fernanda, ao Vinícius, todos os garções do Bessa Grill. Obrigado, né? Por patrocinar a melhor equipe do Brasil. A Manaíra Band News é a melhor da Paraíba e a melhor do Brasil. Primeiro lugar no Ibope. Só deu a gente. As outras... Tchau, papai. Ó, final da nossa jornada esportiva. Agradecimentos especiais, claro, nessa transmissão desde as cinco da tarde, ao lado de Wellington Alves, nas reportagens de Vitória Soares. Os comentários de João Bosco Sátiro. E na central tem ele que vai encerrar hoje. Ele vai estar passando a tabela do campeonato, nosso querido Oscar Neto. A você, DJ Juninho, que Deus te abençoe. Belíssimo trabalho que você também tá fazendo na transmissão da Prefeitura Municipal de Santa Rita com aquele São João. Vai começar o de Patos hoje, esse final de semana é só música. Já começou o de Patos. Já começou o de Patos hoje. Natanzinho, Nari Fernandes. Somente. É, somente, né? Prefeito Nabô tá de parabéns fazendo um grande santo. Ô, saudade daquele corente. Eu vou pra lá, viu? Sexta-feira, se Deus quiser. Gente, final da transmissão esportiva aqui no estúdio. Aqui no estádio. Mas você continua com ele. Oscar Neto, você chega pra encerrar a nossa transmissão num dia de recorde. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos pela grande audiência massacrante. Massacramos a concorrência no canal do YouTube e no Dio 103,3. Fazer o quê, né? Primeiro lugar no Ibope. Tem que engolir. Tem que engolir a melhor equipe de esportes da Paraíba. Obrigado, Joyce Raul Schulte. Obrigado, Cacá Martins, Fábio Albuquerque e Sávio Romero. Essa equipe da retaguarda que tanto trabalha o pessoal do comercial, da OPEC, que trabalham muito em prol dessa equipe maravilhosa. Yuri Queiroga, tá voltando pra cidade de Souza. Vai descansar no colo da sua família. Yuri, você também é campeão, viu? Você é pé quente, né? A chegada do Yuri Queiroga chegou aqui, viu? As luzes do Almeidão foi as lágrimas quando ele viu lá de cima. Nossa, Cacá Barbosa também. Cacá Barbosa também é grande campeão. Esse é fera. Esse é fera também, nosso muito obrigado. Valeu, Didier Juninho. Eu encerro a transmissão dizendo o seguinte. Vamos pra cima. Essa é apenas a décima rodada. Tem mais nove, tem mais vinte e sete pontos pro Botafogo e correr atrás e conquistar pelo menos aí os vinte. Vamos pra cima. Eu acredito. Você acredita. Obrigado. A grande plateia esportiva de todo o meu Brasil. Com forró de Chico Forrosado e tudo hoje. Valeu, galera. Oscar Neto, você encerra. Alô, torcedor. Obrigado. Lutar sempre. Vencer talvez. Desistir jamais. Somos a equipe campeã do Ibope e campeã na transmissão do canal do YouTube hoje. Tchau, pessoal. Até amanhã no Band News na área. Agora dez horas e trinta e um minutos. Não vai dar tempo de passar a tabela toda. Já são dez e trinta e um. Precisamos devolver pra rede. Mas com esse empate o Náutico desce para a quinta colocação com quinze pontos. E o Botafogo da Paraíba volta ao G8 na sétima colocação com quatorze pontos. Ainda está rolando a bola pra São Bernardo e volta redonda. Volta redonda um a zero. Nesse momento vem sendo fora de casa a equipe do São Bernardo. E amanhã é o jogo que foi adiado por conta de falta de demarcação no estádio. No Rei Pelé o CSA vai enfrentar a Aparecidência às três da tarde. Uma boa noite a todos. A você que veio de fora do estado uma boa viagem de volta. E ao torcedor do Botafogo também uma boa volta pra casa. Até amanhã, seis da manhã, Expresso Band News Manaíra com Cacá Barbosa. E detalhes ainda dessa série C pra você. Boa noite.